As Crônicas de Nárnia, A Cadeira de Prata, para Nicolas Hardy, capítulo 1, Atrás do Ginásio. Era um dia tristonho de outono e Gil Polly estava chorando atrás do ginásio de esportes. Chorava porque alguém andara mexendo com ela. Como não vou contar uma história de escola, tratarei de falar o mais depressa possível sobre o colégio de Gil, assunto que não é nada simpático. Era um colégio experimental para meninos e meninas. Os diretores achavam que as crianças podiam fazer o que desejassem. Infelizmente, porém, havia uns 10 ou 15 da turma que só queriam atormentar os outros. Lá acontecia de tudo, coisas horríveis que numa escola comum seriam descobertas e punidas. Mas ali não. Mesmo que se descobrisse quem as havia feito, o responsável não era expulso nem castigado. O diretor achava que se tratava de interessantes casos psicológicos e passava horas conversando com tais alunos. E estes, se encontrassem uma resposta adequada para dizer ao diretor, acabavam se tornando privilegiados. Por isso, Gil estava chorando naquele dia tristonho de outono, na alameda úmida que vai do fundo do ginásio de esportes à mata de arbustos. Ainda não tinha acabado de chorar, quando assoviando, um menino surgiu do canto do ginásio, mão nos bolsos, quase dando um tropeção nela. — Está cego? — Perguntou Gil. — Opa, desculpe, também não precisava. E aí notou a cara da menina. — Ei, Gil, o que há com você? Gil só fez uma careta. A careta que a gente faz quando quer dizer alguma coisa, mas sente que vai acabar chorando se falar. — Só podem ser eles, como sempre — disse o menino, carrancudo, afundando ainda mais as mãos nos bolsos. Gil concordou com a cabeça. Não era preciso falar mais nada. Já sabiam de tudo. — Olha aqui — disse o menino — de nada adianta que nós... Falava como quem começa um sermão. Gil irrompeu numa crise de nervos, o que é comum acontecer às pessoas quando são interrompidas durante um acesso de choro. — Deixe-me em paz e cuide da sua vida. — Ninguém lhe pediu para meter o bico. — Você é mesmo muito bacana para me ensinar o que eu devo fazer. — Vai dizer na certa que a gente deve chaleirar eles, fazer o que eles quiserem. — Como você faz? — Caramba, Gil — disse o menino, sentando-se na relva espessa e pulando logo, pois a relva estava toda molhada. Seu nome, infelizmente, era Eustáquio Mísero, mas não era um mau sujeito. — Gil, você está sendo injusta. Por acaso eu fiz alguma coisa ruim este ano? Não fiquei do lado do Daniel no caso do coelho? E não guardei segredo no caso da Gabriela, mesmo debaixo de torturas? E não fiquei? — Não sei, nem quero saber — soluçou Gil. Eustáquio, vendo que ela ainda não estava bem, ofereceu-lhe uma pastilha de hortelã e começou a chupar outra. Gil já enxergava tudo com mais clareza. — Desculpe, Eustáquio. Confesso que só falei aquilo de maldade. Você foi muito bonzinho este ano. Então, esqueça o ano passado. Admito que já fui um sujeito muito diferente. Poxa vida, como eu era chato. Para ser franca, era mesmo. Acha que eu mudei? Acho. E não sou só eu que acho. Todo mundo diz o mesmo. Ainda ontem, no quarto, Eleonor ouviu Adélia dizer que você está mudado e que iam pegá-lo no ano que vem. Eustáquio sentiu um tremor. Todos, no colégio experimental, sabiam o que era ser pego pela turma da pesada. Por que você era tão diferente no ano passado? Aconteceram comigo coisas estranhíssimas, disse Eustáquio, misterioso. — Como assim? Ele ficou calado durante um tempão. — Escute, Gil. Tenho ódio deste lugar. Mais do que uma pessoa pode ter ódio de qualquer coisa. Você também, não é? Ora, se tem. Assim sendo, acho que posso ter toda a confiança em você. Quanta gentileza. Pois é. Mas acontece que é um segredo. Pra lá de assustador. Gil, você é boa de acreditar em coisas? Quer dizer, nas coisas que fariam os outros aqui cair na gargalhada? — Nunca me aconteceu. — Mas acho que sou. Iria acreditar em mim se eu dissesse que já estive fora deste mundo? Não estou entendendo bulhufas. Bem, vamos esquecer os mundos. Suponha que eu dissesse que já estive num lugar onde os animais sabem falar. E onde há um encantamento, dragões. Bem, essas coisas que aparecem nos livros de fadas. Eustáquio sentia-se como um novelo embaraçado. Um novelo vermelho. — Como você chegou lá? Perguntou Gil, também um pouco encabulada. — Da única maneira possível. Magia. Eu estava com dois primos meus. Fomos simplesmente levados. Assim. Eles já tinham estado lá antes. Como tinham passado a coxichar, era mais fácil acreditar. Mas, repentinamente, Gil foi apanhada por uma tremenda suspeita. Tão violenta que, por um instante, virou uma onça. Se eu descobri que está querendo me fazer de boba, nunca mais falo com você durante toda a minha vida. Nunca, nunca, nunca. Juro que não estou. Juro por tudo que é sagrado. Está bem. Eu acredito. E promete me contar? E promete não contar pra ninguém? Quem é que você está pensando que eu sou? Estavam muito nervosos. Mas, quando Gil olhou em torno e reparou o céu tristonho de outono, mas as folhas gotejando, e lembrou-se de que não havia esperança no colégio experimental, faltavam ainda onze semanas para as férias. Diz. Mas, afinal de contas, de que adianta? Não estamos lá. Estamos aqui. E não há nenhum jeito de ir pra lá. Ou há. É por isso mesmo que estamos aqui conversando. Quando voltei do tal lugar, alguém disse que os meus dois primos nunca mais iriam lá. Era a terceira vez que iam, entende? Mas esse alguém não disse que eu não ia voltar. Se não disse, é porque achava que eu ia voltar. Não me sai da cabeça a ideia de que nós poderíamos dar um jeito para que a magia aconteça de novo? Eustáquio fez que sim. Quer dizer que a gente podia desenhar um círculo no chão, escrever umas letras dentro e recitar umas fórmulas mágicas? Eustáquio ficou atento por um instante. Estava pensando em coisa parecida. Mas agora estou vendo que esse negócio de círculo e de fórmulas não dá certo. Só há uma coisa a fazer. Temos de pedir a ele. Quem é ele? Lá naquele lugar, ele é chamado de Aslan. Mas vamos em frente. Ficamos um ao lado do outro. Assim. E estendemos os braços para a frente com as palmas das mãos viradas para baixo. Como fizeram na ilha de Ramandu. Ilha de quê? Depois eu conto. Acho que ele gostaria que olhássemos para o oriente. Onde é o oriente? Sei lá. Gozado. As mulheres não sabem nada de pontos cardeais. Você também não sabe. Replicou Gil indignada. Sei. Sei e muito bem. É só você não me interromper. Já vi tudo. Lá é o oriente. Onde estão aquelas árvores. Agora você tem de repetir minhas palavras. Que palavras? As palavras que eu vou dizer, é claro. Agora. Aslan. 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 Repetiu Gil. Por favor. Deixe que nós dois. Nesse momento. Uma voz do outro lado do ginásio gritou. Gil. Eu sei onde ela está. Só pode estar choramingando atrás do ginásio. Vou pegar ela. Gil e Eustáquio entreolharam-se. E mergulharam debaixo das árvores. E começaram a escalar a encosta íngreme da mata. De arbustos. A uma velocidade de campeões. Devido aos curiosos métodos de ensino do colégio experimental. Lá não se aprendia muito matemática ou latim. Mas todos sabiam desaparecer rapidamente e sem ruído. Quando eles estavam atrás de alguém. Depois de um minuto de correria, divertiram-se. Depois de um minuto de correria, detiveram-se para ouvir e concluíram que continuavam sendo perseguidos. Se ao menos a porta estivesse aberta, suspirou Eustáquio. E Gil concordou com a cabeça. No fim da mata de arbustos, havia um alto muro de pedra. Com uma porta que dava para um terreno relvado. Essa porta quase sempre estava trancada. Mas já fora encontrada aberta uma outra vez. Ou só uma vez, quem sabe. Mas sempre havia uma grande esperança de que não estivesse trancada. Seria a oportunidade maravilhosa para que os alunos, sem ser percebidos, escapassem dos domínios do colégio. Gil e Eustáquio, fatigados e desarrumados, pois tinham corrido quase de gatinhas por debaixo das árvores, chegaram ofegantes ao muro. A porta fechada como de hábito. Não vai adiantar nada, disse Eustáquio, com a mão na maçaneta, para suspirar em seguida. Oh, a porta abriu-se, e eles, que não desejavam outra coisa, agora ficaram apalermados, pois deram com uma paisagem muito diferente da que esperavam. Esperavam encontrar uma encosta cinzenta, indo juntar-se ao céu tristonho do outono. Em vez disso, feriu-lhes os olhos o clarão do sol, que entrava pelo portal como a luz do verão, quando se abre a porta da garagem. As garotas deslizavam como contas pela relva. Via-se melhor o rosto de Gil, lambuzado de lágrimas. A luz do sol parecia chegar de um mundo diferente, mas macia era a relva. Umas coisas reluziam no céu azul, como joias ou borboletas gigantescas. Apesar de esperar por alguma coisa parecida, Gil sentiu-se amedrontada. Eustáquio demonstrava o mesmo, dizendo com dificuldade. — Vamos, Gil. Será que podemos voltar? Não há perigo? Uma voz gritou lá de trás, cheia de maldade e escárnio. — Já sei que você está aí, Gil. Não adianta se esconder. Era a voz de Edith, que não pertencia à turma da pesada, mas era subserviente e delatora. — Depressa, exclamou Eustáquio, segura em minha mão. Antes que ela soubesse bem o que estava acontecendo, foi puxada para fora dos domínios do colégio, dos domínios do seu país, dos domínios do mundo. A voz de Edith sumiu de repente, como se apaga a voz de um rádio que se desliga. — Outro som dominou os ares. Vinha das coisas que reluziam no alto. Pássaros, para dizer a verdade, faziam um barulho de algazarra, que, no entanto, parecia música, música de vanguarda, de que a gente não gosta logo. Contudo, apesar da cantoria, havia, envolvendo tudo, uma espécie de silêncio profundo. Este, combinado à leveza do ar, levou Gil a imaginar se não estariam no cume de uma alta montanha. Segurando a mão da menina, Eustáquio avançava. Arregalavam os olhos para todos os lados. Árvores imensas, mais altas do que cedros, erguiam-se à direita e à esquerda, deixando abertas algumas brechas para a visão. Sempre a mesma paisagem, relva lisa, pássaros de cor amarela, com azulados de libélulas, ou plumagem de arco-íris e sombreados azuis, e o vazio era uma floresta solitária. Na frente, não havia árvores, só o céu azul. Caminharam sem falar, até que Gil ouviu a voz de Eustáquio. — Cuidado! — e viu-se empurrada para trás. Estavam à beira de um precipício. Gil era uma dessas meninas felizes, que possuem a cabeça boa para grandes alturas. Podia parar sem tremer, à beira de um abismo. Não gostou, portanto, do puxão de Eustáquio, como se eu fosse uma criança. E soltou a mão do companheiro. Notando que ele ficou branco, chegou a sentir desprezo. — O que é que há? E para mostrar que não tinha medo, parou na beiradinha do precipício, uns palmos além da própria coragem, e olhou para baixo. Só então percebeu que Eustáquio tinha razão de ficar branco, pois não há, em nosso mundo, um penhasco como aquele. Imagine-se à beira do precipício mais alto que você conheça. Imagine-se olhando lá para baixo. Pense agora o seguinte. O abismo não acaba onde devia acabar, mas continua. Mais fundo, mais fundo, vinte vezes mais fundo. E lá embaixo você nota umas coisinhas brancas. À primeira vista parecem carneiros. Olhando melhor, descobre que são nuvens, nuvens imensas e gordas. Enfiando o olhar entre as nuvens, você consegue, afinal, ver um pouquinho do fundo do abismo. Mas é tão distante que se torna impossível afirmar se é feito de relva, de árvores, de terra ou de água. Gil ficou olhando de boca aberta. Não deu um passo para trás por medo do que Eustáquio iria pensar, mas decidiu logo. Que me importa o que ele vai pensar, o jeito era afastar-se daquele abismo e nunca mais zombar de quem tem medo de altura. Tentou, mas não conseguiu sair do lugar. As pernas pareciam feitas de massa. Estava tudo dançando diante de seus olhos. — O que está fazendo, Gil? — Caia fora daí, sua boboca! — gritou Eustáquio. Mas a voz parecia vir de muito longe. Sentiu que ele procurava agarrá-la. Gil, no entanto, não tinha mais o domínio dos braços e das pernas. Houve um instante de agonia na ponta do penhasco. O medo e a tontura impediam que ela soubesse de fato o que estava fazendo. Mas de duas coisas se lembraria a vida toda. E sonharia com elas. Uma de que se libertara com um safanão das mãos de Eustáquio. Outra de que Eustáquio, no mesmo instante, tinha perdido o equilíbrio, precipitando-se com um grito de terror em pleno abismo. Felizmente, não teve tempo de pensar no que havia feito. Um imenso animal de cores brilhantes apareceu à beira do precipício. Estava deitado e coisa estranha, soprando. Não estava rugindo ou bufando. Simplesmente soprando com a boca escancarada, como se fosse um aspirador de pó trabalhando para fora. Gil estava tão perto da criatura que podia sentir as vibrações no próprio corpo. Por pouco, não desmaiou. E até queria desmaiar. Mas o desmaio não depende da nossa vontade. Por fim, lá embaixo, viu um pontinho escuro afastando-se do penhasco, flutuando ligeiramente para cima. À medida que subia, mais se afastava, movendo-se a grande velocidade, até que Gil acabou por perdê-lo de vista. Parecia que a criatura, ao lado, soprava o pontinho para longe. Virou-se e olhou. A criatura era um leão. Capítulo 2 A missão de Gil Sem olhar para Gil, o leão levantou-se e deu uma última soprada. Depois, satisfeito com seu trabalho, voltou-se e entrou lentamente na floresta. Só pode ser um sonho. Tem de ser um sonho, disse Gil, para si mesma. Vou acordar agorinha mesmo. Mas não era sonho. A gente nunca devia ter atravessado o portão. Duvido que Eustáquio conheça melhor este lugar do que eu. E se conhecia, não tinha nada que me trazer para cá, sem me dizer antes como era. A culpa não é minha se ele caiu no abismo. Se tivesse me deixado em paz, não teria acontecido nada. Lembrou-se novamente do berro de Eustáquio ao cair. E debulhou-se em lágrimas. Chorar funciona mais ou menos enquanto dura. Porém, mais cedo ou mais tarde, é preciso parar de chorar e tomar uma decisão. Ao parar, Gil sentiu uma sede enorme. Havia chorado de cara contra o chão, mas agora estava sentada. As aves no chão cantavam mais. O silêncio seria total. As aves não cantavam mais. O silêncio seria total. Não fosse um barulhinho insistente que parecia vir de longe. Ouviu com atenção e teve quase certeza de que se tratava de água corrente. Levantou-se e olhou em torno, atenta. Nenhum sinal do leão. Mas com tantas árvores por ali, podia ser que ele estivesse por perto. A sede era intolerável e ela juntou coragem para localizar a água. Na ponta dos pés, escondendo-se de árvore em árvore, espreitando por todos os cantos, avançou. A floresta estava tão quieta que não era difícil descobrir de onde vinha o ruído. Numa clareira, corria o riacho, brilhante como o espelho. Apesar da visão da água multiplicar sua sede, não correu logo para beber. Ficou paradinha, como se fosse de pedra, boca aberta. O motivo, o leão estava postado exatamente à beira do riacho, cabeça erguida, patas dianteiras esticadas. Não havia dúvida de que a vira, pois olhou dentro dos olhos dela por um instante e virou-se para o lado, como se a conhecesse há muito tempo e não precisasse dar-lhe muita atenção. Ela pensou. Se está com sede, beba. Eram as primeiras palavras que ouvia, desde que Eustáquio falara com ela à beira do abismo. Por um segundo, procurou descobrir quem falara. A voz voltou. Se está com sede, venha e beba. Lembrou-se naturalmente do que disser Eustáquio sobre os animais falantes daquele outro mundo e percebeu que era a voz do leão. Não se parecia com a voz humana. Era mais profunda, mais selvagem, mais forte. Não ficou mais amedrontada do que antes, mas ficou amedrontada de um modo diferente. Não está com sede? Perguntou o leão. Estou morrendo de sede. A resposta do leão não passou de um olhar e um rosnado baixo. Era Gil? Era. Gil se deu conta disso ao defrontar o corpanzil, como pedir a uma montanha que saísse do seu caminho. O delicioso murmúrio do riacho era de enlouquecer. Você promete não fazer nada comigo, se eu for? Não prometo nada, respondeu o leão. A sede era tão cruel que Gil deu um passo sem querer. Você come meninas? Perguntou ela. Já devorei meninos e meninas, homens e mulheres, reis e imperadores, cidades e reinos, respondeu o leão, sem orgulho, sem remorso, sem raiva, com a maior naturalidade. Perdi a coragem, suspirou Gil. Então vai morrer de sede. Oh, que coisa mais horrível, disse Gil, dando um passo à frente. Acho que vou ver se encontro outro riacho. Não há outro, disse o leão. Jamais passou pela cabeça de Gil duvidar do leão. Bastava olhar para a gravidade de sua expressão. De repente, tomou uma resolução. Foi a coisa mais difícil que fez na vida. Mas caminhou até o riacho, ajoelhou-se e começou a apanhar água na concha da mão. A água mais fresca e pura que já havia bebido. E não era preciso beber muito para matar a sede. Antes de beber, havia imaginado sair em disparada logo depois de saciada. Percebi agora que seria a coisa mais perigosa. Ergueu-se de lábios ainda molhados. — Venha cá, disse o leão. E ela foi. Estava agora quase entre as patas dianteiras do leão, olhando-o diretamente nos olhos. Mas não aguentou isso por muito tempo e desviou o olhar. — Criança humana? disse o leão. — Onde está o menino? — Caiu no abismo, respondeu Gil, acrescentando. — Senhor, não sabia como tratá-lo e seria uma desfeita não lhe dar tratamento algum. — Como foi isso? Ele estava querendo me segurar para eu não cair. — Por que você chegou tão perto do abismo, criança humana? — Eu queria fazer bonito, senhor. — Gostei da resposta, criança. — Não faça mais isso. — Pela primeira vez, a face do leão mostrou-se um pouco menos severa. — O menino está bem. Foi soprado para Nárnia. — A sua missão é que ficou mais difícil. — Qual missão, por favor? — A missão que me fez chamá-los aqui, fora do mundo de vocês, já ficou intrigadíssima. A Gil ficou intrigadíssima, achando que o leão a tomava por outra pessoa. Não tinha coragem de revelar isso, apesar de sentir que podia dar uma confusão medonha. — Diga o que está passando. Diga o que está pensando, criança. — Eu estava imaginando, quer dizer. — Não está havendo um engano? — Acontece que ninguém chamou a gente aqui. Nós é que pedimos para vir. Eustáquio disse que devíamos chamar alguém. Não me lembro do nome. E que esse alguém, talvez, nos deixasse entrar. Foi o que fizemos. E então, encontramos a porta aberta. — Não teriam chamado por mim, se eu não houvesse chamado por vocês. — Então, o senhor é o alguém? Perguntou Gil. — Sim, mas ouça, qual é a sua missão? Longe daqui é o reino de Nárnia. Ali vive um velho rei, que anda em aflição por não deixar um filho, um príncipe de seu próprio sangue, que venha ser rei depois dele. Não tem herdeiro, pois seu único filho foi sequestrado há muitos anos. — Ninguém em Nárnia sabe onde está esse príncipe ou mesmo se continua vivo. — Mas está vivo. — Ordeno que vocês procurem o príncipe até encontrá-lo, para trazê-lo de volta, ou até morrerem, ou até voltarem a seu próprio mundo. — Mas como? — Perguntou Gil. — Vou lhe dizer. Estes são os sinais pelos quais hei de guiá-la na sua busca. — Primeiro, logo que Eustáquio colocar os pés em Nárnia, encontrará um velho e grande amigo. — Deve cumprimentar logo esse amigo, se o fizer, vocês dois terão uma grande ajuda. — Segundo, vocês devem viajar para longe de Nárnia, para o norte, até encontrarem a cidade em ruínas dos gigantes. — Terceiro, encontrarão uma inscrição numa pedra da cidade em ruínas, devendo proceder como ordena a inscrição. — Quarto, reconhecerão o príncipe perdido. — Caso o encontrem, pois será a primeira pessoa, em toda a viagem, a pedir alguma coisa em meu nome, em nome de Aslan. O leão parecia ter acabado de falar. Gil achou que devia dizer alguma coisa. — Certo, muito obrigada. — Criança, disse o leão, com a voz mais amável do que antes, talvez não esteja tão certo quanto você imagina. Seu primeiro cuidado é lembrar-se de tudo. — Repita para mim, pela ordem, os quatro sinais. Gil não se saiu muito bem. O leão a corrigiu e fez com que repetisse outra vez, e mais outra, e mais outra, até que a menina decorou tudo direitinho. Mostrava-se pacientíssimo, e Gil teve a coragem de perguntar. — Por favor, como é que eu vou para a Nárnia? — De sopro. Vou soprá-la para o oeste, como soprei a Eustáquio. Será que eu chego a tempo de contar-lhe o primeiro sinal? — Aliás, acho que isso não tem importância. Se ele encontrar um velho amigo, fatalmente irá falar com ele. — É ou não é? — Você não tem tempo a perder. Tem de ir imediatamente. Venha. Caminhe até a beira do abismo. Se não havia tempo a perder, a culpa era de Gil, e ela sabia disso. Se eu não tivesse bancado a boba, Eustáquio e eu teríamos ido juntos, e ele também teria ouvido as instruções todas. Era assustador chegar à beira do abismo, principalmente porque o leão não ia na frente, mas ao lado dela, e sem fazer o menor ruído com as patas. Já perto do precipício, ouviu uma voz atrás de si. Fique quieta. Daqui a pouco, soprarei. Antes de tudo, lembre-se dos sinais. Repita-os ao amanhecer, antes de dormir, e caso acordar durante a noite. Por mais estranhos que sejam os acontecimentos, de maneira alguma deixe de obedecer aos sinais. Em segundo lugar, aviso-a de que falei aqui na montanha, com a maior clareza, não o farei sempre em Nárnia. O ar aqui na montanha é limpo, e aqui o seu espírito também é limpo. Em Nárnia, o ar está mais pesado. Cuidado para que o ar pesado não confunda seu espírito. Os sinais que aprendeu aqui surgirão sob formas bem diferentes ao depará-los lá. É importantíssimo conhecê-los de cor e desconfiar das aparências. Lembre-se dos sinais. Acredite nos sinais. Nada mais importa. Agora, filha de Eva, adeus. A voz tornara-se mais branda ao fim da fala, e agora sumira de todo. Gil olhou em torno. Para seu espanto, viu o penhasco mais de cem metros lá atrás. O leão era um pontinho dourado. Ela havia cerrado os dentes e fechado os punhos, esperando uma terrível lufada. Mas o sopro do leão foi tão delicado que ela nem chegou a notar o momento em que deixou a terra. Sentiu medo só por um instante de medo. Era tão longe o mundo lá embaixo que não podia ter com ele a menor relação. Flutuar na respiração do leão era uma delícia. Podia deslizar de frente ou de costas. Revirar-se à vontade como se fosse dentro d'água. Não havia vento e o ar era cálido. Sem barulho e sem turbulência, era uma sensação bem diferente do que a de viajar de avião. Parecia mais como uma viagem de balão. Até melhor, mas Gil nunca entrara num balão. Ao olhar para trás, podia avaliar a altura da montanha onde estivera. Perguntava a si mesma como uma montanha tão colossal não estava coberta de neve e gelo. Essas coisas deviam ser diferentes naquele mundo. Olhando para baixo, não podia distinguir se estava flutuando sobre o mar ou sobre a terra. Tão alto estava. Nossa, os sinais, disse subitamente. Melhor repeti-los. Passou por um estado de pânico durante dois segundos. Mas ainda era capaz de dizer os sinais com perfeição. Estava tudo bem, pensou. Recostando-se no ar como se fosse um sofá e dando um suspiro de satisfação. Bem, disse Gil, para si mesma algumas horas mais tarde. Devo confessar que dormi. Dormi no ar. Veja só. Será que isso já aconteceu a alguém no mundo? Acho que não. Ora bolas. Vai ver que o Eustáquio também dormiu. Nessa mesma rota, só um pouquinho antes de mim. Vou dar uma espiada lá embaixo. Parecia uma vasta planície azul escura. Não se percebiam montes, mas havia coisas esbranquiçadas que se moviam devagar. Devem ser nuvens, pensou, mas muito maiores que as do abismo. São maiores porque estão mais perto. Devo estar indo para baixo. Que sol chato! O sol que estava lá no alto no começo da viagem feria-lhe os olhos baixinho à sua frente. Eustáquio tinha razão quando disse que Gil, não sei se as meninas em geral, não era muito entendida em pontos cardeais. Se o fosse, ao sentir o sol nos olhos, deveria saber que viajava na direção oeste. Olhando a planície azul lá embaixo, notou que existiam aqui e ali uns pontos bem brilhantes, mais pálidos. É o mar, pensou, os pontos devem ser ilhas. E eram. Teria sentido inveja se soubesse que Eustáquio já havia apreciado aquelas ilhas de um navio e até percorrido uma ou outra. Mais tarde, começou a observar pequenas rugas na planura azul. Rugas que deveriam ser ondas imensas se estivesse entre elas. Mas, juntando-se ao horizonte, estendia-se uma linha cada vez mais espessa e acentuada. Era o primeiro sinal da grande velocidade em que viajava. A linha que se acentuava, ela sabia, só podia ser a terra. Súbito, da esquerda, pois o vento era sul, uma grande nuvem branca veio a seu encontro, na mesma altura em que ela se achava. Antes de saber onde se encontrava, mergulhou naquele nevoeiro frio e úmido. Por um instante, nem conseguiu respirar. Foi piscando que encontrou, do outro lado, a luz do sol. Suas roupas estavam molhadas. Vestia um casaco esporte, suéter, saia, calça, meias e bonitos sapatos. Foi descendo, descendo e notou com surpresa alguma coisa pela qual já devia estar esperando. Ruídos. Até aquele instante, viajara em absoluto silêncio. Agora, pela primeira vez, ouvia o muralhar das ondas e o grito das gaivotas. Sentia também o cheiro do mar. A terra estava cada vez mais próxima, com montanhas à frente e à esquerda. Eram baías e cabos, campos, matas e praias. O espraiar das ondas, cada vez mais intenso, abafava os demais alaridos do mar. A terra surgiu bem à frente. Estava chegando à desembocadura de um rio. Voava a poucos metros da água. A crista de uma onda golpeou-lhe os pés e a espuma molhou seu corpo. Já perdia velocidade. Deslizava na direção da margem esquerda do rio. Havia tanta coisa pra ver, que era impossível observar tudo. Um lindo relvado, um navio tão brilhante, que parecia uma joia imensa. Torres e ameias, bandeiras agitando-se ao vento, uma multidão, roupas festivas, armaduras, ouro, espadas, música. Mas viu tudo embaralhado. A primeira coisa que percebeu com nitidez, foi que estava em pé, sob ramos de árvores, à beira do rio. A poucos metros, achava-se Eustáquio. Seu primeiro pensamento foi, como Eustáquio está sujo e desarrumado. Depois, como estou molhada. Eustáquio Capítulo 3 A viagem do rei O que fazia Eustáquio parecer tão encardido e desalinhado, e Gil também, caso se visse no espelho, era o esplendor do ambiente. De uma brecha da montanha, a luz do sol poente, jorrava sobre a relva lisa. Do outro lado da relva, com seus cataventos cintilando, erguia-se um castelo de numerosas torres. O mais belo que Gil já havia visto. Perto, ficava um cais de mármore branco, amarrado a este, um navio alto, com castelo de proa e a popa empinados, todo dourado e carmezim, com uma grande bandeira no mastro central e flâmulas no tombadilho. Escudos prateados enfileiravam-se no cais. A prancha de embarque fora colocada, e um velho preparava-se para subir a bordo. Usava luxuoso manto escarlate, deixando entrever a malha de prata. Tinha na cabeça uma pequena coroa de ouro. A barba, cor de lã, quase batia-lhe na cintura. Mantia-se firme, apoiando a mão no ombro de um senhor ricamente vestido, mais novo que ele. Muito velho e frágil, parecia que uma lufada de vento poderia carregá-lo e trazia os olhos marejados. Na frente do rei, que se virara para falar ao povo antes de embarcar, havia uma poltrona sobre rodas, atrelada a um burrinho pouco maior que um cachorro. Sentado na poltrona, estava um anãozinho gordo, vestido com o mesmo luxo do rei. Por ser muito gordinho e estar refestelado entre almofadas, parecia uma trouxa de peles, de seda e veludo. Era tão velho quanto o rei, porém mais saudável e animado, de olhos espertos. A cabeça, sem um fio de cabelo, lembrava uma grande bola de brilhar, banhada pelo crepúsculo. Mais atrás, os nobres postavam-se num círculo com roupagens e armaduras dignas de se ver. Lembravam mais um canteiro de flores do que gente. Mas o que fez Gil abrir mesmo a boca e arregalar os olhos foi o próprio povo. Se é que povo, é a palavra certa. Pois só em um cinco era gente humana. Os outros eram criaturas que não vemos em nosso mundo. Faunos, sátiros, centauros. Gil havia visto aquelas figuras em livros. E havia também anões e uma porção de animais que ela conhecia bem. Ursos, castores, toupeiras, leopardos, camundongos, numerosos pássaros. Pareciam, entretanto, algo diferente dos animais que conhecemos por esses nomes. Alguns eram bem maiores. Os camundongos, por exemplo, erguiam-se nas patinhas traseiras e mediam meio metro de altura. Mas não só por isso, pareciam diferentes. Pela expressão de suas caras, via-se que sabiam falar e pensar como nós. Que coisa, pensou Gil, quer dizer que é tudo verdade? Mas será que são amigos? Acabara de observar, nos arredores, uns dois gigantes e outras crianças que não sabia o que eram. Foi quando se lembrou de Aslan e dos sinais. Eustáquio cochichou agarrando-lhe o braço. Eustáquio, rápido, está vendo algum conhecido seu por aí? Ah, você de novo? Disse Eustáquio, com desagrado. Tinha certa razão para isso. Será que não pode ficar quieta? Quero escutar. Deixe de ser pateta, Eustáquio. Não há tempo a perder. Não está reconhecendo aqui algum velho amigo? Porque você tem de ir e falar com ele imediatamente. Não estou entendendo nada. Foi Aslan, o leão, que mandou, disse Gil, aflita. Estive com ele. Ah, esteve com ele? O que é que ele disse? Disse que a primeira pessoa que você ia ver em Nárnia era um velho amigo e devia falar com ele imediatamente. Acontece que não há nenhum conhecido meu aqui. Aliás, nem sei ainda se isso aqui é Nárnia. Pensei que você já tinha estado aqui antes. Então pensou errado, pois fique sabendo que você me disse, pelo amor de Deus, vamos ouvir o que eles estão dizendo. O rei falava com o anão, mas Gil não podia ouvir o que dizia. Pelo jeito, o anão não respondeu, apesar de sacudir a cabeça várias vezes. O rei ergueu a voz e dirigiu-se a toda a multidão. Mas sua voz era tão velha e trêmula que ela entendeu pouquíssimo. E ainda por cima, ele falava de pessoas e lugares desconhecidos. Terminado o discurso, o rei inclinou-se e beijou o anão nas duas faces. Reergueu-se, levantou a mão direita, como se abençoasse o povo, e subiu para o navio com passadas incertas. Os nobres demonstravam grande emoção. Agitavam silêncios e ouviam-se soluços por todos os lados. A prancha foi recolhida. Trombetas soaram na popa. E o navio afastou-se do cais. Estava sendo rebocado por um barco de remos, mas Gil não o viu. Bem, agora, disse Eustáquio, mas não prosseguiu, pois naquele instante, uma coisa branca. Gil imaginou que fosse um papagaio de papel. Veio planando e pousou aos pés do menino. Era uma coruja branca, enorme, da altura de um anão de bom tamanho. A coruja piscou os olhos, espreitando como se fosse milpe, a cabeça meio de lado. A voz era como um pio suave. Turru, turru, quem são vocês? Meu nome é Eustáquio. Esta é Gil. Poderia ter a gentileza de dizer onde estamos? No reino de Nárnia, no castelo real, de Cair para a Vél. Foi o rei quem embarcou agora mesmo? Turru, turru, confirmou a coruja. Balançando a cabeça com tristeza. Mas quem são vocês? Há alguma coisa meio encantada em vocês. Eu os vi chegando, voando. Estavam todos tão entretidos com a partida do rei que ninguém viu. Só eu. Eu vi. Fomos enviados por Aslan, falou Eustáquio em voz baixa. Turru, turru, exclamou a coruja. Coruja, ruflando as penas. Isso é demais para mim. É tão cedo. Minha cabeça não é muito boa antes do anoitecer. Fomos enviados para procurar o príncipe perdido, informou Gil, que já se achava ansiosa para entrar na conversa. Só estou sabendo disso agora, falou Eustáquio. Que príncipe? É melhor que vocês venham logo falar com o Lorde Regente, disse a coruja. É aquele lá, sentado na carruagem com o burrinho. É Trupequim, o anão. A ave abriu caminho, murmurando para si mesma. Turru, turru, não consigo pensar com clareza. É cedo demais. Qual é o nome do rei? Pergunteu Eustáquio. Caspian X, respondeu a coruja. Gil não entendeu por que Eustáquio levou um grande susto e ficou como se sentisse mal. Não houve tempo de fazer perguntas. Já estavam perto do anão, que recolhia as rédeas, pronto para retornar ao castelo. Os nobres, dispersos, seguiam em grupos, na mesma direção, como depois de um jogo de futebol. Turru, alô, Lorde Regente, chamou a coruja, abaixando-se um pouco e levando o bico para perto do ouvido do anão. Ei, que é que há? Perguntou o anão. Dois estrangeiros, senhor, respondeu a coruja. Escoteiros? Que história é essa? Estranhou o anão. Só estou vendo dois filhotes humanos. Que desejam? Meu nome é Gil, disse a menina, adiantando-se, doida para explicar a importante missão que os trazia. O nome da menina é Gil, disse a coruja, na voz mais alta possível. Que história é essa? Ardil. Quem fez o ardil? Não, meu senhor. Não há nenhum ardil. É uma menina. O nome dela é Gil. Fale alto, disse o anão. Não fique aí zumbindo no meu ouvido. Quem fez o ardil? Ninguém, berrou a coruja. Calma, calma. Não é preciso berrar. Não sou tão surdo assim. Mas por que você vem me dizer que ninguém fez um ardil? Melhor dizer para ele que o meu nome é Eustáquio, disse o menino. Este senhor é Eustáquio. Batráquio? Perguntou o anão irritado. Isso é motivo para trazê-lo aqui, hein? Que é Batráquio? Disse a coruja. É Eustáquio? É... Eu... Ou é ele? Não estou entendendo coisa nenhuma. Vou dizer-lhe uma coisa, Plumalume. Era o nome da coruja. Quando eu era moço, aqui neste país, os animais falantes sabiam falar de verdade. Não era esse blá 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 confuso. Isso não era permitido, entendeu? Urnos, traga minha corneta acústica. O pequeno fauno, que permanecer o tempo todo quietinho ao lado do anão, estendeu-lhe uma corneta de prata. Parecia aquele instrumento musical chamado serpentão, pois o tubo tinha de ser enrolado no pescoço do anão. A coruja, ou Plumalume, cochichou para as crianças. Minha cabeça agora está ficando melhor. Não digam nada a respeito do príncipe desaparecido. Explicarei para ele depois. Agora ia dar tudo errado. Tudo, tudo. Bem, disse o anão, se tem alguma coisa razoável para falar, Plumalume, pode começar. Respire fundo e procure não falar depressa demais. Com o auxílio das crianças e a despeito de um acesso de tosse do anão, Plumalume explicou que os estrangeiros haviam sido enviados por Aslan em visita ao reino de Nárnia. O anão logo olhou para eles com uma nova expressão. Enviados pelo próprio leão, disse ele, e vieram um daquele outro lugar, além do fim do mundo, não é? Exatamente, meu senhor, berrou Eustáquio na corneta. Filho de Adão e filho de Eva, é ou não é? Mas, como no colégio experimental não se falava em Adão e Eva, Gil e Eustáquio não souberam o que responder. O anão, entretanto, não parecia ter notado o pormenor. Segurando as mãos de ambos, disse, muito bem, meus caros, é uma alegria tê-los aqui. Se o meu bom rei, bom e infeliz, não tivesse acabado de partir para as sete ilhas, seria dele a satisfação em recebê-los. A presença de vocês teria devolvido a mocidade ao meu senhor, pelo menos por um instante, um pequeno instante. Bem, já está passando da hora do jantar. Vocês me dirão o que desejam na reunião do conselho amanhã de manhã. Plumalume providencie aposentos e roupas próprias, e mais o que for preciso, para os nossos convidados de honra. Além disso, Plumalume, chegue aqui. O anão colocou a boca perto do ouvido da coruja. Pretendendo falar em segredo, mas como acontece com certos surdos, não dominava o volume de sua voz. E as crianças ouviram o que disse. Providencie também um banho caprichado para eles. Depois disso, o anão tocou o burrinho na direção do castelo. Também muito gordo, o animal partiu numa pisada que ficava entre o trote e o bamboleio. O fauno, a coruja e as crianças seguiram um pouco mais devagar. O sol escondera-se e o ar começava a ficar frio. Atravessaram a relva e um pomar na direção do portão norte de Cair para a véu, que estava aberto. Dentro, estendia-se um pátio gramado. Viam-se luzes das janelas do grande salão à direita e de outras salas à frente. Uma jovem muito simpática foi chamada para cuidar de Gil. Não era muito mais alta do que ela própria e bem mais magra, embora fosse totalmente desenvolvida. Conduziu a menina para um quarto redondo numa das torres, onde havia uma banheira embutida no chão, madeiras perfumadas queimando na lareira e um candeeiro pendurado na abóbada do teto por uma corrente de prata. A janela dava para o oeste do estranho reino de Nárnia e Gil ainda viu reflexos do sol poente fugindo atrás de montanhas distantes. Ansiava por novas aventuras, sentindo que mal tinha começado. Depois de tomar banho, pentear os cabelos e vestir as roupas que lhe foram separadas, que além de bonitas, eram perfumadas e faziam barulhinhos gostosos quando elas se movimentavam. Gil teria voltado à janela deslumbrante, mas foi interrompida por uma pancada na porta. Entre, quem entrou foi Eustáquio, muito bem lavado e magnificamente vestido com os trajes de Nárnia, dos quais, aliás, parecia não gostar muito. Jogando-se numa cadeira, disse meio zangado, até que enfim, estou há um tempão procurando você. Bem, agora já me achou. Não é formidável, Eustáquio, nem dá para falar. Por um instante, ela havia esquecido os sinais e o príncipe desaparecido. Ah, acha isso? Pois acho que o melhor era a gente não ter vindo, replicou o menino. Mas por quê? Não aguento ver o rei Cáspia, assim velho e decrépito. É apavorante. Mas por que você sofre com isso? Você não pode entender, não pode, é claro. Esqueci de contar-lhe que este mundo tem um tempo diferente do nosso. Troque isso em miúdos. O tempo que a gente passa aqui, não leva tempo em nosso mundo, entendeu? Vou explicar melhor. Mesmo que fiquemos aqui durante muito tempo, quando voltarmos para o colégio, será o mesmo momento em que saímos de lá. Que falta de graça, não há mole. E quanto você estiver em casa, em nosso mundo, não saberá quanto tempo está passando aqui. Pode ser uma pá de anos em Nárnia, e só um ano na Inglaterra. Os meus primos explicaram tudo para mim, Mas banquei o bobo, e me esqueci. Parece que passaram setenta anos em Nárnia, depois que saí daqui. Está entendendo agora? É pavoroso voltar, descobrir que Cáspia é um velhinho. Ah, quer dizer que o rei era amigo seu, disse Gil, fulminada por um pensamento horrível. Devo confessar que era, respondeu Eustáquio, infeliz. Amigo, até demais. Da última vez, ele era só um pouquinho mais velho do que eu. Agora, encontro aquele velhinho, de barba branca. E não me sai da cabeça, amanhã em que capturamos as ilhas solitárias, ou a luta com a serpente do mar. Oh, é de doer. É pior do que se ele estivesse morto. Chega, é ainda muito pior do que você imagina. Gil mostrava toda a sua impaciência. O caso é que já perdemos o primeiro sinal. Eustáquio, naturalmente? Não podia entender. Então Gil contou-lhe toda a conversa com Aslan. Os quatro sinais. A missão de procurar o príncipe. E concluiu. Agora está entendendo? Você viu um velho amigo, exatamente como Aslan disse. Devia ter ido falar com ele imediatamente. Ora, como não foi, tudo está dando errado, desde o início. Mas como eu podia saber? Muito simples. Se tivesse prestado atenção, quando tentei falar, estaria tudo certinho. Ah, é claro. E se você não tivesse bancado a idiota na beira do abismo, quase me assassinando. É isso mesmo, assassinando. Também teria dado tudo certinho. Foi ele a primeira pessoa que você viu, não foi? Deve ter chegado horas antes de mim. Não viu ninguém antes? Cheguei apenas um minuto antes de você. Ele deve tê-la soprado com mais força, para tirar o atraso. O seu atraso. Deixe de ser bobão, Eustáquio. Ei, o que é isso? Era o sino do castelo, tocando para o jantar. A briga, que prometia ser das boas, foi logo interrompida, felizmente. Estavam os dois com excelente apetite. Jamais haviam visto uma coisa tão deslumbrante. O próprio Eustáquio, que já estivera em Nárnia, passara todo aquele tempo no mar e não chegara a conhecer o esplendor e a hospitalidade dos narnianos em seu próprio reino. As flâmulas pendiam do teto e as iguarias entravam com o som das trombetas e tímpanos. As sopas eram de dar água na boca, sem falar nos peixes fabulosos, nas finas caças, nas aves raras, nos pastéis, sorvetes, geleias, frutas, nozes, vinhos e refrescos. O próprio Eustáquio animou-se admitindo que era um banquete, para lá de legal. Terminada a imensa refeição, um poeta cego contou uma história chamada O Cavalo e Seu Menino, que se passava em Nárnia e no reino dos Calormanos, na Idade de Ouro, quando Pedro era o grande rei em cair para a véu. Não tenho tempo de contá-la no momento, mas é uma história que vale a pena ouvir. Quando subiram para os quartos bocejando, Gil falou, aposto que a gente vai dormir feito uma pedra. Isso mostra que jamais temos ideia do que poderá acontecer-nos daqui a pouco. Capítulo 4 Uma reunião de corujas É engraçado. Quanto mais uma pessoa está com sono, mais tempo leva para cair na cama, especialmente se existe no quarto o conforto de uma lareira. Gil pensou que se não se sentasse um tempinho diante do fogo, seria incapaz até de tirar a roupa. Sentou-se e não teve mais vontade de levantar-se, apesar de repetir para si mesma, vá para a cama, menina. Foi quando se sobressaltou com um barulhinho na janela. Ergueu-se, correu as cortinas, vendo a princípio só a escuridão lá fora. Depois de um salto para trás, uma coisa grande lançava-se contra a janela, golpeando a vidraça. Passou-lhe pela cabeça uma ideia muito desagradável. Imagine só se existem mariposas gigantes nesse país. Ai, mas a coisa voltou a ela, teve quase a certeza... Mas a coisa voltou, e ela teve quase a certeza de ter visto um bico, e era este bico que golpeava a vidraça. É um passarão, pensou. Será uma águia? Não estava para visitas, nem mesmo de uma águia, mas abriu a janela e olhou. No mesmo momento, com um ruído farfalhante, a criatura pousou no peitoril, enchendo todo o vão da janela. Era a coruja. Quietinha, turru, turru, sem barulho, disse a coruja. Agora diga-me, é verdade aquilo que disse? Sobre o príncipe? É, é para valer, pois lembrava-se agora da cara do leão, do qual quase se esquecera durante o banquete, e a história de o cavalo e seu menino. Ótimo, disse a coruja. Então, não podemos perder tempo. Tem de sair logo. Vou acordar o outro humano. Volto aqui em seguida. Melhor trocar essas roupas elegantes e vertir coisa mais simples para viajar. Não demoro nada. Turru, turru. E sem esperar, resposta partiu. Gil, pouco habituada a aventuras, nem pensou em desconfiar da coruja. A ideia excitante de uma fuga à meia-noite fez com que esquecesse o sono. Vestiu o suéter e a saia calça. Havia no cinto um canivete que poderia ser útil. Escolhendo também algumas coisas que havia no quarto. Pegou uma capa que lhe batia nos joelhos. Um capuz. Pode chover, pensou. Alguns lenços e um pente. Sentou-se e ficou à espera. Já estava sentindo o sono de novo, quando a coruja voltou para dizer. Estamos prontos. Melhor você ir na frente, disse Gil. Ainda não conheço todas as passagens aqui. Turru, está pensando que vamos por dentro do castelo? Nada disso. Tem de montar em mim. Vamos voando. Ótimo, exclamou Gil, de boca aberta. Não gostando nada da ideia. Sou muito pesada para você. Turru, turru. Turru, não seja boba. Já carreguei o outro. Vamos, mas primeiro apague essa luz. Apagada a luz, a noite ficou menos escura, meio cinzenta. A coruja postou-se no peitoril, de bico para fora, e abriu as asas. Gil teve de ajeitar-se sobre o corpo curto e grosso, apertando os joelhos sob as asas da ave. As penas eram quentinhas e macias, mas não havia nada em que se agarrar. Pensou, será que Eustáquio gostou do voo? Com um assustador mergulho no vazio, ambas deixaram a janela. As asas abanavam perto das orelhas de Gil e o ar da noite, meio frio e úmido, batia-lhe no rosto. O céu estava encoberto, mas um fulgor prateado mostrava as nuvens que tapavam a lua. Os campos embaixo eram cinzentos, as árvores pareciam negras, o ar abafado era sinal de chuva. A coruja deu uma volta e o castelo surgiu na frente dela. Havia poucas janelas iluminadas. Passaram por cima e cruzaram o rio. O ar ficava mais frio. Gil pensou ter visto o reflexo branco da coruja na água. Logo voavam sobre a floresta. A coruja abocanhou qualquer coisa que Gil não podia ver. Por favor, pare de sacudir desse jeito. Quase caí. Mil perdões, agarrei um morcego. Não há nada mais alimentício do que um morceguinho rechonchudo. Quer que eu pegue um para você? Muito obrigada, respondeu Gil com arrepio. Voavam agora mais baixo e uma coisa escura avultava-se diante deles. Gil só teve tempo de ver que era uma torre, em parte arruinada e coberta de era, pois logo em seguida teve de abaixar a cabeça para não bater no arco de uma janela cheia de teias de aranha. Estavam num lugar escuro e bolorento no alto da torre. No momento em que deslizou de cima da coruja, adivinhou, como às vezes acontece, que o local estava repleto. Vozes começaram a falar de todos os cantos. Turru, turru. Repleto, portanto, de corujas. Foi um certo alívio, quando uma voz muito diferente diz. É você, Gil? É você, Eustaque? Acho que já estamos todos aqui, disse Plumalume. Vamos dar início à sessão. Turru, turru. Quem está certo és tu? Aqui não tem urubu, disseram várias vozes ao mesmo tempo. Peço a palavra, disse Eustaque. Antes de mais nada, quero dizer uma coisa. Turru, quem está certo és tu? Disseram as corujas. E Gil para ele. Manda brasa. Acho que os companheiros todos aqui, as corujas, todas aqui, não ignoram que Cáspio X, no tempo da mocidade, navegou para o extremo oriente. Bem, tive a honra de acompanhá-lo nessa viagem, na companhia ainda de Hip-Chip, o rato, o fidalgo Drinian e muitos outros. Sei que parece difícil de acreditar, mas as criaturas não envelhecem em nosso mundo no mesmo ritmo que no seu mundo. O que pretendo dizer é o seguinte, sou fiel ao rei, e se esta reunião de corujas tiver qualquer caráter subversivo, minha presença aqui é um equívoco. Turru, turru, somos todos fiéis ao rei, somos todas fiéis ao rei, como tu. Então, por que motivo estamos aqui? Indagou Eustaque. Muito simples, respondeu Plumalume. Dá-se o seguinte, se o lorde regente, o anão Trupequim, souber que vocês pretendem procurar o príncipe desaparecido, não os deixará partir, e há de mantê-los confinados sob vigilância. Essa não, exclamou Eustaque, não vai dizer que Trupequim é um traidor. Ouvi muito sobre ele nos velhos tempos. Cáspia, o rei, digo, tinha nele uma confiança absoluta. Mas não é isso, disse uma voz, Trupequim não é um traidor. O que se passa é o seguinte, mais de trinta dos nossos melhores guerreiros, centauros, bons gigantes e tantos outros, já empreenderam várias viagens em busca do príncipe. Nenhum só voltou. O rei disse, por fim, que não permitiria que os mais valentes narnianos fossem aniquilados por causa do seu filho. Ninguém mais pode ir, é uma proibição real. Tenho certeza de que nos deixará partir de Seustaque, se souber quem eu fui e quem me enviou. Quem nos enviou, acrescentou Gil. Acredito que sim, ponderou Lumalume. Mas o rei está ausente. Trupequim observará a letra da lei. Trata-se de um anão verdadeiro, como a verdade, mas é surdo como uma porta. E uma pimentinha. Não conseguirá convencê-lo de que agora é o tempo adequado para abrir uma exceção na lei. Não se esqueça, observou alguém, de que ele prestaria atenção ao que disséssemos, pois somos corujas e todos sabem como as corujas são sábias. É, mas agora ele está tão velho que simplesmente dirá, você não passa de um pinto. Eu me lembro de quando você era ainda um ovo. Não venha com lições para cima de mim, ora bolas. A coruja que disse isso imitou tão bem a voz de Trupequim que foi uma gargalhada geral. As crianças começaram a perceber que os narnianos olhavam para Trupequim como alunos olham para um professor rabugento, do qual todos sentem medo, mas de quem, no fundo, todos gostam. Quanto tempo o rei passará fora? Perguntou Eustáquio. Ah, se eu soubesse, respondeu Plumalume. Há rumores de que o próprio Aslan foi visto nas ilhas em Terebintia, acho. O rei disse que fará tudo para vê-lo antes de morrer, a fim de aconselhar-se sobre seu sucessor ao trono. Mas receamos que ele não encontre Aslan em Terebintia. E continue a viagem até as sete ilhas e as ilhas solitárias e siga em frente. Ele nunca se refere ao assunto, mas sabemos todos que jamais se esqueceu da viagem ao fim do mundo. No fundo do coração, deseja ir até lá outra vez. Assim sendo, é inútil esperar a volta do rei, disse Gil. Inútil, concordou a coruja. Oh, o que fazer? Se ao menos vocês tivessem falado com ele, teria arranjado tudo. Talvez mandaria um exército acompanhá-los. Gil ficou calada, esperando que Eustáquio tivesse a gentileza de não contar para as corujas por que motivo isso não acontecera. Ele andou perto de contar, resmungando em voz baixa. Culpa minha é que não foi, mas disse em voz alta. Muito bem, temos de dar um jeito. Mas há uma coisa que desejo saber. Se essa reunião é leal e acima de qualquer suspeita, por que tem de ser tão secreta numa torre em escombros na calada da noite? Turru, turru, piaram diversas corujas. E onde havíamos de fazer a reunião? Não é só na calada da noite que as pessoas se encontram? Plumalume interveio. Acontece que a maioria das criaturas aqui em Nárnia têm hábitos pouco naturais. Fazem coisas durante o dia, em plena luz do sol. Oh, quando todos deviam estar dormindo. Resultado, à noite ficam tão cegas e estúpidas que não se arranca delas uma só palavra. É por isso que as corujas têm o bom senso de fazer suas reuniões nas horas noturnas. Já vi tudo, disse Eustáquio. Está bem, vamos continuar. Conte-nos tudo sobre o príncipe desaparecido. Uma velha coruja e não Plumalume foi quem narrou a história. Há cerca de dez anos, ao que parece, quando Rilian, filho de Cáspia, era muito jovem, numa manhã de primavera, foi com a mãe a cavalo para o norte de Nárnia. Levaram consigo numerosos escudeiros e damas de companhia. Não levaram cães, pois não iam caçar, mas festejar a primavera. À tarde, chegaram a uma clareira, onde jorrava a água pura de uma fonte. Aí descansaram, comeram, beberam e riram. Como a rainha sentisse sono, estenderam-lhe mantos na relva. O príncipe Rilian e os outros afastaram-se, a fim de não despertá-la com suas risadas e conversas. Uma grande serpente surgiu da densa floresta e picou a rainha na mão. Ao ouvir o grito de dor, todos correram até ela. Rilian, espada em punho, partiu no encalço do animal, que era grande, reluzente e verde como veneno. Mas a serpente deslizou para dentro das moitas espessas e desapareceu. Ele voltou para perto da mãe, encontrando todos os aflitos em torno dela. Era tarde demais. Rilian, ao vê-la, compreendeu que nenhum médico do mundo poderia fazer qualquer coisa. Enquanto lhe restava ainda um pequeno austo de vida, a rainha tentou dizer-lhe algo, mas incapaz de articular com clareza, morreu sem transmitir sua última mensagem. Tudo não durou mais que dez minutos. A rainha morta foi transportada para cair para a véu e pranteada dolorosamente pelo filho, pelo rei e por todo o reino de Narno. Fora uma grande dama, cheia de sabedoria, de graça e alegria. O rei Cáspia trouxera a noiva do extremo oriente. Diziam que corria em suas veias o sangue das estrelas. O príncipe sofreu terrivelmente e, a partir de então, estava sempre a percorrer a cavalo as fronteiras do norte, a caça da venenosa serpente. Ninguém dava grande atenção a isso, apesar de o príncipe voltar, estenuado e agitado de suas peregrinações. Um mês depois da morte de sua mãe, entretanto, alguns passaram a notar certa mudança nele. Trazia nos olhos uma expressão de quem tivera visões e, embora passasse todo o dia fora, seu cavalo não demonstrava se ressentir das duras caminhadas. Seu maior amigo entre os velhos fidalgos era Drinian, que fora capitão do navio de seu pai na grande viagem para o oriente. Uma noite, Drinian disse para o príncipe, Vossa Alteza deve cessar de caçar a serpente. Não há vingança em destruir um bruto irracional. É desperdício de energia. O príncipe respondeu, Drinian, nessa última semana, quase me esqueci por completo da serpente. Drinian quis saber qual era, então, o motivo que continuava a atrair o príncipe às matas do norte. E ele respondeu, Vi, nas matas do norte, a criatura mais bela que jamais existiu. Meu bom príncipe, replicou Drinian, Permita que amanhã eu o acompanhe, para que também possa ver a bela criatura. Com grande prazer, concordou Rilian. No dia seguinte, selaram os cavalos e partiram a galope para as matas, apiando na mesma clareira na qual a rainha encontrar a morte. Drinian estranhou que, dentre todos os lugares, o príncipe escolhesse aquele. Ali ficaram até o meio-dia, quando Drinian viu a mais bela criatura que jamais existiu. Estava ao pé da fonte e nada disse, mas fez um sinal para o príncipe. Como se pedisse para que se aproximasse. Era alta, viçosa, coberta por uma veste verde, como veneno. O príncipe olhava para ela como se estivesse fora de si. Subitamente, no entanto, a dama desapareceu, sem que Drinian soubesse como. Ambos voltaram para cair para a véu. Drinian estava convencido de que aquela mulher fulgurante era maléfica. Pensou muito se devia ou não contar a aventura para o rei, pois não queria bancar o intrigante. Mais tarde, arrependeu-se muito de ter silenciado o episódio, porque no dia seguinte, o príncipe Drinian partiu sozinho e não voltou. Nunca mais foi visto em Nárnia, nem nas terras vizinhas. O cavalo e o manto também não foram encontrados. Penando na sua amargura, Drinian procurou o rei e disse-lhe Senhor, mete-me logo como um grande traidor. Senhor, mate-me logo como um grande traidor. Pelo meu silêncio, causei a destruição de seu filho e contou-lhe tudo. Com um machete de guerra, Cáspia precipitou-se sobre ele para matá-lo. Drinian esperou impassível o golpe mortal. Subitamente, porém, o rei lançou fora o machete e bradou. Já perdi minha rainha e meu filho. Devo também perder o meu amigo? Caiu nos braços de Drinian e ambos derramaram lágrimas de dor e verdadeira amizade. É essa a história de Riliam. E quando a coruja terminou de contá-la, Gil foi logo dizendo. Aposto que a serpente e a mulher eram a mesma pessoa. Turru, turru, concordaram as corujas. Mas não acreditamos que haja assassinado o príncipe, disse Plumalume, pois não se encontraram ossos. Sei disso, falou Eustáquio, pois Aslan contou para Gil que ele está vivo em algum lugar. Isso é até pior, disse a mais velha das corujas. Significa que ela dispõe do príncipe e trama algum plano terrível contra Nárnia. Há muito, muito tempo, no princípio de tudo, uma feiticeira branca, vinda do norte, condenou o nosso reino à neve e ao gelo durante cem anos. Essa outra deve ser da mesma laia. Muito bem, disse Eustáquio. Gil e eu temos de encontrar o príncipe. Conto com a ajuda de vocês. E vocês sabem por onde começar? Sabemos que temos de tomar a direção norte e sabemos que devemos atingir a cidade em ruínas dos gigantes. Foi um turru, turru por todos os cantos. As corujas começaram a falar ao mesmo tempo. Sentiam muito, mas não podiam acompanhar as crianças. Vocês viajam de dia e nós viajamos de noite. Não dá pé, não dá pé. Uma coruja chegou a dizer que, mesmo ali na torre, já não estava tão escuro como no princípio. A reunião prolongara-se por muito tempo. Ao que parece, a mera menção de uma viagem à cidade em ruínas dos gigantes havia arrefecido o entusiasmo das aves. Mas Plumalume interveio. Se eles querem ir nessa direção, pela charneca de Etim, devemos levá-los até a Paulama. São as únicas criaturas que poderão ajudá-los de fato. Turru, turru, quem está certo és tu. Então vamos, disse Plumalume. Eu levo um. Quem leva o outro? Tem de ser hoje à noite. Eu levo até a terra dos Paulamas, falou outra coruja. Está pronta? Perguntou Plumalume para Gil. Acho que Gil caiu no sono, disse Eustáquio. Capítulo 5 Brejeiro Gil estava mesmo dormindo, depois de ter bocejado o tempo todo durante a reunião. Não gostou nem um pouco de ser acordada e de se ver num campanário empoeirado e escuro, cheio de corujas. Gostou ainda menos quando ouviu que deviam partir para algum lugar que não parecia ser a cama, nas costas da coruja. Ora, vamos, Gil, disse Eustáquio. É mais uma aventura, afinal de contas. Já estou cheia de aventuras, respondeu a menina zangada. Mas acabou subindo em Plumalume e o vento frio da noite deixou-a totalmente desperta por algum tempo. A lua sumira e não havia estrelas. Muito atrás, Gil conseguiu distinguir uma janela acesa, sem dúvida, de uma das torres de cair para a véu. Isso lhe deu saudades daquele quarto maravilhoso. Colocou as mãos sob a capa, aconchegando-se. Eustáquio, a uma certa distância, conversava com a sua coruja. Nem parece cansado, pensou Gil, sem saber que o clima de Nárnia devolvia ao menino a força que adquirira quando navegara com o rei Cáspia pelos mares orientais. Gil tinha de dar beliscões em si mesma para manter-se acordada, temendo escorregar e cair do dorso de Plumalume. Quando as corujas chegaram ao fim da viagem, ela pulou para o chão firme. Soprava um vento danado de frio, não se via uma árvore. Turru, turru, chamava Plumalume. Acorde, brejeiro, rápido, é da parte do leão. Por um longo tempo, não houve resposta. Depois, ao longe, surgiu uma luzinha que começou a aproximar-se. E uma voz. Olá, corujas. O que há? Morreu o rei? Há inimigo em Nárnia? Enchente? Ou dragões? A luz vinha de uma lanterna, mas Gil podia distinguir muito pouco da pessoa que a segurava. Parecia alguém feito só de pernas e braços. As corujas conversavam com ele, mas Gil estava cansada demais para prestar atenção. Tentou reanimar-se um pouquinho, quando percebeu que se despediam dela. Nem mesmo mais tarde conseguiu se lembrar do que acontecera. Sabia apenas que entraram com Eustáquio por uma portinha. E, ó, até que, enfim, pôde estender-se sobre alguma coisa macia e quente. E de uma voz que dizia, aí ficam vocês, o melhor que podemos dar. Chão frio e duro, e até úmido, é de se esperar. Não dá para tirar uma pestana, é claro, mesmo que não caia uma tempestade daqueles, ou que a cabana não venha abaixo. Ajeitem-se como puderem. Mas Gil caiu no sono, antes que a vozinha terminasse. Quando as crianças acordaram no dia seguinte, perceberam que tinha dormido num lugar seco e quente, e camas de palha. A claridade entrava por uma abertura triangular. — Estamos em terra? Perguntou Gil. — Na cabana de um paulama? Respondeu Eustáquio. — Na cabana de quem? — Um paulama. — Não me pergunte o que é isso. Não consigo vê-lo ontem à noite. Não consegui vê-lo ontem à noite. Vamos procurá-lo. — Como é chato acordar hoje com a roupa de ontem, disse Gil, sentando-se. Engraçado, eu estava pensando, como é bom a gente não ter de se vestir, nem de se lavar, na certa, replicou Gil, com ar de pouco caso. Mas Eustáquio já estava de pé bocejando e espreguiçando-se, e logo caiu fora da cabana. Gil fez o mesmo. O que encontraram lá fora era bem diferente do pedacinho de Nárnia visto na véspera. Estavam num terreno muito plano, cheio de inumeráveis ilhazinhas, cortadas por incontáveis cabanais. As ilhas eram cobertas de capim e cercadas de juncos. Nuvens de aves pousavam e revoavam dos juncos. Marrecos, nacejas, galinolas e garças. Viam-se por ali muitas cabanas iguais àquela em que passaram à noite, mas separadas com uma boa distância umas das outras, pois os paulamas apreciam muito a privacidade. A não ser a floresta, a muitos quilômetros de distância, não se via uma só árvore. Para o leste, o alagadiço estendia-se na direção de pequenas colinas arenosas. Ao norte, ficavam outras colinas esmaecidas. O resto era alagadiço plano. Um lugar de dar tristeza numa tarde de chuva, visto ao sol matinal, com o vento refrescante, o ar repleto, com os pios das aves. Era ainda um lugar solitário, mas tinha seus encantos. As crianças ficaram mais animadas. Gil perguntou. — Onde andará essa tal de Paralama? — É Paulama, respondeu Eustáquio, orgulhoso de saber o nome certo. — Acho. — Olhe lá. Só pode ser ele. Viram logo o Paulama, sentado de costas para eles, a uns cinquenta metros, pescando. Não era fácil distinguir-lhe assim, tão quietinho, e por ser quase da mesma cor do alagadiço, disse Gil. — Acho que o melhor é bater um papo com ele. Sentiam-se um pouco nervosos, mas Eustáquio concordou. À medida que se aproximavam, a figurinha virou a cabeça, mostrando um rosto magro e comprido, sem barba, bochechas encovadas, boca apertada e nariz pontudo. Usava chapéu alto, pontudo, como a torre de igreja, de abas enormes. O cabelo, se é que se pode chamar de cabelo, caído sobre as grandes orelhas, tinha uma tonalidade cinza esverdeada, e os turfos lisos lembravam juncos miúdos. A expressão era solene. Via-se logo que levava a vida a sério. — Bom dia, meus hóspedes. É verdade que, quando eu digo bom dia, não estou querendo dizer que não vá chover, ou nevar, ou trovejar. Aposto que vocês não conseguiram dormir nem um pouco. — Pois dormimos muito bem, respondeu Gil. Passamos uma noite maravilhosa. — Ah! — replicou o paulama, sacudindo a cabeça. — Sei que você está querendo bancar a durona. — Faz muito bem. Aprendeu a sorrir na desventura. — Qual é o seu nome, por favor? Perguntou Eustáquio. — Brejeiro. — Mas não tenho a menor importância se esquecerem. — Não me custa nada continuar dizendo que meu nome é Brejeiro. As crianças sentaram-se ao seu lado, percebendo então que as pernas e os braços dele eram compridíssimos, apesar de o tronco não ser muito maior que o de um anão. Ele devia ser em pé mais alto que a maioria dos homens altos. Seus dedos das mãos eram ligados por uma membrana, como os dedos de um sapo. E do mesmo jeito, eram seus pés descalços, que ele balançava dentro da água lodosa. Usava roupas de cor da terra, que eram muito folgadas para ele. — Estou tentando pegar umas enguias para fazer um cozido, mas acho que não vou pegar coisa alguma. E mesmo que pegasse, vocês não iam gostar de enguias. — Por que não? — Perguntou Eustáquio. — Ora, como é que vocês poderiam gostar da nossa comida? De qualquer maneira, enquanto fico aqui tentando, os dois podiam tentar acender o fogo. Não custa nada tentar. Tem lenha detrás da cabana. Deve estar danada de úmida. Podem acender o fogo dentro da cabana e chorar com a fumaceira. Ou podem acender o fogo do lado de fora. E aí, a chuva chega e apaga tudo. Aqui está a minha binga. Suponho que não saibam mexer com isso. Mas Eustáquio aprenderam essas coisas em sua aventura anterior. As crianças apanharam a madeira, que estava sequinha, e fizeram fogo, mais depressa do que se costuma. Enquanto Eustáquio atiçava as chamas, Gil foi passar uma água no rosto, no canal mais próximo. Depois, foi a vez do menino. Sentiam-se muito melhor, mas com uma fome daquelas. O paulama juntou-se a eles. Apesar do pessimismo, trouxe uma dúzia de enguias, já limpas, pôs uma panela grande no fogo e acendeu um cachinho. Os paulamas fumam um tabaco muito forte e esquisito, misturado com lama, dizem. E as crianças notaram que a fumaça não subia. Pelo contrário, espalhava-se pelo chão como um nevoeiro. A fumaça escura fez Eustáquio tossir. Bem, disse Brejeiro, essas enguias vão levar um tempo enorme para cozinhar. Vocês são capazes de desmaiar de fome. Conheci uma menina, mas é melhor não contar essa história. Coisa que eu não gosto é de deprimir os outros. Para disfarçar a fome, podemos também falar dos nossos planos. Querem? Queremos, gritou Gil. Você pode ajudar-nos a encontrar o príncipe Riliam? O paulama fez uma careta encovando ainda mais as bochechas. Bem, não sei se vocês chamam isso de ajuda. Acho que ninguém é capaz de ajudar propriamente. O lógico é a gente não ir muito longe numa viagem para o norte. Logo nessa época do ano, com o inverno na porta e outras coisas mais. Mas não devem desanimar por causa disso. Com tantos inimigos e montanhas imensas e rios caudalosos e a dificuldade de achar o caminho certo e a falta de comida, ora, com tanta coisa desagradável, nem vamos dar atenção ao frio de matar. Afinal de contas, se a gente não chegar muito longe, também não vai precisar voltar correndo. As crianças notaram que ele falava nós e não vocês. Perguntaram então, ao mesmo tempo, você vem com a gente? — Oh, voou, naturalmente, é preciso. Acho que jamais veremos o rei de novo em Nárnia, agora que partiu para o exterior e estava tossindo muito. E depois tem o Trupequim, que já está bastante decadente. E vocês vão de ver, após este verão de fogo, a colheita só poderá ser muito ruim. E para mim não será nenhuma surpresa se o inimigo nos atacar. Podem escrever o que digo. — E como a gente começa? — perguntou Eustáquio. A resposta veio com muita lentidão. — Bem, todos os outros que procuraram o príncipe Riliã começaram pela mesma fonte onde Lorde Odrinian viu a dama. Quase todos foram para o norte. Ora, como nenhum deles voltou, não podemos saber o que se passou. — Devemos começar — falou Gil, encontrando uma cidade de gigantes em ruínas. — Foi o que disse Aslan. — Começar encontrando, não é? — perguntou Brejeiro. — Será que não é permitido começar procurando a cidade? — Foi exatamente o que eu quis dizer, depois de achar da cidade. — Ah, depois! — exclamou Brejeiro com censura. — Ninguém sabe onde fica a cidade? — perguntou Eustáquio. — Eu não sei de ninguém, mas não vou dizer que nunca ouvi falar dela. — Não precisam partir da fonte. — Vão pela Charneca de Etim. — É onde fica a cidade em ruínas, se é que fica em algum lugar. Mas já fui bem longe nessa direção, como quase todo mundo, e nunca topei com ruína alguma. — Onde fica a Charneca de Etim? — perguntou Eustáquio. — Lá para as bandas do norte — respondeu Brejeiro, apontando com o cachim. — Estão vendo aquelas montes e aquelas lascas de Penedos? — Pois lá é o começo de Etim. — Mas daqui para lá há um rio no meio. — O rio ruidoso. Não há pontes, é claro. — Espero que a gente consiga vadiá-lo — falou o menino. — Bem, já foi vadiado — admitiu o Paulama. — E talvez encontremos em Etim quem possa ensinar-nos o caminho de sigil. — Perfeito. Quem possa. Que espécie de gente vive lá? — indagou Gil. — Não cabe a mim afirmar que eles não estão certos. — Ao modo deles — respondeu Brejeiro. — Mas o que são eles? — insistiu Gil. — Há tanta gente esquisita neste país. Estou perguntando se são animais, passarinhos, anões ou sei lá o quê. O Paulama deu um longo assovio. — Fil, você não sabe? — pensei que as corujas tinham contado. — São gigantes. Gil estremeceu. Jamais se dera bem com gigantes, mesmo nos livros. E já se encontraram com um durante um pesadelo. Notando depois a cara de Eustáquio, bastante esverdeada, achou que ele estava pior do que ela. O que a fez sentir-se mais corajosa. — O rei há muito me disse — falou Eustáquio — quando andei com ele pelos mares, que derrotaram esses gigantes e os forçaram à submissão. — Verdade — confirmou Brejeiro — não estão mais em guerra conosco. Desde que ficamos do lado de cada rio ruidoso, não tocarão em nós. Mas do lado de lá sempre pode haver um jeito. Se não chegarmos muito perto deles, se algum deles não perder a cabeça, se não formos vistos, poderemos caminhar um bom pedaço. — Olha aqui — disse Eustáquio, perdendo o controle — como costuma acontecer com as pessoas amedrontadas. Não acredito na metade do que está falando. As camas da cabana também não eram tão duras, nem a lenha estava molhada. Asla não nos teria enviado se o risco fosse tão grande. Esperou que o Paulama lhe respondesse enraivecido, mas não. — É isso aí — Eustáquio. — É assim que se fala. É ver a coisa pelo lado melhor. Só que devemos ter muito cuidado com os nervos, já que teremos de atravessar tantas dificuldades juntos. Não adianta brigar. Pelo menos não desde já. Sei que as expedições desse tipo acabam em geral desse modo. Um espolando o outro antes da hora. Quanto mais tempo a gente suportar... — Bem, se é tão pouca sua esperança — interrompeu o menino — é melhor ficar. Gil e eu podemos ir sozinhos. — Não banque o burro, Eustáquio — atalhou a menina, apavorada, com a ideia de que o Paulama pudesse tomar as palavras dele ao pé da letra. — Não tenho receio — falou Brejeiro. — É claro que eu vou. Não posso perder essa oportunidade. Só irá me fazer bem. Eles sempre dizem, os outros Paulamas dizem, que eu sou muito volúvel, que não levo a vida muito a sério. Já disseram milhões de vezes. — Brejeiro, você é todo empáfia e fanfarronada, um brincalhão. Precisa aprender que a vida não é só rã e enguia na barriga e mais nada. Precisa achar algo que lhe sofreie um pouco. Estamos falando pelo seu próprio bem, Brejeiro. É o que dizem sempre. Pois aí está a minha sorte. Uma jornada para o norte, na hora em que o inverno está começando. À procura de um príncipe, que provavelmente não se encontra lá. Passando por uma cidade em ruínas, que ninguém nunca viu. Não podia ser melhor. Se uma aventura dessas não consertar um sujeito, é porque não tem mesmo conserto. E esfregou as mãos de sapo, como se estivesse falando em ir a uma festa ou ao circo. E agora acrescentou, vamos ver como estão aquelas enguias. Pois foi uma refeição gostosíssima. No começo, o paulama não acreditou que eles poderiam gostar. Quando comeram tanto que não podia haver mais dúvida, começou a achar que aquilo poderia não lhes cair bem. Comida de paulama, veneno para a gente humana. Está na cara. Depois, tomaram chá em latas. Como os operários bebem café na estrada. E Brejeiro deu umas boas goladas numa garrafa preta e quadrada. Perguntou se as crianças queriam provar, mas a coisa parecia repugnante. O resto do dia foi empregado em preparativos para a partida na manhã seguinte. Cedinho. Brejeiro, sendo de longe o mais alto, carregaria três cobertores com um bom pedaço de tolcinho enrolado dentro. Gil devia levar as sobras das enguias, os biscoitos e a binga. Eustáquio carregaria duas capas, a dele e a dela, quando não precisassem vesti-las. Eustáquio, que aprendera a atirar um pouco na viagem ao oriente, levou o arco número dois de Brejeiro, que ficou com o melhor, dizendo que mesmo assim, com aquele vento, com as cordas úmidas na luz de inverno, os dedos gelados, a possibilidade de acertarem em alguma coisa, era uma em cem. Ele e Eustáquio levavam espadas. Eustáquio trouxera a que deixaram para ele no quarto em cair para a véu. Gil teve de contentar-se com um canivete. Ia saindo briga por causa disso. Mas o Paulama, esfregando as mãos, foi logo dizendo. Já sabia disso. É o que acontece em geral quando as aventuras começam. Calaram-se logo e foram dormir cedo na cabana. Dessa vez, a noite para as crianças não foi de fato excelente. Pois Brejeiro, depois de dizer, acho que ninguém vai fechar o olho esta noite, começou na mesma hora a roncar alto e sem parar. Quando Gil conseguiu por fim adormecer, sonhou o resto da noite com perfuratrizes de asfalto, cachoeiras e trens expressos atravessando túneis. Capítulo 6 As Terras Agrestes do Norte Na manhã seguinte, às nove horas, três figuras solitárias podiam ser vistas procurando o caminho através do rio ruidoso sobre pedras e baixinhos. Era um riacho raso e barulhento. Nem mesmo Gil chegou a molhar mais do que o joelho quando atingiram a outra margem. Uns cinquenta metros além, começava uma elevação de terra pedregosa e penhascos. Acho que é este o nosso caminho, disse Eustáquio. E apontou para a esquerda, para onde um regato descia por um desfiladeiro raso. O paulama balançou a cabeça. É na encosta desse filadeiro que os gigantes costumam viver. Para eles, o desfiladeiro é como uma rua. Melhor seguirmos em frente, apesar de ser um pouco íngreme. Acharam um lugar por onde podiam subir agarrando-se às pedras. E em dez minutos chegaram ofegantes lá em cima. Deitaram um olhar saudoso para o vale de Nárnia e viraram-se para o norte. A vasta e solitária charneca estendia-se em todas as direções. À esquerda, o terreno era mais rochoso. Puseram-se a caminho. Era uma terra boa para caminhar ao sol mortiço do inverno. À medida que adentravam a charneca, a solidão crescia. Ouviam-se pios de pássaros e via-se um outro falcão. E via-se um ou outro falcão. Na metade da manhã, pararam para descansar perto de um riacho. E Gil começou a imaginar que, afinal de contas, as aventuras podiam ser divertidas. E disse isso. Ainda não tivemos aventura alguma, falou o paulama. Caminhadas depois do primeiro descanso, assim como as manhãs na escola depois do recreio, ou as viagens de trem depois da baldeação. Nunca são como eram antes. Quando se puseram outra vez a caminho, Gil observou que a borda rochosa do desfiladeiro estava mais próxima e as pedras eram menos achatadas, mais verticais, como se fossem pequenas torres e tinham formas muito engraçadas. Acho, pensou ela, que essa história sobre os gigantes começou com essas rochas engraçadas. Se a gente chegasse aqui ao escurecer, seria facílimo tomar aquelas pedras por gigantes. Olhem aquela ali. Não custa imaginar que aquela bola de pedra em cima é uma cabeça. Uma cabeça grande demais para o corpo, mas que não ficaria de todo mal num gigante horroroso. E aquelas moitas desengrenhadas devem ser ninhos de pássaros, passariam por cabelos e barba. E aquelas coisas penduradas de cada lado parecem mesmo orelhas. Orelhas monstruosamente grandes, mas gigante deve ter mesmo orelhas de elefante. E ó, ficou gelada. A coisa se mexia. Era de fato um gigante. Não havia mais dúvida. Tinha virado a cabeça. Gil chegar a perceber a cara estúpida e bochechuda. Eram gigantes. Não eram rochas aquelas coisas. Uns quarenta ou cinquenta enfileirados. Tinham os pés pousados no fundo do desfiladeiro e os cotovelos apoiados na borda, como fazem os preguiçosos na beirada de um muro depois do almoço. Em frente, cochichou o brejeiro, que também os notara. Não olhem para eles. Aconteça o que acontecer. Não corram. Cairão em cima de nós como um raio. E assim, continuaram, fingindo que não tinham visto os gigantes. Era como atravessar o portão de uma casa onde houvesse um cachorro feroz. Só que muito pior. Os gigantes não demonstravam raiva, nem bondade, nem o menor interesse. Nem davam sinal de que tinham notado os viajantes. Aí, zin, 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 um pesado objeto veio zunindo e um grande calhau explodiu uns vinte passos na frente deles. Depois, pimba, caiu outro, cinco metros atrás. — Estão apontando para nós? Perguntou Eustáquio. — Não, respondeu o brejeiro. — E estaríamos mais seguros se estivesse. Estão tentando acertar ali, naquele monte de pedras à direita. Não vão acertar nunca. Tem uma ponteira desgraçada. Tem uma pontaria desgraçada. Passam a manhã quase toda brincando de pontaria. É a única brincadeira que são capazes de entender. Foi um mau pedaço. A fila de gigantes parecia não acabar nunca e não paravam de dar pedradas. E, além do perigo real, as caras e os vozerões já eram suficientes para apavorar qualquer um. Gil fez tudo para não olhar. Depois de quase meia hora, os gigantes, pelo jeito, começaram a brigar. Foi o fim do concurso de pontaria. Mas não é nada agradável estar a um quilômetro de gigantes brigando. Agridem e escarnecem uns dos outros com palavras sem sentido, de vinte sílabas cada uma. Berram, espumam e saltam enfurecidos, fazendo a terra estremecer. Ferem-se uns aos outros na cabeça com martelões de pedra. As cabeças são tão duras que os martelos saltam e os monstros deixam cair o martelo e uivam de dor com os dedos machucados. Mas são tão estúpidos que voltam a repetir a mesma coisa um minuto depois. De qualquer forma, foi bom, pois depois de uma hora, os gigantes estavam tão machucados que se sentaram e começaram a chorar. Sentados, ficaram com a cabeça abaixo da borda do desfiladeiro e, assim, não foram mais vistos. Mas mesmo um quilômetro à frente, Gil continuava a ouvi-los uivar e abrir o berreiro como se fossem bebês enormes. Acamparam naquela noite em plena charneca. Brejeiro ensinou as crianças como fazer o melhor uso dos cobertores, dormindo uma de costas para a outra. De costas, uma aquece a outra e podem se jogar os dois cobertores por cima. Mas estava gelado mesmo assim e o chão era duro e encoraçado. Disse-lhes o paulama que, para se sentirem melhor, bastaria lembrar que seria ainda muito mais frio quando se aproximassem mais do norte. Mas isso não serviu de consolo. Caminharam através de Etim por muitos dias, poupando o tolcinho e alimentando-se principalmente de aves. Não era naturalmente aves falantes, que Eustáquio e o paulama derrubavam. Gil chegava a invejar a habilidade de Eustáquio. Como havia riacho sem conta pelo caminho, a água é que não faltava. Gil lembrou-se de que nos livros, quando as pessoas se alimentam de caça, nunca se faz referência ao trabalho mal cheiroso, demorado e sujo, que é depenar e limpar uma ave abatida. O melhor é que não tinham encontrado mais gigantes. Um deles os viu, mas deu uma gargalhada gigantesca e continuou a tratar da vida. Por volta do décimo dia, chegaram a um lugar no qual a paisagem mudava. Tinham atingido a borda norte da Charneca, que dava para um território mais íngreme e penoso. No fundo de uma encosta havia penhas, além destas uma terra de montanhas altas, negros precipícios, vales pedregosos, abismos tão fundos e estreitos que ficavam escuros, e rios que jorravam de gargantas ressoantes para o fundo de sinistros despenhadeiros. Não é preciso dizer que foi Brejeiro quem apontou para um punhado de neve nas encostas mais distantes. Mas haverá mais neve para o norte, sem dúvida, acrescentou. Levaram algum tempo para atingir o sopé da encosta. Olharam então do alto dos penhascos para um rio que corria embaixo, de oeste para leste. Ladeado de precipícios, era verde e sombrio, pontilhado de rápidos rios e caixoeiras. O rugido das águas estremecia a terra. O melhor de tudo, disse Brejeiro, é que, se quebrarmos o pescoço ao descer do penhasco, estaremos salvos de morrer afogados no rio. E aquilo ali, disse Eustáquio de repente, apontando o rio acima, à esquerda, todos olharam e viram o que menos esperavam, uma ponte. E que ponte? Era um vasto e único arco, transpondo o abismo e firmado no topo de dois penhascos. O ponto culminante do arco elevava-se acima dos topos, à mesma altura que está da rua à abóbada de uma catedral. — Poxa, se pode ser uma ponte de gigantes? — exclamou Gil. — Só pode ser uma ponte de gigantes! — exclamou Gil. — Ou de feiticeiras, é mais provável! — replicou Brejeiro. — Precisamos estar atentos aos feitiços num lugar como este. Parece uma armadilha. Aquilo pode virar névoa e sumir quando estivermos no meio da travessia. — Oh, francamente, deixe de bancar o pé frio! — falou Eustáquio. — Por que diabo aquilo não pode ser uma ponte de verdade? E você acha que algum dos gigantes que vimos até agora teria cabeça para construir uma ponte como aquela? — perguntou Brejeiro. — E não poderia ter sido construída por outros gigantes? — perguntou Gil. — Quer dizer, por gigantes que existiram há séculos e tinham muito mais cabeça que os modernos? — Só podem ser os mesmos que construíram a cidade gigantesca, que andamos procurando. Se é assim, devemos estar no caminho certo. A velha ponte leva à cidade velha. — Grande ideia, Gil! — disse Eustáquio. — Só pode ser isso. — Vamos! — Quando chegaram em cima, verificaram que a ponte era sólida. As pedras eram enormes e deviam ter sido talhadas por bons pedreiros, embora o tempo as estivesse rachado e desconjuntado. A bala austrada já devia ter sido coberta de entalhes, dos quais restavam alguns traços. Gigantes, minotauros, lulas, centopeias e divindades medonhas. Brejeiro, apesar de continuar desconfiado, decidiu atravessá-la com as crianças. A subida até o ponto mais alto do arco era longa e penosa. Em muitos lugares, as grandes pedras tinham caído, abrindo buracos apavorantes pelos quais se via lá embaixo o rio espumejar. Uma águia passou voando sobre os pés deles. Quanto mais subiam, mais frio sentiam, e o vento era tão forte que dificultava a caminhada. Parecia sacudir a ponte. Do alto, viram na encosta, à frente, os restos de uma estrada que se dirigia para o coração das montanhas. Diversas pedras do pavimento tinham desaparecido. Turfos de cafim, turfos de capim, cresciam entre as que ficaram, e na direção deles, a cavalo, vinham pela velha estrada duas figuras do tamanho de um adulto humano. Continuemos, disse Brejeiro. Num lugar como este, todo mundo deve ser inimigo, mas não devemos dar demonstração de medo. Quando chegaram ao fim da ponte e pisaram na relva, as duas figuras estranhas estavam bem próximas. Uma era um cavaleiro com armadura completa e a viseira abaixada. A armadura e o cavalo eram negros, não havia emblema no escudo, nem flâmula na lança. A outra era uma dama montada num cavalo branco, um cavalo tão bonito que dava logo vontade de beijar-lhe o focinho e oferecer-lhe um torrão de açúcar. Mas a dama, que montava de lado e usava um comprido, esvoaçante, vestido verde, era ainda mais bonita. Bom dia, estrangeiros, murmurou a dama numa voz mais doce que o canto dos pássaros, trilando os erres gostosamente. — Alguns de vocês são peregrinos nessa terra agreste? — Pode ser, madame, respondeu Brejeiro, muito impertigado, em posição defensiva. — Estamos procurando a cidade arruinada dos gigantes, declarou Gil. — A cidade arruinada? — fez a dama. — Que ideia! — Que pretende fazer se encontrá-la? — Precisamos encontrá-la, começou Gil, logo interrompida por Brejeiro. — Com seu perdão, madame, acontece, porém, que não a conhecemos, nem a senhora, nem o seu companheiro. Sujeito calado, hein? E a senhora também não nos conhece. Assim, melhor não confiar a estranhos nossos negócios. Parece que vai chover, não é mesmo? A dama riu, o riso mais comunicativo, mais musical que se pode imaginar. — Muito bem, meus filhos. Parabéns pelo guia sábio e solene que possuem. Não lhes quero mal por fechar seu coração, mas eu abrirei o meu para vocês. Já ouvi muitas vezes referências à gigantesca cidade arruinada, mas jamais encontrei quem me ensinasse o caminho para lá. Essa estrada conduz ao burgo do castelo de Haffeng, onde vivem gigantes amáveis. São tão bonzinhos, educados e sensatos como os de Etim. São bobos, perversos, selvagens e dados a bestialidades. Em Arfang, talvez vocês possam saber qualquer coisa sobre a cidade arruinada. Talvez não. De qualquer forma, lá encontrarão bons alojamentos e anfitriões amáveis. Seria mais sensato passar aí todo o inverno, ou pelo menos permanecer alguns dias, para que descansem e se recuperem. Lá encontrarão banhos de vapor, caminhadas macias, grandes lareiras, e o que há de bom, assado ou cozido, doce ou salgado, estará na mesa quatro vezes por dia. — Que beleza! — exclamou Eustáquio. — Só de pensar em dormir de novo numa cama? — Pois é. E banho quente! — acrescentou Gil. — Será que eles nos convidam? — Nós nem os conhecemos. — É simples! — respondeu a dama. — Diga-lhes que ela, a dama do vestido verde, manda lembranças e duas crianças do sul para a festa do outono. Gil e Eustáquio ficaram comovidos. — Muito obrigado! Muito obrigado! — Quanta gentileza! — De nada, meus anjos! — Mas tomem um cuidado. — Não cheguem tarde demais em Arfang. Eles fecham os portões poucas horas depois do meio-dia e não abrem para ninguém. As crianças agradeceram mais uma vez, com os olhos aluzir, e a dama acenou-lhes adeus. O paulama tirou o chapéu pontudo e fez uma referência. E fez uma reverência. Muito impertigado. O cavaleiro calado e a dama conduziram os cavalos para a entrada da ponte com um grande tropéu de cascos. — Pois muito bem! — falou Brejeiro. — Daria um saco de rãs para saber de onde ela vem e para onde vai. Não é o tipo que a gente espera encontrar nas vastidões dos gigantes, não é? Não pode ser boa coisa. — Besteira! — disse Edmundo. — Mulher fabulosa! Pense numa comida quentinha, quartos aquecidos. Só espero que Arfang não esteja muito longe. — Também acho! — disse Gil. — E que vestido esplêndido! E o cavalo! E daí? — fez Brejeiro. — Se a gente soubesse um pouquinho mais sobre ela, não seria nada mal. — Pois eu ia perguntar — disse Gil. — Mas como é que eu poderia fazer isso, se você não quis contar-lhe nada a nosso respeito? — Isso mesmo! — concordou Eustáquio. — Você ficou aí feito um pedaço de pau, bancando o antipático. Não gostou deles? — Deles? Eles quem? — Estranhou o paulama. — Só vi uma pessoa. — Vai dizer que não viu o cavaleiro? — perguntou Gil. — Vi uma armadura. Se era ele, por que não abriu a boca? — Deve ser tímido — explicou Gil. — Pode ser também que ele fique satisfeito só de olhar para ela, só de ficar ouvindo aquela voz linda de morrer. — Eu faria o mesmo se fosse ele. — Pois eu — replicou Brejeiro — estou só imaginando o que a gente veria, levantando a viseira do elmo e olhando lá dentro. — Deixe disso — atalhou Eustáquio. — Não viu a forma da armadura? Só podia ter uma coisa lá dentro. Um homem. — E não poderia ser um esqueleto? — perguntou o paulama, com uma entoação lúgubre. — Ou talvez nada. Nada que fosse visível. Um alguém invisível. — Francamente, Brejeiro — falou Gil num sobressalto. — Você tem cada ideia. — Deixe-o para lá — disse Eustáquio. — Ele está sempre esperando o pior. — E está sempre errado. Vamos pensar nos gigantes amáveis e chegar em Arfang o mais cedo possível. Gostaria de saber a distância que nos separa do castelo. E quase acabaram caindo numa daquelas brigas previstas por Brejeiro. Gil e Eustáquio já tinham estado às turras antes, mas agora o desentendimento era de fato sério. Brejeiro não queria ir para Arfang de maneira nenhuma. Não sabia disso o que significa ser amável na cabeçorra de um gigante. Além disso, segundo os sinais de Aslan, nada havia a respeito de hospedar-se com gigantes amáveis ou desagradáveis. Por sua vez, as crianças cansadas de ventanias e chuvaradas de aves assadas nos acampamentos do chão duro estavam indiscutivelmente decididas a uma visita aos gigantes amáveis. Por fim, Brejeiro acabou concordando, mas sob uma condição. Os dois tinham de prometer, de pedra e cal, que a não ser que a proibição fosse levantada, jamais revelariam aos gigantes de onde vinham e que estavam à procura do príncipe Riliam. A promessa foi feita e eles prosseguiram. Depois da conversa com a dama, as coisas pioraram de duas maneiras. O caminho era muito mais áspero e cruzava vales estreitos, onde o vento norte os castigava. Nada se encontrava que pudesse ser usado como lenha e não havia bons lugares para passar a noite. O terreno era todo pedregoso, causando dores nos pés durante o dia e dores no corpo, todo durante a noite. Em segundo lugar, fosse qual fosse a intenção da dama, ao referir-se às delícias de Arfang, o efeito sobre as crianças não foi nada bom. Não pensavam em outra coisa, só em camas quentes, banhos, jantares, aconchego. Já nem falavam mais em Aslan ou no príncipe perdido. Gil deixou de repetir os sinais todas as noites e manhãs. A princípio, dizia para si que estava cansada demais. Depois, simplesmente, se esqueceu de tudo. A ideia de passar uma boa vida em Arfang, em vez de mantê-los mais felizes e animados, produziu o efeito contrário, aumentando-lhes a insatisfação, tornando-os mais impacientes e irritados. Uma tarde chegaram finalmente a um lugar onde o desfiladeiro abria-se e escuros abetos erguiam-se de cada lado. Tinham atravessado as montanhas. Diante deles, estendia-se uma planície deserta e pedregosa. Além, montanhas distantes, cobertas de neve. E entre eles e as montanhas, longínquas, elevava-se uma pequena colina, com uma chapada irregular. Olhem, olhem, gritou Gil, apontando para além da planície. Lá na penumbra do crepúsculo, todos viram luzes. Luzes, não a luz da lua, mas a luz de fogueiras, mas uma acolhedora fileira de janelas iluminadas. Quem nunca atravessou dias e noites numa terra deserta, dificilmente poderá saber o que eles sentiram. Arfang, bradou Eustáquio triunfante. Arfang, gritou Gil, excitada. Arfang, repetiu Brejeiro, numa entoação sombria e aborrecida. Mas acrescentou logo. Oba, ganso selvagens. Puxou o arco do ombro num segundo e derrubou um ganso gordo. Era tarde demais para ter a esperança de alcançar Arfang naquele dia. Assim, comeram carne quente ao pé do fogo e entraram na noite mais animados. Quando o fogo se extinguiu, a noite ficou fria de doer. Ao despertarem na manhã seguinte, os cobertores estavam endurecidos pela geada. Não se preocupem, disse Gil, batendo os pés. Hoje à noite tem banho quente. Hoje à noite tem banho quente. Capítulo 7 A colina dos fossos estranhos. É inegável que foi um dia pavoroso. No alto, um céu sem sol, abafado por nuvens pesadas de neve. Embaixo, uma geada escura e um vento que soprava como se fosse arrancar-lhes a pele. Ao chegarem à planície, perceberam que esse trecho da velha estrada estava em condições muito piores. Tinha de achar passagem entre grandes blocos partidos, entre calhaus e pedregulhos. Dura caminhada para pés doloridos. E por mais cansados que ficassem, o frio era demais para um descanso. Lá, pelas dez horas, os primeiros flocos miúdos começaram a cair nos braços de Gil. Dez minutos mais tarde, caíam com mais intensidade. Mais vinte minutos e o chão ficara branco. No fim de meia hora, uma boa tempestade de neve fustigava-os, ofuscando-lhes a visão e prometendo durar o dia todo. Para que se entenda bem o que se segue, é preciso lembrar que eles não enxergavam quase nada e não tinham nenhuma visão panorâmica da colina que os separava do lugar onde as janelas iluminadas haviam aparecido. Tudo o que conseguiam enxergar eram os passos adiante e, assim mesmo, arregalando os olhos. Desnecessário dizer que seguiam em silêncio. Quando atingiram o sopé da colina, perceberam qualquer coisa como rochas de ambos os lados. Se tivessem olhado atentamente o que ninguém fez, teriam notado que se tratava de pedras quadradas. Estavam todos atentos a um rebordo que lhes barrava o caminho. Devia ter mais de um metro. O paulama, com suas pernas compridas, não teve dificuldades de subir o obstáculo, ajudando depois os outros. Um problema para estes, pois a neve acumulava-se sobre o ressalto. Avançaram com dificuldade. Gil caiu uma vez, por uma extensão de uns cem metros, chegando a um segundo rebordo. Havia quatro deles a intervalos bastante irregulares. Quando se esforçavam para transpor o quarto, não tiveram dúvida de que haviam alcançado a chapada da colina. Até ali, a própria encosta servia-lhes de certa proteção. Agora, pegavam de cara o vento furioso, pois a colina, por estranho que possa parecer, era mesmo tão plana quanto parecer ao longe, como se fosse uma mesa enorme, açoitada, à vontade pelo temporal. Em muitos lugares, o gelo ainda não estava bem assentado, e o vento atirava-lhes punhados de neve no rosto. Piorando tudo, a superfície era cruzada e entrecruzada de valas, que precisavam ser transpostas. Lutando valentemente, capuz na cabeça abaixada, mãos enfiadas no capote, Gil percebia outras coisas estranhas no alto da colina. Coisas à direita e à esquerda, que lembravam vagamente chaminés de fábricas e penhascos mais eretos do que os penhascos devem ser. Mas não estava nem um pouco interessada, e não deu a isso a menor atenção. Só pensava nas próprias mãos enregeladas, no nariz, nas orelhas, no queixo, e em banhos quentes e camas em arfangue. De repente, escorregou, deslizando, horrorizada, por uma fenda escura e estreita. Menos de um segundo depois, havia chegado ao fundo de uma espécie de trincheira ou fosso de um metro de largura. Apesar de estremecida pela queda, uma das primeiras coisas que sentiu foi alívio, pois livrara-se da ventania, protegida pelas paredes do fosso. Notou em seguida, é claro, as expressões aflitas de Eustáquio e Brejeiro, com os olhos arregalados lá em cima. — Está machucada, Gil? — gritou Eustáquio. — No mínimo, com as duas pernas quebradas, berrou Brejeiro. Gil se pôs em pé e explicou que estava bem, mas teriam de dar-lhe um puxão para sair do buraco. — Onde você caiu? — perguntou Eustáquio. — Numa espécie de fosso, talvez numa espécie de corredor ou coisa parecida. — E a coisa vai para o norte? — falou Eustáquio. — Será um caminho? Se for, a gente se livra desse vento maldito. — Há muita neve aí no fundo? — Muito pouca. — O que existe mais na frente? — Um segundinho. — Vou dar uma espiada, disse Gil, avançando ao longo do fosso. A passagem virava-se bruscamente para a direita. — Aonde vai dar essa curva? Mas Gil não sentia a menor vontade de percorrer escuros labirintos subterrâneos, sobretudo depois de ouvir a voz de Brejeiro. — Cuidado, Gil. Este lugar está com cara de caverna de dragão. — Além disso, em terra de gigantes, devem existir minhocas gigantescas ou gigantescas baratas. — Acho que isso aqui não vai muito longe, não — falou Gil, voltando apressada. — Tenho de dar uma olhada, disse Eustáquio. — O que você quer dizer com o não vai muito longe? — Ele sentou-se à borda do fosso, já estavam todos muito molhados. Assim, não fazia a menor diferença ficar um pouco mais. E saltou lá para dentro. Empurrou Gil para trás e, embora não dissesse nada, percebeu que ela estava apavorada. Ela acompanhou Eustáquio, tendo cuidado de não lhe passar à frente. O esforço acabou em decepção. Dobraram o cotovelo e avançaram uns passos. Aqui havia uma alternativa, seguir ainda em frente ou virar à direita. — Não adianta, falou Eustáquio, examinando a entrada para a direita. Esse caminho nos levará em sentido contrário. E seguiu em frente, encontrando logo depois um segundo caminho para a direita. A essa altura, já não havia como escolher. O fosso não tinha saída. Gil não perdeu tempo, recuando logo. O Paulama, com seus braços compridos, não teve a menor dificuldade em alçá-los para fora. Mas era horrível estar lá em cima de novo. Lá embaixo, as orelhas de ambos já começavam a descongelar. E por um instante, puderam enxergar direito, respirar com facilidade, falar sem ser aos gritos. Era uma desgraça retornar ao frio devastador. Brejeiro escolheu justamente esse momento para dizer. — Você ainda sabe de cor aqueles sinais, Gil? O que devemos procurar agora? — Ora, faça-me o favor. — Os sinais que se danem, protestou a menina. — Creio que é qualquer coisa sobre alguém mencionando o nome de Aslan. Mas não estou nem um pouco disposta a dar um recital de declamação aqui. Como se vê, ela inverter a ordem dos sinais, pois deixara de repeti-los todas as noites. Se fizesse um esforço, ainda seria capaz de dizê-los. Só não sabia mais a lição na ponta da língua, a ponto de ir falando os sinais sem pestanejar. A pergunta de Brejeiro aborreceu-a, pois, no fundo, já estava aborrecida consigo mesma por não saber a lição do leão tão bem quanto deveria. — Você deve estar embaralhando os sinais, insistiu Brejeiro. — Bem, acho que vale a pena dar uma olhada nesta colina. — Não, retorquiu Eustáquio. Esta não é uma boa hora para se olhar a paisagem. Vamos em frente, caramba! — Oh, olhem, olhem, olhem! — gritou Gil. Na direção norte, bem acima do lugar onde estavam, via-se uma fileira de luzes. Não havia mais dúvidas. Tratava-se de janelas, janelinhas, que os faziam pensar nas delícias de um quarto. E janelonas, que os faziam pensar em espaçosos salões, com lareiras, crepitantes, sopa quente e lombos fumegantes. — Arfang! — exclamou Eustáquio. — Perfeito! — comentou Brejeiro. — Mas eu estava dizendo... — Oh, cale a boca! — replicou Gil zangada. — Não temos um minuto a perder. — Não se lembra do que disse a dama? — Temos de chegar cedo. — Temos e temos. — Vai ser de morte mesmo, se ficarmos do lado de fora, numa noite como esta. — Ainda não é bem noite — iniciou Brejeiro. Mas as duas crianças começaram a seguir aos trombalhões, tão depressa quanto possível. O paulama ia atrás, falando sempre, embora não fosse mais possível entender o que dizia. E nem queriam. Pensavam em banhos, camas e bebidas quentes. A ideia de um atraso era insuportável. Apesar da pressa, levaram longo tempo para cruzar o topo da colina. Depois tiveram de descer para o outro lado. Só então tiveram a oportunidade de ver o que era Arfang. Arfang ficava no alto de um elevado rochedo. Apesar de possuir muitas torres, parecia mais uma casa enorme que um castelo. Era evidente que os gigantes amáveis não receavam um ataque. Havia janelas no paredão externo quase rentes ao chão. Coisa que não encontramos em fortalezas sérias. Havia até umas bizarras portinhas. Aqui e ali que permitiam entrar no castelo sem ter de atravessar o pátio. Isso melhorou o moral de Gil e Eustáquio. O lugar parecia mais amistoso e menos proibitivo. A princípio, o rochedo, alto e íngreme, os assustaram. Mas reparavam agora que existia um caminho mais suave à esquerda. Foi uma escalada penosa depois da longa jornada. E Gil quase chegou a desistir. Eustáquio e Brejeiro tiveram de ajudá-la nos últimos cem metros. Finalmente pararam diante do portão do castelo. A porta levadiça estava erguida e a entrada era franca. Por mais cansados que estejamos, é preciso ter nervos de aço para entrar na morada de um gigante. E apesar de todas as suas advertências anteriores sobre Arfang, foi Brejeiro quem demonstrou mais coragem. Agora, aguentem a mão. Não mostrem sinal de medo, de jeito nenhum. Já fizemos a coisa mais imbecil do mundo, vindo até aqui. Mas já que aqui estamos, temos de fazer cara de valentes. Com essas palavras, o Paulama parou debaixo do arco do portão, onde o eco poderia dar uma ajuda à sua voz. E gritou com o resto de suas energias. — Ei, porteiro! Gente buscando pousada! Enquanto esperava que alguma coisa acontecesse, tirou o chapéu, sacudindo a aba uma grossa camada de neve. Eustáquio cochichou para Gil. — Ele pode ser um pé frio, mas não há dúvida de que é ousado. Abriu-se a porta, deixando passar um delicioso brilho de fogo, e o porteiro apareceu. Gil mordeu os lábios para não dar um berro. Não era um gigante propriamente enorme. Quer dizer, era mais alto do que uma macieira, mas menor do que um poste. Cabelos vermelhos, eriçados, uma túnica de couro com aplicações de metal. Joelhos de fora, muito cabeludos e coisas parecidas, com perneiras. Inclinando-se, esbugalhou os olhos para brejeiro. — E que tipo de criatura é essa? Gil tomou coragem gritando para o gigante. — A dama de vestido verde saúda o rei dos gigantes amáveis. Aqui manda duas crianças do sul e este paulama. O nome dele é brejeiro, para a festa de outono. Para a festa do outono. Caso não haja, é claro, alguma inconveniência. — Ó, respondeu o porteiro, agora é outra história. Entrem, pequeninos, entrem, por favor. Fiquem na portaria, enquanto mando um recado para a sua majestade. E olhou para as crianças com curiosidade, acrescentando. Caras azuis. Não sabia que existiam caras dessa cor. Nossa cara está azul, assim, é de frio, disse Gil. Essa não é a nossa cor de verdade. Então entrem e se aqueçam. Entrem, camarõezinhos. A porta fechou-se atrás e isso não foi nada agradável. Mas tudo esqueceram ao depararem com o que mais desejavam ver desde a ceia da noite anterior. Uma lareira. E que lareira. Era como se quatro ou cinco árvores inteiras ardessem lá dentro. Tão quente que não foi possível dar mais do que uns passos. Deixaram-se cair pesadamente no chão de tijolos, dando grandes suspiros de alívio. — Garoto, disse o porteiro, para um gigante que estava sentado no fundo da sala com os olhos a saltar das órbitas. — Leve correndo essa mensagem ao aposento real. E repetiu as palavras de Gil. O jovem gigante, depois de dar uma olhada final nas crianças e soltar uma grande risada, saiu correndo. O porteiro dirigiu-se ao paulama. — Cá pra nós, seu sapo. Acho que você está querendo algo quentinho. E apareceu com uma garrafa preta, muito parecida com a do próprio grejeiro, só que vinte vezes maior. — Espere aí, espere aí. — Se eu lhe der uma cálice, você vai morrer afogado. — Espere aí. Este pequeno saleiro vai resolver. Mas não comente isso lá dentro. O saleiro não se parecia muito com os nossos e serviu bem como cálice. Ao ser colocado no chão, do lado do dibrejeiro, as crianças achavam que este ia recusar. Tal era sua falta de confiança nos gigantes amados. Porém, ele murmurou. — É tarde demais para tomar precauções, agora que estamos presos aqui dentro. E cheirou a bebida. — Não cheira mal, mas isso não quer dizer nada. Melhor provar. Deu uma golada. — Bom, mas pode ser só o primeiro golpe. Deu uma golada maior. — Ah, será a mesma coisa até o fim? — Outra golada. — Lá no fundo, deve ser horrível, é claro. E bebeu o resto. Lambeu os beiços e observou para as crianças. — Isso é um teste. Estão entendendo? Se eu ficar torto, ou estourar, ou virar lagartixa, ou qualquer coisa parecida, aí vocês não devem aceitar nada aqui dentro. O gigante, que estava muito em cima para ouvir os coxichos de brejeiro, deu uma gargalhada gigantesca e disse. — Boa, seu sapo. Bebeu feito um homem. — Homem coisa nenhuma, paulama. — Respondeu brejeiro, numa voz meio sumida. — E nem sapo, paulama. — Homem coisa nenhuma, paulama. — Respondeu brejeiro, numa voz muito sumida. — E nem sapo, paulama. A porta abriu-se e o jovem gigante entrou. Eles devem ir imediatamente para a sala do trono. As crianças puseram-se de pé, mas brejeiro permaneceu sentado, a resmungar. — Pau-lama, pau-lama, uma pau-lama de respeito. — Um pau-lespeito. — Mostre a eles o caminho, garoto, disse o porteiro. — É melhor carregar o seu sapo. Ele bebeu um pouco, mais do que podia. — Bebi coisa nenhuma. — Estou bem, protestou brejeiro. — Sapo, coisa nenhuma. — Pau-lespeito. — Mas o jovem gigante o agarrou pela cintura e fez sinal para que as crianças o seguissem. Assim, sem muita dignidade, cruzaram o pátio. Brejeiro, preso na mão do gigante, dando uns vagos chutes no ar, parecia mesmo um sapo. Entraram no portal do castelo principal com o coração a pular. Depois de vários corredores, percorridos em acelerado, a fim de acompanhar as passadas gigantescas, entraram piscando na luminosidade de uma sala enorme, onde lâmpadas cintilavam e o fogo crepitava na lareira, refletindo-se tudo no teto dourado. Gigantes, que não era possível contar no momento, estavam em pé, à direita e à esquerda, todos suntuosamente vestidos. No fim da sala, em dois tronos, estavam sentadas duas coisas imensas, que deviam ser o rei e a rainha. Uns cinco metros do trono, a cinco metros do trono, pararam. Eustáquio e Gil fizeram reverência, desajeitadíssimas. O jovem gigante, cuidadosamente, colocou Brejeiro no chão, onde o Paulama ficou mais amontoado do que sentado. Com suas pernas e braços muito compridos, parecia, para dizer a verdade, uma enorme aranha. Capítulo 8 A Casa de Arfangue Vá em frente, Gil, e faça o que é preciso, murmurou Eustáquio. Ela estava com a boca tão seca, que não pôde articular uma palavra. Acenou rispidamente com a cabeça, apontando para Eustáquio. Achando que jamais a perdoaria, Eustáquio passou a língua nos lábios e gritou para o rei gigante. Com licença de vossa majestade, a dama do vestido verde, por intermédio de nós, manda saudações e diz que vossa majestade apreciaria a nossa participação na festa do outono. O rei e a rainha olharam um para o outro com um ar de inteligência e sorriram de um jeito que não foi do total agrado de Gil. Estava gostando mais do rei que da rainha. Ele usava uma bela barba encaracolada, tinha um nariz de águia e para um gigante sua aparência até que era boa. A rainha era horrendamente gorda, tinha um queixo gordo e duplo e uma cara gorda toda empoada, o que normalmente já não é bonito, ficando dez vezes pior numa pessoa dez vezes maior. O rei botou a língua de fora e lambeu os beiços. Todo mundo faz isso. Acontece, porém, que a língua dele era tão grande e vermelha e pulou para fora tão inesperadamente que a pobre Gil levou um susto. — Oh, que boas crianças! — disse a rainha. — Vai ver, ela que é simpática! — pensou Gil. — Verdade! — verdade! — replicou o rei. — Excelentes! — excelentes crianças! — São bem-vindas à minha corte. Apertem a minha mão. Estendeu a mãozona, muito limpa e cheia de anéis, mostrando, no entanto, umas unhas pontudas. Não foi possível um aperto de mão. — E que coisa é essa? — perguntou o rei, mostrando o brejeiro. — Respeito-lama! Respeito-lama! — protestou o brejeiro. Ró, gritou a rainha, juntando a saia até os tornozelos. — Que coisa mais horrível! Está viva! — É uma pessoa de bem, majestade. — Dou-lhe a minha palavra! — interveio Eustáculo, afobado. — Gostaria... gostará mais dele quando o conhecer melhor. Tenho certeza. Espero que você não fique desapontado com Gil, se eu lhe disser que, nesse momento, ela começou a chorar. Tinha seus motivos, coitada. Seus pés, mãos, orelhas e nariz estavam começando a degelar. Neve derretida, encharcava suas roupas. Não tinha comido praticamente nada durante aquele dia. E as pernas doíam tanto, que ela mal se aguentava em pé. De qualquer modo, parece que foi o melhor que poderia ter feito naquele momento, pois a rainha interveio. — Ah, coitadinha! Senhor meu rei, é uma maldade o que estamos fazendo com nossos hóspedes, deixando-os aqui em pé. Servos, levem-nos. — Precisam de comida, de vinho e de banho. Consolem a menininha com pirulitos e bonecas. Tudo que for bom. Morangos com creme, bombons, passas, cantigas de ninar, brinquedos. Não chore, meu benzinho. Você, assim, vai ficar feia para a festa do outono. Gil ficou indignada com aquela referência aos brinquedos. E, embora bombons e morangos com creme não fossem nada maus, torceu para que alguma coisa mais substanciosa fosse servida. Mas a intervenção gaiata da rainha deu excelentes resultados, pois Brejeiro e Eustáquio foram imediatamente erguidos por serviçais. Couve a Gil uma gigantesca dama de honra. Foram carregados para os quartos. O de Gil era mais ou menos do tamanho de uma igreja e seria mesmo um pouco sombrio se não dispusesse de uma crepitante lareira e de um grosso tapete escarlate. Coisas deliciosas começaram a acontecer. Foi entregue aos cuidados da velha ama da rainha, que, do ponto de vista dos gigantes, era só uma mulherzinha vergada pelo tempo. Do ponto de vista humano, era uma giganta que não chegava a bater com a cabeça no teto. Eficiente era, e muito. Gil só ficou desejando que ela parasse de falar coisas assim. Que bebê mais lindo! Levante o bracinho. Mais um instantinho. Só a minha bonequinha adorada. Ajudou a colocar Gil na banheira. Felizmente, a menina sabia nadar e aproveitou ao máximo o banho tépido. Quanto às toalhas gigantescas, por um pouquinho ásperas que sejam, também valem a pena, pois são metros e metros de pano. Nem é necessário enxugar-se nelas. Basta enrolar-se e ir aproveitar as delícias da lareira. As roupas que ela vestiu, limpas, quentinhas e lindas, eram meio grandes, mas, sem dúvida nenhuma, tinham sido talhadas para a gente humana e não para gigantes. O que fez Gil pensar? Se a dama do vestido verde frequenta o palácio, eles devem estar acostumados com hóspedes do nosso tamanho. Viu pouco depois que estava certa a esse respeito, pois mesa e cadeira de dimensões normais para uma criatura humana adulta foram trazidas para ela. Garfos, facas e colheres eram igualmente da medida humana. Que maravilha sentar-se, sentindo-se agasalhada e limpa, de pés ainda descalços, era uma delícia andar pelo tapete gigante. Mergulhou nele até os tornozelos. E não podia existir coisa melhor para pés doloridos. A refeição, que talvez deva ser chamada de jantar, consistiu em caldo, carne de peru, pastelão, castanhas assadas e frutas à vontade. Só houve uma coisa aborrecida. A ama entrava e saía a todo momento, trazendo de cada vez um gigantesco brinquedo, bonecas imensas, maiores do que a própria Gil, um cavalo de pau, sobre rodas, do tamanho de um elefante. Um tambor, que parecia uma caixa d'água, um carneiro de lã. Eram grosseiros, muito mal feitos e tingidos de cores berrantes. Gil, que os detestava, disse inúmeras vezes que não os queria, mas a ama respondia. Tuc, 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 meu benzinho, vai gostar de brincar quando estiver descansadinha. Sei disso, sei disso. Tic, tic, tuc. Agora caminha, bonequinha linda. Não era uma cama gigante, apenas uma dessas camas esquisitas que ainda podem ser vistas nos hotéis fora de moda. Parecia minúsculo, no enorme aposento. Gil pulou alegremente para cima dela, perguntando, ainda está nevando? Não, minha graça. Agora está chovendo. A chuva vai acabar com essa neve horrorosa. Amanhã, a bonequinha vai poder brincar lá fora. A ama ajeitou as cobertas de Gil e deu boa noite. Não há nada pior do que ser beijada por uma giganta, ficou pensando Gil. Mas não por muito tempo, pois logo adormeceu. A chuva caiu durante a noite toda, chicoteando as janelas do castelo. A menina não ouviu nada, dormindo profundamente até meia-noite. Quando chegou essa hora morta, e só os camundongos faziam um pouco de barulho na casa dos gigantes, teve um sonho. Sonhou que tinha acordado naquele mesmo quarto, com o clarão da lareira, iluminando o enorme cavalo de pau. E por conta própria, o cavalo veio rodando em cima do tapete, parando perto do seu rosto. E já não era mais um cavalo, mas um leão tão grande quanto o cavalo. Depois, não era mais um leão de brinquedo, mas um leão de verdade. O leão de verdade, tal qual o vira, na montanha, além do fim do mundo. Um cheiro bom encheu o quarto, mas Gil estava confusa, embora não soubesse porquê. E lágrimas correram por seu rosto, molhando o travesseiro. O leão disse-lhe que respeitasse. O leão disse-lhe que repetisse os sinais, mas ela os esquecera completamente. Foi tomada de horror. Aslan agarrou-a com as mandíbulas. Ela sentia seus lábios e sua respiração. Mas não os dentes. E levou-a até a janela. A lua brilhava. Em letras grandes, estampadas no mundo ou no céu. Não sabia dizer ao certo. Estavam essas palavras. Debaixo de mim. Aí, o sonho desapareceu. Acordou bem tarde na manhã seguinte e já não se lembrava mais do que sonhara. Já havia tomado a primeira refeição quando a ama abriu a porta e anunciou. Aqui estão os amiguinhos para brincar com a bonequinha. Entraram Eustáquio e o Paulama. Bom dia, disse Gil. Dormi umas 15 horas. Estou me sentindo muito melhor. E vocês? Eu também, respondeu Eustáquio. Mas Brejeiro queixou-se de dor de cabeça. Ei, sua janela tem um banco para olhar à vista. Se subirmos nele, poderemos dar uma olhada lá fora. E foi o que fizeram. Ao deparar com aquela visão, Gil exclamou. Ai, que coisa assustadora. O sol brilhava e a neve tinha sido quase completamente levada pela chuva. Embaixo, estendida, feito um mapa, estava a chapada que tinham percorrido com tanta dificuldade na véspera. Vista do castelo, não podia haver dúvida de que se tratava das ruínas de uma cidade gigantesca. Parecera lisa porque ainda conservava um pouco da velha pavimentação. As bordas laterais eram o que sobrava das paredes de imensos edifícios, certamente, palácios e templos no passado. Um pedaço de parede com mais de 150 metros de altura ainda permanecia em pé. Era o que tinham tomado por um penhasco. O que pareceram as chaminés de fábricas eram colunas enormes, partidas em diferentes alturas. Os fragmentos jaziam perto das bases, como monstruosas árvores tombadas. Os rebordos que tinham galgado no lado norte da colina eram os restos dos degraus de uma escada de gigantes. Para completar, em letras grandes e escuras ao longo da pavimentação, estavam escritas essas palavras debaixo de mim. Os três entreolharam-se desapontados. Depois de dar um assovio curto, Eustáquio disse o que todos estavam pensando. Segundo e terceiro sinais pifados, foi então que de repente Gil se lembrou dos sonhos e disse desesperada, a culpa é minha. Parei de repetir os sinais na hora de dormir. Se tivesse prestado atenção a eles, teria visto logo que isso aí era uma cidade, mesmo com aquela neve toda. Pois eu sou pior ainda, disse Brejeiro. Eu vi que era, ou quase, parecia mesmo uma cidade em ruínas. Você é o único que não tem culpa alguma, disse Eustáquio. Tentou fazer com que a gente parasse. Não tentei, com bastante força, replicou o Paulama. Devia ter feito isso, ora essa, como se não fosse fácil segurar vocês. A verdade é a seguinte, disse Eustáquio. A gente estava tão ansioso para chegar aqui que não demos bola para mais nada, eu pelo menos. Desde o momento em que encontramos aquela mulher com o cavaleiro que não dizia bulhufas? Não pensamos em coisa nenhuma e quase esquecemos o príncipe Riliam. Para mim, comentou Brejeiro, era isso que a mulher estava querendo. O que não entendo direito, disse Gil, é a gente não ter visto o letreiro. Será que ele só apareceu depois? Será que Aslan não o colocou aí durante a noite? Tive um sonho tão esquisito e contou a eles o sonho. Eustáquio exclamou, sua boboca, nós vimos o letreiro, nós andamos no letreiro, entramos na letra E de baixo, de onde você caiu, andamos no fundo do E, viramos primeiro a direita e primeira, a primeira perninha, depois viramos outra vez para a direita, a perninha do meio, depois fomos até o fim do E e voltamos. Como somos idiotas, Eustáquio deu um chute e continuou. Nada feito, Gil. Sei o que você estava pensando, porque eu estava pensando a mesma coisa. Você estava pensando como seria bom se Aslan só tivesse colocado as instruções nas pedras da cidade em ruínas depois que a gente tivesse passado. assim, a culpa seria dele e não nossa. Ótimo, não é? Nada disso. Temos de aceitar as coisas como elas são. A gente tinha somente quatro sinais para seguir e já falhamos nos três primeiros. Está querendo dizer que eu falhei? Replicou Gil. É a pura verdade. Estou estragando tudo desde que você me trouxe para cá. Desculpe, 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 mas de qualquer jeito, quais são as instruções? Debaixo de mim não faz muito sentido. O Paulama interveio. Faz. O sentido é este. Devíamos ter procurado o príncipe debaixo da cidade. Mas como fazer isso? Perguntou Gil. Aí é que está, respondeu Brejeiro, esfregando as mãos de sapo. Como fazer isso agora? Se a gente estivesse com a cabeça no lugar, ao passar pela cidade em ruínas, teríamos achado um jeito, uma portinha, uma gruta ou um túnel. Teríamos encontrado alguém que nos ajudasse. pode ser que até o próprio Aslan, quem sabe. O fato é que a gente teria entrado de qualquer maneira debaixo daquelas pedras. As instruções de Aslan sempre funcionam, nunca houve uma exceção. Como fazer isso agora? agora é um caso completamente diferente. Gil falou, bem, já que é assim, acho que temos de voltar. Facílimo, ironizou Brejeiro. Para começar, é só tentar abrir aquela porta. Olharam todos para a porta e viram logo que nenhum deles poderia alcançar a maçaneta. E mesmo que pudesse, não iria ter força suficiente para virá-la. quem sabe eles nos deixam sair se pedirmos, disse Gil. Ninguém respondeu nada, mas todos pensaram, e se não deixarem? Não era uma ideia simpática. Brejeiro tinha verdadeira repulsa por qualquer ideia que os levasse a contar aos gigantes o verdadeiro motivo da sua visita. Sem contar, não teriam de certo permissão para ir lá fora. Contar não podiam, por causa da promessa. e todos concordavam que não haveria jeito de escapar do castelo durante a noite. Com as portas dos quartos fechadas, seriam prisioneiros até o amanhecer. Poderiam, é claro, pedir que deixassem a porta aberta, mas isso iria despertar suspeitas. Nossa única chance de ser Eustáquio é tentar cair fora durante o dia. Será que os gigantes não gostam de tirar uma soneca durante a tarde? Será que na cozinha não existe uma portinha aberta? Isso não é bem o que eu chamo de uma chance, replicou o Paulama, mas é a única que temos. Na verdade, o plano de Eustáquio não era tão despropositado quanto se pode pensar. Se a gente pretende sair de uma casa sem ser visto durante a tarde, é de certo modo melhor do que durante a noite. É mais provável encontrar janelas e portas abertas. Se você for apanhado, sempre pode fingir que não pretende ir longe e que está aí à toa. Mas é muito difícil fazer um gigante ou uma pessoa grande acreditar nisso se você for apanhado em cima da janela depois da meia-noite. Temos primeiro de desfazer as desconfianças, falou Eustáquio. Devemos fingir que adoramos estar aqui e que estamos ansiosos pela festa de outono. A festa é amanhã à noite, informou Brejeiro. Ouvi um deles dizendo isso. Já vi tudo, exclamou Gil. Devemos fingir que não pensamos noutra coisa. É ficar perguntando sobre a festa o tempo todo. Encher de perguntar. Encher de perguntar. Eles vão pensar que somos mesmo crianças e assim ficará mais fácil. O Paulama suspirou. Alegres. É isso. Devemos bancar os alegrões. Como se não tivéssemos a menor preocupação. Os brincalhões. Vocês dois nem sempre estão de bom humor. Já notei. Eu mostro como é ser alegre. Assim, ó. E fez uma cara sinistra de enterro. Se prestarem atenção em mim, não custarão a aprender. Aliás, eles já me acham muito divertido. É ou não é? Também vocês apostam que me acharam um tiquinho bêbado ontem. Pois dou minha palavra que eu estava bem. Em grande parte representando. senti que isso de algum modo poderia ter utilidade. As crianças, ao se referirem mais tarde a essas aventuras, nunca tiveram certeza de que a afirmação de Brejeiro fora realmente sincera. Mas estavam certas de uma coisa. Na hora, Brejeiro estava crente de que dizia a verdade. Perfeitamente. Alegria é a palavra de ordem. Arrematou Eustáquio. No momento, o problema é encontrar alguém que abra aquela porta. enquanto estivermos representando e bancando os inocentes, devemos descobrir tudo o que for possível. Nesse exato instante, a porta se abriu. A ama entrou toda espalhafatosa. Então, meus bonecos, que tal ir ver o rei e a sua corte partirem para a caça? É uma beleza. Não perderam tempo. Deixando a ama no quarto, desceram a primeira escada que apareceu. Pelo barulho dos cães de caça, das trompas e das vozes gigantescas, acharam logo o caminho do pátio. Os gigantes estavam a pé, pois não há cavalos gigantes naquelas bandas do mundo. Os cães eram do tamanho comum. Gil, não encontrando cavalos, ficou a princípio muito decepcionada, pois sabia que a rainha gordalhona, de maneira alguma, participaria de uma caçada a pé e não seria nada promissor tê-la em casa o dia todo. mas em seguida viu a rainha recostada numa espécie de liteira sobre os ombros de seis jovens gigantes. Vinte ou trinta gigantes, inclusive o rei, estavam reunidos, prontos para a caça, falando e rindo numa algazarra de ensurdecer. À altura de Gil, mexendo os rabinhos, latindo, fungando, estavam os cachorros. Brejeiro estava para assumir uma daquelas poses que só ele mesmo achava irresistivelmente alegres e descontraídas, o que poderia ter entornado o caldo. Quando Gil ligou o seu mais adorável sorriso infantil e correu para a liteira da rainha berrando. A senhora não vai embora, não é? A senhora vai voltar? Claro, querida. Volto logo a noitinha, respondeu a rainha. Oh, que bom, gritou Gil. E nós também iremos à festa amanhã, não é? Mal posso esperar. Que bonito aqui, rainha. enquanto a senhora estiver passeando, a gente pode correr aí pelo castelo, por favor? A rainha disse pode, mas a gargalhada dos nobres quase abafou sua voz majestosa. Capítulo 9 Uma descoberta que valeu a pena. Os outros concordaram mais tarde que Gil tinha sido mesmo maravilhosa naquele dia. Assim que o rei e os outros caçadores partiram, ela começou a fazer uma visita turística pelo castelo. Indagando tudo, mas de um jeito tão inocente e criançola que ninguém poderia suspeitar de uma intenção secreta. Apesar de falar sem parar, não se deve afirmar que conversava, tagarelava e ria infantilmente. Fez agradinhos a todo mundo. Lacaios, porteiros, mucamas, damas de honra, velhos lordes gigantes que já não caçavam mais. Aguentou os beijos e os agarros de várias gigantas, muitas das quais, parecendo sentir pena dela, suspiravam, coitadinha, sem, no entanto, explicar o porquê. Ficou especialmente amiga do mestre Cuca e descobriu o fato importantíssimo de que havia uma porta dando da copa para fora do castelo. Não era preciso atravessar o pátio ou passar pelo grande portão de entrada. Na cozinha, bancou a gulosa, comendo todos os beliscos e raspas que o Cuca e os ajudantes lhe ofereciam com satisfação. Lá em cima, entre as damas, perguntava sobre que roupa usar na grande festa, até que hora poderia ficar se devia dançar com algum gigante pequenino. Depois, ficava vermelhinha quando se lembrava disso mais tarde. Inclinava a cabeça para um lado, toda boboca. Os adultos, gigantes ou não, acham isso muito engraçadinho e, enrolando os cachinhos e fazendo um trejeito, perguntava Ah, eu queria tanto que a festa fosse amanhã mesmo, você não? Vai demorar muito para chegar? E as gigantas, todas achavam isso um amor. Algumas tapavam os olhos com o lenço, como se fossem chorar. Eles são uma gracinha nessa idade, disse uma giganta para a outra. Chega a ser uma pena. Eustáquio e Brejeiro também se esforçaram muito, mas a verdade é que as meninas fazem esse tipo de representação muito melhor que os meninos, e os meninos ainda fazem melhor que os paulamas. Na hora do almoço, aconteceu uma coisa que os deixou ainda mais ansiosos para dar o fora. Almoçaram no grande salão, numa mesinha especial, perto da lareira. Numa mesa enorme, um pouco adiante, comiam também uns seis gigantes. A conversa deles era tão barulhenta que as crianças deixaram de prestar atenção ao que diziam, no mesmo modo que a gente se desliga da barulhada do tráfego na rua. Estavam comendo carne fria, uma caça que Gil nunca tinha provado antes, mas estava gostando. De repente, Brejeiro virou-se para os dois, e a cara dele estava tão pálida que era possível enxergar a palidez sob o aspecto enlameado de sua fisionomia. Parem de comer, disse ele. Nem mais uma garfada. O que está acontecendo? Perguntaram. Não estou ouvindo o que os gigantes estão dizendo? Que bom, pernil macio, disse um. Então, aquele servo era um mentiroso, disse o outro. Por que? Perguntou o primeiro. Ué, quando foi agarrado, ele implorou. Não me matem, minha carne é muito dura, vocês vão detestar. Gil só entendeu tudo quando Eustáquio arregalou os olhos e exclamou. Epa, estamos comendo um servo falante. A descoberta não produziu sobre os três um efeito idêntico. Gil, que era novata naquele mundo, sentiu pena do pobre servo e pensou horrores dos gigantes que o haviam matado. Eustáquio, que lá estivera antes e que fizera pelo menos uma grande amizade com o bicho falante, ficou indignado com aquele crime a sangue frio. Mas Berejeiro, narniano de nascença, sentiu-se muito mal, como se sentiria um ser humano que tivesse almoçado um bebê. Provocamos a ira de asma, disse ele. É o que acontece quando não obedecemos aos sinais. pesa sobre nós uma maldição. O melhor que poderíamos fazer era cravar essas facas em nossos corações, se isso nos fosse concedido. Pouco a pouco, até Gil passou a aceitar esse ponto de vista. Uma coisa foi certa, ninguém quis comer mais. Estava chegando a hora decisiva da qual dependeria a esperança de fugir. Todos se encontravam nervosos. Postaram-se na passagem e esperaram. Os gigantes ficaram ainda um bom tempo no salão depois de terminar do almoço. O careca contava um caso. Ao final, os três, como quem não quer nada, foram caminhando devagarzinho para a cozinha. Ainda havia uma pá de gigantes na copa, lavando e arrumando as coisas. Foi de morte esperar que terminassem o trabalho. Por fim, lavaram as mãos e se foram, um atrás do outro. Só ficou na cozinha uma velha giganta que mexia numa coisa, mexia em outra, até que os três compreenderam horrorizados que ela não tinha a intenção de sair. Bem, meus amores, disse ela, façam-me um favorzinho, vejam se a porta da copa está aberta. Está, respondeu Eustáquio. Ótimo, assim o gatinho pode entrar e sair quando quiser. A giganta sentou-se numa cadeira, pôs os pés sobre uma banqueta dizendo, acho que vou dar um cochilo, se a droga daquela caçada não acabar cedo demais. As crianças se animaram quando ela se referiu ao cochilo, mas ao ouvi-la mencionar a volta dos caçadores, quase desfaleceram. A que horas eles costumam voltar? Perguntou Gil. Ninguém sabe, mas fiquem quietinhos só um pouco, meus amorecos. Os três foram para o fundo da cozinha de onde teriam deslizado para a copa se a giganta não abrisse os olhos para espantar uma mosca. Só depois que ela estiver dormindo mesmo, murmurou Eustáquio. Agrupados num canto, ficaram observando. A ideia de que os gigantes poderiam chegar a qualquer momento era de arrepiar e a giganta se revirava sem parar. Não aguento mais isso, pensou Gil, procurando com os olhos alguma coisa que a distraísse. Bem em frente estava uma mesa limpa com duas travessas e um livro aberto em cima. Travessas gigantes, é claro. Gil achou que uma delas daria uma boa cama. Subiu no banco ao lado da mesa e deu uma espiada no livro. Leu o seguinte, Pato assado. Esta ave realmente deliciosa pode ser feita de várias maneiras. Um livro de receitas, refletiu Gil sem maior interesse e espiou por cima do ombro. Os olhos da gigante permaneciam fechados, mas não demonstravam que ela estivesse de fato dormindo. Gil deu outra espiada no livro que era escrito em ordem alfabética. Acima de Pato assado estava uma receita que fez seu coração ficar gelado. Pastelão humano. Este elegante bipedizinho há séculos é apreciado pela delicadeza de seu paladar. Constitui uma tradição da festa do outono e é servido entre o peixe e o assado para temperar pastelão humano. Não conseguiu ir adiante. Virou-se. A giganta sofria um acesso de tosse. Gil deu uma cotovelada nos outros dois e apontou o livro. Ambos subiram no banco e curvaram-se sobre as páginas imensas. Eustáquio estava ainda lendo como fazer de um homem um delicioso pastelão quando o brejeiro mostrou o que vinha logo abaixo. Pau-lama super cozido. Grandes mestres da culinária não recomendam este animal para o consumo dos gigantes por causa da sua consistência fibrosa e do sabor de lama. No entanto, esse sabor pode ser reduzido. Gil fez aos dois um sinal. A boca da giganta estava meio aberta e de seu nariz saía um barulho que naquele momento era mais doce do que a música mais linda. Ela roncava. A questão agora era andar na ponta dos pés não se afobar respirar leve passar pela copa copa de gigante cheira muito mal e ganhar a luz fraquinha de uma tarde de inverno. Chegaram ao alto de um caminho agreste que descambava numa ladeira. Do lado direito do castelo felizmente podia-se ver a cidade em ruínas. Em poucos minutos encontravam-se de novo na estrada larga e íngreno que descia do portão principal do castelo. Podiam ter uma vista completa das janelas daquele lado. Se fossem umas poucas janelas teriam alguma chance de não serem vistos mas o caso é que eram umas cinquenta. também percebiam agora que a estrada e toda aquela extensão do terreno entre eles e a cidade em ruínas não poderiam servir de proteção nem a uma raposa era tudo pedra e capim. Para piorar usavam as roupas arranjadas pelos gigantes menos brejeiro para quem nada servira. Gil usava uma veste verde de tonalidade viva e um manto escarlate debruado de pelica branca eustáquio ia de calção escarlate túnica e manto azuis uma espada de punho dourado e um gorro emplumado. Que cores mais lindas resmungou brejeiro o pior arqueiro do universo não erraria os dois por falar nisso vamos sentir falta dos nossos arcos muito em breve meio leves também essas roupas não essas roupas não levíssimas estou tirando de frio respondeu Gil poucos minutos antes lá na cozinha levíssimas estou tiritando de frio respondeu Gil poucos minutos antes lá na cozinha ela achava que se conseguissem escapar do castelo estaria tudo resolvido agora compreendia que estava apenas no começo da parte mais perigosa da aventura ânimo firme falou brejeiro não olhem para trás sem pressa aconteça o que acontecer não corram não corram vamos fingir que só estamos dando uma voltinha se encontrarmos um gigante não é de todo impossível que ele não desconfie de nada mas se parecer que estamos fugindo estaremos fritos a distância até a cidade em ruínas parecia maior ouviram um barulho Gil perguntou o que era trombas de caça cochichou Eustáquio nada de correr falou brejeiro só quando eu mandar Gil não resistiu a vontade de dar uma olhadela para trás a menos de um quilômetro os caçadores retornavam à esquerda continuaram a passo de repente ouviu-se um grande clamor de vozes e gritos brejeiro bradou já nos já nos viram corram Gil juntou as saias compridas que coisa mais chata fugir desse jeito e correu não havia engano possível já podia distinguir a melodia das trompas ouvia a voz do rei berrando peguem peguem não deixem fugir meus pastelões era a última corrida atrapalhada com o vestido escorregando em pedras soltas os cabelos entrando na boca o peito doendo e as trompas cada vez mais próximas tinha agora de subir a colina talgando a encosta pedregosa que conduzia ao primeiro degrau da escada dos gigantes não sabia o que poderiam fazer chegando lá mas não adiantava pensar nisso sentia-se uma caça com a cachorrada atrás dela tinha de correr até não poder mais o paulama ia na frente chegando ao primeiro degrau deu uma parada olhou a direita e entrou velozmente por uma fenda as compridíssimas pernas quando desapareceram fizeram lembrar outra vez uma aranha Eustáquio depois de certa hesitação sumiu atrás dele Gil cambaleando e ofegante chegou ao local um minuto depois a fenda nada tinha de convidativa aberta entre a terra e a pedra tinha menos de um metro de comprimento e pouco mais de 30 centímetros de altura era preciso raspar o chão para entrar levava algum tempo Gil tinha certeza de que seu calcanhar seria agarrado por um cachorro antes de chegar lá dentro rápido pedras tampem a saída era a vez era a voz de brejeiro no escuro a seu lado só chegava ao buraco a luz cinzenta que coava pela fenda Gil gritou Gil boa ideia falou Eustáquio mas não foi muito fácil encontrar as mãos no escuro os cães já afungavam lá fora vamos ver se podemos ficar em pé sugeriu Eustáquio podiam brejeiro estendeu a mão para trás a Eustáquio este estendeu a mão para Gil que queria que teria preferido mil vezes ser a do meio e não a última começaram a avançar experimentando o chão com os pés e tropeçando para a frente na escuridão brejeiro deu-o com uma parede de rocha viraram-se um pouco para a direita e prosseguiram existiam outras curvas e voltinhas Gil não tinha o menor senso de direção ignorando por completo onde ficara a boca da caverna ouviu-se a voz de brejeiro o problema é saber o que seria melhor voltar se for possível e proporcionar um grande prazer aos gigantes ou enfrentar os dragões que devem existir neste buraco de minha parte tudo aconteceu num átimo ouviu-se um grito selvagem um ruído de pedras despencando e Gil ouviu-se a escorregar 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 sem esperança cada vez mais velozmente por uma descida cada vez mais íngreme e não era uma descida macia e firme mas feita de pedrinhas e detritos ia escorregando mais deitada do que em pé e enquanto mais os três deles deslizavam para baixo mais coisas se desconjuntavam mais barulhento mais empoeirado mais precipitado ficava aquele escorregar sem fim Gil pensou que as pedras que ela ia descolando ao passar deviam estar machucando horrivelmente eustáquio e brejeiro deslizando a uma velocidade espantosa estava certa de que se partiria em pedacinhos quando chegasse ao fundo nem tanto ela tinha ferimentos por todo o corpo é verdade e a coisa espessa e úmida em seu rosto parecia sangue havia tanta terra tanta pedra e tanta coisa ao redor dela e até em cima que não conseguiu levantar-se a escuridão era tanta que dava no mesmo abrir ou fechar os olhos silêncio absoluto foi o pior momento da vida de Gil que se pôs a imaginar se estaria ali sozinha se os outros percebeu movimentos perto os três começaram com a voz tremor a verificar se alguém tinha quebrado algum osso a gente não vai ficar em pé nunca mais disse a voz de Eustáquio já notaram como está quentinho aqui era a voz do de Brejeiro devemos ter escorregado um bocado um quilômetro por aí depois de um silêncio voltou a voz de Brejeiro minha binga sumiu nova longa pausa a voz de Gil estou com a sede danada nenhuma sugestão não havia nada a fazer isso era óbvio por enquanto não se sentiam tão horrorizados quanto seria de se esperar é porque se encontravam exaustos muito tempo depois sem o menor aviso ouviu-se uma voz completamente estranha sentiram logo que não era a única voz no mundo pela qual secretamente esperavam a voz de Asla era uma voz escura monótona e carvenosa que perguntou que fazem aqui criaturas do mundo de cima capítulo 10 viagem sem sol quem está aí bradaram os três sou o guardião do submundo e comigo estão armados sem terrícolas foi a resposta digam logo quem são vocês e qual a missão que os traz ao reino profundo caímos aqui sem querer disse brejeiro com toda sinceridade muitos caem e poucos retornam às terras ensolaradas replicou a voz preparem-se irão comigo a rainha do reino profundo ela deseja alguma coisa de nós perguntou Eustáquio cauteloso não sei respondeu a voz a ela não fazemos perguntas obedecemos enquanto dizia essas palavras ouviu-se o barulho de uma pequena explosão e uma luz fria cinzenta e um tanto azulada invadiu a caverna a esperança de que o porta-voz estivesse só contando vantagem a respeito dos cem homens armados morreu no momento Gil viu-se de olhos pregados numa multidão compacta eram de todos os tamanhos desde pequenos gnomos que mal chegavam a trinta centímetros de altura e figuras imponentes mais altas que um homem todos carregavam forcados e eram horrendamente pálidos e imóveis quais estátuas afora isso eram todos diferentes alguns tinham rabo outros não alguns usavam grandes barbas outros tinham um rosto redondo e liso grande como uma abóbora havia narizes compridos e pontudos narizes moles e compridos como pequenas trombas e narigões embolotados vários deles tinham um chifre no meio da testa mas sob um aspecto eram tão todos parecidos ninguém seria capaz de imaginar expressões tão tristes eram tão tristes que depois do primeiro susto Gil quase se esqueceu de ter medo deles sentia até certa vontade ou obrigação de animá-los um pouco bem interveio o brejeiro esfregando as mãos é disso que estou precisando se esses caras não me ensinarem a levar a vida a sério não sei quem seria capaz disso olhem só aquele ali com bigode de foca ou aquele outro sentido comandou o chefe dos terrícolas não havia mais nada a fazer os três viajantes perfilaram-se e tocaram-se nas mãos precisamos encontrar uma mão amiga num momento como esse os terrícolas cercaram-nos pisando com pés grandes e moles alguns pés tinham dez dedos outros doze outros nenhum marchem comandou o guardião e eles marcharam a luz fria vinha de uma grande bola na ponta de um varapau conduzido à frente do batalhão pelo mais alto dos gnomos sob essa luz nada estimulante puderam reparar que se encontravam numa gruta natural cujas paredes e teto se retorciam em mil formas fantásticas o chão pedrento ia descendo à medida que avançavam era pior para Gil que para os outros ela tinha horror à escuridão e à grutas então quando a caverna ficou mais baixa e mais estreita e o porta-luz colocou-se de lado enquanto os anões agachavam-se todos menos os menorzinhos e desapareceu numa pequena fenda escura ela sentiu que não ia aguentar mais não posso entrar aí não posso não posso não entro gritou os terrícolas nada disseram só apontaram as lanças para ela aguente firme Gil falou o paulama esses caras maiores não ia entrar nesse buraco se ele não se alargasse mais adiante e há uma vantagem nessa coisa de subterrâneo chuva não teremos ó você não entende eu não posso lembre-se do que eu senti naquele penhasco Gil falou Eustaque você vai na frente Breje e eu vou atrás dela prefiro respondeu paulama pondo-se de joelhos e mãos no chão você toca em meus calcanhares Gil e Eustaque toca nos seus assim nos sentiremos mais seguros seguros exclamou Gil entrando a final na fenda que lugar mais repugnante foi preciso quase arrastar o rosto no chão por um tempo que pareceu meia hora embora não tivesse sido de fato mais do que cinco minutos e como era quente ali Gil sentiu-se sufocada por fim uma luzinha apareceu à frente o túnel foi ficando mais largo e mais alto e eles chegaram sujos e avermelhados a uma caverna tão vasta que nem parecia uma caverna era banhada por uma luminosidade vaga e modorrenta já não precisavam da estranha lanterna dos terrícolas o chão como uma espécie de musgo era macio e dele cresciam muitas formas estranhas altas e cheias de ramos como as árvores mas com a consistência de cogumelos a luz cinza esverdeada parecia irradiar dessas formas e do musgo e não dava para iluminar o teto da gruta que devia estar muito lá no alto seguiam agora por esse lugar macio e sonolento e muito triste mas de uma tristeza que traz quietude como certas músicas suaves passaram por dezenas de animais esquisitos estendidos sobre a relva mortos ou adormecidos muitos lembravam dragões e morcegos mas Brejeiro não sabia distinguí-los esses bichos são daqui mesmo Eustáquio perguntou ao guardião este mostrou-se muito surpreso por lhe terem dirigido a palavra mas respondeu não são bichos que chegaram aqui através de abismos e grutas vindos do mundo de cima para o reino profundo muitos descem até cá mas poucos retornam às terras ensolaradas dizem que todos despertarão ao final do mundo ao dizer isso sua boca selou-se no grande silêncio da gruta as crianças sentiram que não teriam a audácia de falar outra vez os pés descalços dos anões palmilhando o musgo espesso não faziam o menor ruído os estranhos animais não produziam o menor som ao respirar depois de terem andado vários quilômetros chegaram a uma parede de pedra com um arco que dava para uma outra gruta mas era bem melhor do que a última entrada penetraram numa caverna menor comprida e estreita com a mesma forma e o mesmo tamanho de uma catedral aí tomado quase todo o espaço estava um homem imenso a dormir profundamente era muito maior do que qualquer um dos gigantes mas o rosto não era igual ao dos gigantes era nobre e belo seu peito arfava um pouco sob a barba de neve que o cobria até a cintura uma luz prateada ninguém viu de onde vinha caía sobre ele quem é este perguntou o brejeiro havia tanto tempo que ninguém dizia uma palavra que Gil ficou a imaginar como ele tivera coragem este é o velho pai tempo que já foi rei do mundo de cima respondeu o guardião agora está mergulhado aqui no reino profundo sonhando com as coisas que são feitas no mundo superior muitos caem aqui mas poucos retornam às terras ensolaradas dizem que despertará no fim do mundo passaram em seguida a uma outra gruta depois a uma outra e outra tantas que Gil perdeu a conta mas sempre descendo e cada gruta era mais baixa que a precedente até que só de pensarem no peso e na profundidade da terra acima deles sentiam-se sufocados chegaram finalmente a um lugar no qual o guardião ordenou que o varapau de luz fosse de novo aceso entraram numa gruta tão larga e escura que nada podiam enxergar a não ser à direita uma pálida faixa de areia cercando uma água parada perto de um pequeno cais estava um barco sem mastro e sem velas mas cheio de remos foram obrigados a embarcar na proa num espaço vago à frente dos bancos dos remadores uma coisa eu gostaria de saber observou o brejeiro se alguém de nosso mundo lá de cima quero dizer já fez essa viagem muitos já tomaram o barco das praias pálidas replicou o guardião e já sei interrompeu o brejeiro poucos retornaram as terras ensolaradas não precisa mais dizer isso você é um sujeito de ideia fixa não as crianças chegaram-se para mais perto de brejeiro um de cada lado tinham dito lá em cima que se tratava de um pé frio mas ali embaixo ele era o seu único conforto a lanterna pálida foi pendurada no meio da embarcação os terrícolas pegaram os remos e o barco começou e começou a deslizar a lanterna pouco adiantada nada avistavam a frente só água lisa e escura a desmaiar na escuridão total que será de nós perguntou Gil agoniada não se deixe abater agora Gil disse o paulama há uma coisa da qual você deve sempre se lembrar estamos de novo seguindo o texto devíamos ir por baixo da cidade em ruínas e cá estamos estamos novamente de acordo com as instruções serviram-lhes então comida uma espécie de bolacha que não tinha gosto de nada depois um a um pegaram no sono quando acordaram tudo continuava na mesma os anões remando o barco deslizando a escuridão quantas vezes acordaram e dormiram e comeram e dormiram de novo nenhum deles seria capaz de dizer e o pior era isso parecia agora que tinham passado a vida inteira naquele barco naquela escuridão sem saber se o sol o céu azul o vento e os pássaros não passavam de um sonho já estavam já estavam quase desistindo de ter esperança ou medo de qualquer coisa quando viram luzes à frente luzes sinistras como aquela da lanterna uma luz de repente aproximou-se e perceberam que estavam cruzando um outro barco encontraram vários outros depois arregalando os olhos até doer viam que algumas luzes iluminavam o que parecia um conjunto de cais muros torres e gente a caminhar ainda assim quase nada se ouvia caramba exclamou Eustáquio uma cidade uma estranha cidade tão poucas as luzes e tão distanciadas umas das outras que mal dariam para iluminar umas poucas casas em nosso mundo os pequenos trechos iluminados lembravam lampejos de um grande porto marítimo num lugar havia vários barcos sendo carregados ou descarregados em outro fardos de mercadorias e armazéns num terceiro paredes e colunas que sugeriam grandes palácios e templos e onde caísse a luz viam-se centenas de terrícolas acotovelando-se em silêncio através de ruas estreitas praças largas e galgando lanços de escada o movimento contínuo produziu uma espécie de ruído macio à medida que o barco se aproximava música nenhuma nem som de sino nem o ruído de uma roda a cidade era tão quieta e quase tão escura quanto o interior de um formigueiro depois que o barco parou à beira do cais os três foram levados para a terra e conduzidos à cidade multidões de terrícolas não existiam dois iguais roçavam por eles nas ruas exibindo caras tristes e grotescas nenhum deles demonstrou o menor interesse pelos estrangeiros os anões pareciam tão ocupados quanto tristes embora Gil não conseguisse entender o que faziam mas a movimentação continuava com pressa com empurrões com o macio ruído pá pá das passadas chegaram finalmente ao que parecia um grande castelo embora poucas luzes estivessem acesas cruzaram um pátio e subiram por numerosas escadarias chegando a uma sala sombriamente iluminada mas a um canto que alegria haviam marcada com a luz bem diferente a luz cálida amarelada e honesta das lâmpadas usadas pelos humanos a luz mostrava o patamar de uma escada que subia em caracol entre paredes de pedra e parecia vir do alto dois terrícolas postavam-se nos dois lados do arco como sentinelas ou lacaios o guardião caminhou até os dois e falou como se fosse uma senha muitos mergulham no subterrâneo os dois responderam em couro a contrassenha e poucos retornam às terras ensolaradas depois conversaram até que um dos anões de guarda disse já lhe afirmei que a rainha saiu daqui em sua grande missão melhor conservar esses viajantes na prisão até que ela volte poucos retornam às terras ensolaradas nesse momento a conversa foi interrompida pelo que pareceu agiu o mais maravilhoso ruído do mundo vinha de cima do alto da escadaria e era uma clara e ressoante voz humana a voz de um homem jovem que confusão você está fazendo aí embaixo mulungo ah mundanos de cima que venham aqui imediatamente queira vossa alteza ter a fineza de recordar começou a dizer mulungo mas foi bruscamente interrompido minha alteza gosta antes de tudo de ser obedecido seu velho resmungão traga-os imediatamente mulungo balançou a cabeça fez um sinal para que os três o seguissem e começaram a subir a cada degrau a intensidade da luz aumentava mostrando reflexos dourados através de delicadas cortinas no alto da escada os terrículos abriram as cortinas e se colocaram dos lados os três entraram acharam-se numa bela sala ricamente atapetada com uma lareira crepitante e uma mesa onde reluziam uma garrafa de vinho vermelho e cristais um jovem de cabelos louros levantou-se para cumprimentá-los era de bonita aparência e parecia ao mesmo tempo destemido e bom embora algo em sua expressão revelasse que havia alguma coisa errada vestia-se de preto bem-vindos bradou mas esperem um momentinho perdão já vi vocês as duas crianças e este outro aí antes não eram vocês que estavam na ponte de Etim quando passei a cavalo com a minha dama ó você era o cavaleiro negro que não falava nada exclamou Gil e era aquela dama a rainha do subterrâneo perguntou Brejeiro em tom não muito amistoso Eustáquio que estava pensando a mesma coisa explicou nesse caso foi uma sujeira da parte dela ter mandado a gente para um castelo de gigantes que pretendiam colocar-nos no cardápio que mal fizemos a ela era o que eu desejava saber como disse o cavaleiro negro franzindo a testa se você não fosse um guerreiro tão jovem rapaz íamos decidir essa afronta num duelo de morte não tolero uma só palavra contra a honra da minha dama mas de uma coisa pode estar seguro ela jamais diria uma palavra com má intenção você não a conhece é um poço de virtudes de verdade de clemência de constância de coragem de bondade de tudo digo aquilo que sei só a bondade dela para comigo que jamais poderei retribuir-lhe daria uma linda história mas vocês aprenderão a conhecê-la e a amá-la agora lhes pergunto que missão os traz as terras profundas antes que brejeiro a impedisse Gil soltou o verbo por favor estamos procurando o príncipe Riliam de Nárnia e só então se deu conta do quanto se arriscara mas o cavaleiro não se mostrou interessado dizendo vagamente Riliam Nárnia que país é este nunca ouvi falar este nome deve estar a milhares de quilômetros das partes do mundo de cima que eu conheço mas que ideia estranha a de procurar como é mesmo o nome o príncipe Bilian Triliam no reino da minha dama tanto quanto eu saiba esse homem não está por aqui e deu uma risada alta ao dizer isso Gil disse para si mesma acho que é isso que está errado na cara dele será que ele é meio maluco disseram-nos para procurar uma mensagem nas pedras da cidade em ruínas informou Eustáquio e lá encontramos as palavras debaixo de mim o cavaleiro riu-se ainda com mais vontade pois estão completamente errados essas palavras não significam nada para a busca de vocês se tivessem perguntado a dama ela lhes teria aconselhado melhor pois essas palavras são o que resta de um texto mais longo que nos velhos tempos como ela bem se lembra consistia nesses versos sob a terra agora destronado estou embora tenha tido quando vivo a terra inteira debaixo de mim conclui-se claramente continuou o cavaleiro que algum grande rei dos antigos gigantes que ali jaz enterrado ordenou que esse epitáfio fosse talhado na pedra com o tempo sobraram apenas três letras engraçado é terem acreditado que essas palavras pudessem ter sido escritas para vocês foi como jogar água fria em eustáquio e Gil e Gil pois parecia lhes agora muito improvável que as palavras tivessem alguma coisa a ver com a sua peregrinação tudo não passava de um acaso não liguem para ele disse brejeiro não existem acasos nosso guia é Aslan e ele estava presente quando o rei ordenou que as letras fossem gravadas e já sabia todas as coisas que viriam inclusive esta esse guia de vocês deve ter vivido um bocado meu amigo disse o cavaleiro com mais uma de suas risadas que Gil já começava a achar um pouco irritantes pois me parece alteza observou brejeiro que a sua dama também deve ter vivido um bocado já que se lembra dos versos como foram gravados muito pespicaz cara de sapo disse o cavaleiro dando um tapinha no ombro de brejeiro e caindo outra vez na risada e a verdade é que acertou no alvo ela é de raça divina acima da velhice e da morte por isso mesmo ainda sou mais reconhecido a ela ao conceder a um miserável mortal como eu a sua infinita bondade pois saibam que sou um homem atormentado por estranhas aflições e ninguém a não ser a rainha teria paciência comigo prometeu-me um grande reino no mundo de cima e quando eu for rei ela me dará a mão em casamento mas é uma história longa demais para ser ouvida em pé e em jejum ei servos tragam vinho e comidas de cima para os meus convidados sentem-se por obsequio sente-se nessa cadeira gentil senhorita vocês saberão de tudo capítulo 11 no castelo escuro quando a refeição foi servida pombo presunto salada e doces e todos começaram a comer o cavaleiro negro prosseguiu vocês antes de tudo precisam saber meus amigos que nada sei sobre quem fui desde que cheguei a este mundo escuro não me lembro de qualquer outro tempo no qual não estivesse morando como agora na corte desta celestial rainha tenho a impressão de que ela me salvou de algum feitiço e para cá me trouxe em virtude de sua inexedível bondade meu amigo pé de sapo sua taça está vazia permita por favor que eu lhe sirva isso me parece muito provável pois até o momento sou vítima de um encantamento do qual só a minha dama tem o poder de livrar-me a uma hora todas as noites na qual o meu espírito transforma-se horrivelmente e logo depois o meu corpo pelo espírito passo por uma crise de fúria que me faria precipitar-me sobre o melhor amigo para matá-lo caso não me amarrassem depois tomo a forma de uma grande serpente esfomeada venenosa mortal por favor jovem cavaleiro queira serviço um pouco de pombo assim me dizem e deve ser verdade pois a minha dama diz a mesma coisa quanto a mim mesmo não sei de nada pois passada a hora desperto esquecido do meu vil acesso em perfeitas condições físicas e espirituais apenas um tanto ou quanto fatigado senhorita prove um desses bolos de mel que vieram de uma terra bárbara do extremo sul do mundo a rainha sabe por virtude de sua arte sobrenatural que me libertarei do encantamento quando ela mesma me fizer rei de uma terra do mundo de cima essa terra já está praticamente escolhida assim também como o lugar da nossa ultrapassagem para cima os terrícolas trabalham dia e noite cavando o acesso e tão adiantados estão que os habitantes superiores estão pisando poucos metros acima do mundo escuro a hora e vez desses habitantes superiores está próxima ela própria visita a escavação esta noite e só aguardo um recado para ir encontrá-la o delegado teto o delgado teto de terra que me separa do meu reino será rompido com ela servindo-me de guia e mil homens a minha retaguarda avançarei no meu cavalo para cair de chofre sobre os meus inimigos eliminarei os principais cabeças dominarei as praças fortes e sem dúvida serei coroado rei em 24 horas que sorte a deles exclamou Eustáquio ah que perspicácia tem este rapaz exclamou por sua vez o cavaleiro palavra de honra nunca tinha pensado nisso antes estou entendendo o que você quer dizer por um momento o cavaleiro pareceu levemente muito levemente perturbado mas seu rosto logo se desanuviou e rompeu numa daquelas sonoras risadas que coisa mais cômica e ridícula pensar que eles continuam na vidinha deles sem lhes passar pela cabeça que debaixo dos seus campos tranquilos ali pertinho está um grande exército pronto a ir romper da terra como água de uma fonte nunca suspeitaram de nada mas logo que passar a dor da derrota eles próprios acabarão achando graça no que aconteceu pois eu não vejo a graça disse Gil pra mim você será apenas um cruel tirano hein fez o cavaleiro rindo-se ainda e dando palmadinhas nervosas na cabeça da menina a senhorita por acaso dedica-se a política nada receio minha graça governarei essa terra sob a constante orientação da minha dama que será aliás a minha rainha sua palavra será a minha lei assim como a minha palavra será a lei do povo por nós conquistado no lugar de onde eu venho disse Gil cada vez gostando menos dele não é grande coisa a reputação dos homens mandados pelas mulheres pois vai pensar diferente quando tiver o seu homem disse o cavaleiro achando isso engraçadíssimo com a minha dama é diferente ficarei contente de obedecer a quem me salvou de milhares de perigos mãe alguma no mundo fez para o filho o que ela fez para mim vejam só apesar de todas as suas obrigações e trabalhos várias vezes percorreu comigo o mundo de cima para habituar meus olhos à luz do sol vou na minha armadura com a viseira abaixada a fim de que homem algum veja o meu rosto e eu não fale com ninguém por arte mágica ela descobriu que isso criaria dificuldades à conjuração do sortilégio que pesa sobre mim assim pois não se trata de uma dama digna do culto fanático de um homem parece mesmo uma dama fora de série falou o brejeiro com uma inflexão que significa exatamente o oposto já estavam cheios daquela conversa antes que o prato de sopa esvaziasse brejeiro pensava gostaria de saber qual a jogada que essa feiticeira está tramando com esse jovem tolo eustáquio pensava que criação francamente amarrado a roda da saia daquela mulher o bobão em Gil pensava esse aí é o sujeito mais bobo mais metido a besta mais egoísta que vi nos últimos anos mas quando terminou a refeição os modos do cavaleiro negro haviam mudado a risada desaparecera meus amigos falou ele minha hora está próxima apesar do meu horror de ficar sozinho tenho vergonha de que me vejam agora eles vão entrar e amarrar meus pés e minhas mãos naquela cadeira que se há de fazer pois em meu caso dizem eu destruiria tudo o que estivesse ao meu alcance entendo falou eustáquio e sinto muito pela sua maldição é claro mas o que esses caras farão conosco quando chegarem para amarrá-lo falavam em trancar a gente na cadeia e não apreciamos muito aquelas escuridões preferimos muito mais ficar aqui até que você se sinta melhor se for possível bem pensado respondeu o cavaleiro o costume é ninguém ficar comigo durante a minha hora a não ser a rainha não admitiria que outros ouvissem as palavras que pronuncio durante o acesso o problema é convencer os gnomos acho que já estão subindo a escada entrem por aquela porta e se escondam fiquem lá até que voltem e me desamarrem ou se quiserem voltem para cá e assistam ao meu delírio os três aceitaram a sugestão a porta felizmente dava para um corredor iluminado experimentaram várias portas e encontraram o que lhes fazia muita falta água corrente até um espelho disse Gil ele nem para nos oferecer uma pia antes da ceia egoísta sujo quero saber uma coisa disse o estádio vamos ficar aqui ou vamos assistir ao encantamento acho melhor ficar aqui disse Gil sem dominar no entanto a própria curiosidade nada disso iremos para lá falou Brejei podemos obter uma informação qualquer não ponham a mão no fogo por aquela rainha só pode ser uma bruxa uma inimiga aqueles terrícolas não vão demorar a nos dar uma paulada na cabeça há um cheiro forte de perigo e de mentira de mágica e de traição nesta terra um cheiro que nunca senti em minha vida olho vivo orelha em pé voltaram ao corredor e empurraram levemente a porta tudo bem disse o estádio querendo dizer que os terrícolas não estavam mais por lá voltaram todos assim para a sala onde tinham ceado a porta principal agora estava fechada escondendo a cortina pela qual tinham entrado o cavaleiro negro estava sentado numa estranha cadeira de prata a qual se achava amarrado pelos tornozelos joelhos cotovelos pulsos e cinturas com a testa gotejada de suor mostrava um rosto angustiado entre meus amigos disse ele erguendo depressos os olhos ainda não chegou o acesso não façam barulho pois falei para o fofoqueiro do camareiro que vocês estavam dormindo agora estou começando a sentir depressa escutem enquanto sou dono de mim durante o acesso pode ser que eu lhes implore que os ameace para que me desamarre dizem que faço isso posso pedir em nome do que há de mais sagrado e do que há de mais horrível mas não me obedeçam fechem o coração e os ouvidos enquanto eu estiver amarrado estarão salvos mas se eu me livrar dessa cadeira terei primeiro um ataque de fúria e depois ele estremeceu serei transformado em monstruosa serpente de nossa parte pode ficar tranquilo disse Brejeiro ninguém irá soltá-lo não estamos com a menor vontade de enfrentar um homem selvagem e muito menos uma serpente isso mesmo disseram Eustáquio e Gil ao mesmo tempo de qualquer jeito acrescentou Brejeiro num cochicho é melhor não ficarmos tão confiantes já estragamos outras coisas ele vai ficar astuto quando a coisa começar podem crer podemos confiar uns nos outros vamos prometer todos que aconteça o que acontecer não tocaremos nessas cordas prestem atenção aconteça o que acontecer diga a ele o que disser claro disse Eustáquio e Gil não existe nesse mundo nada que ele diga que me faça mudar de opinião silêncio está acontecendo alguma coisa disse Brejeiro o cavaleiro começava a gemer seu rosto estava pálido como cal o corpo se contorcia nas amarras por compaixão dele ou por outro motivo qualquer Gil o achava agora melhor pessoa do que antes ah gemeu o cavaleiro o encantamento as teias geladas duras e viscosas da magia negra arrastado pelas profundezas da terra pela negra escuridão há quantos anos há quanto tempo estou na fossa há dez anos há mil anos essas larvas humanas que me rodeiam por todos os lados oh piedade quero sair quero voltar quero sentir de novo o vento e contemplar o céu havia um poço quando eu olhava quando eu olhava lá dentro vi as árvores de cabeça para baixo tão verdes e mais abaixo no fundo profundo o céu azul falava em voz baixa mas ergueu a testa e fixou os olhos neles dizendo com voz clara depressa estou bem agora todas as noites é assim se pudesse livrar-me se pudesse livrar-me dessa cadeira continuaria bem para sempre seria outra vez um homem todas as noites eles me amarram e todas as noites a minha esperança se desfaz mas vocês não são inimigos não são prisioneiros não sou prisioneiro de vocês depressa cortem as amarras não se mexam comandou o brejeiro imploro que me ouçam disse o cavaleiro esforçando-se para falar com serenidade disseram se eu me libertar da cadeira iria matá-los e virar uma serpente pela expressão de vocês foi o que disseram é mentira agora neste momento é que estou em minhas condições normais durante o resto do tempo vivo enfeitiçado vocês não são terrícolas nem a menina é uma feiticeira vão ficar do lado deles cortem as amarras por obsequio não se mexam não se mexam disseram os três corações de pedra disse o cavaleiro acreditem em mim contemplam um desgraçado que já sofreu mais do que um mortal poderia suportar qual mal lhes fiz porque ajudam o inimigo a manter-me nessa infelicidade os minutos correm agora poderão salvar-me terminada a hora ficarei novamente sem juízo voltarei a ser o brinquedo o cachorrinho um instrumento de uma diabólica feiticeira que planeja a desgraça dos humanos e logo hoje que ela não está vocês me privam de uma chance que poderá jamais reaparecer isso é de matar teria sido melhor se a gente tivesse ficado lá dentro até que terminasse o acesso disse Gil o prisioneiro começou a esganiçar soltem-me quero a minha espada minha espada durante mil anos os terrícolas se lembrarão da minha vingança o delírio está começando disse o Stac espero que estes nós aguentem o repuxo pois é disse Brejeiro vai ficar com a força duplicada e eu não sou muito bom na espada ele vai nos liquidar primeiro e Gil ficará para enfrentar a serpente o prisioneiro estava tão tenso que as amarras cortavam os pulsos e tornozelos cuidado disse ele cuidado uma noite parti as amarras mas a feiticeira estava aqui livre-me agora e serei seu amigo do contrário serei um inimigo mortal espero hein falou Brejeiro esperto hein falou Brejeiro de uma vez por todas bradou o prisioneiro peço que me libertem em nome de todos os terrores em nome de todos os amores em nome dos céus luminosos do mundo de cima em nome do grande leão do próprio Aslan eu ordeno ó gritaram os três como se doesse é o sinal disse Brejeiro a palavra anunciada pelo sinal replicou Eustáquio mais cauteloso e agora clamou Gil terrível problema de que valia ter prometido jamais libertar o cavaleiro se o fizessem agora por outro lado do que valia ter aprendido o valor dos sinais caso não obedecessem a eles Aslan desejaria que eles soltassem qualquer um mesmo um doido varrido que pedissem seu nome ou poderia ser uma coincidência e se a rainha do submundo sabendo a respeito dos sinais tivesse ensinado ao cavaleiro o nome de Aslan para atraí-los a armadilha mas suponho que fosse de fato o sinal já tinham falhado em três seria demais deixar fugir o quarto se a gente pelo menos soubesse suspirou Gil acho que sabemos disse Brejeiro acha que dará tudo certo se o desamarrarmos perguntou Eustáquio não isso eu não sei respondeu Brejeiro vejam Aslan não contou para Gil o que aconteceria disse apenas o que fazer esse sujeito vai ter a nossa morte não tenho a menor dúvida esse sujeito vai ser a nossa morte não tenho a menor dúvida mas mesmo assim não podemos deixar de obedecer os sinais miraram-se com os olhos luzindo e assim ficaram durante aqueles detestáveis instantes pronto gritou Gil subitamente vamos logo adeus pessoal despediram-se enquanto o cavaleiro começava a berrar e a botar espuma pela boca vamos Eustáquio disse Brejeiro puxaram as espadas e caminharam até o cativo em nome de Aslan disseram passando imediatamente a cortar as amarras ao ver-se livre o cavaleiro negro cruzou a sala decidido e empunhou a própria espada que estava sobre a mesa você em primeiro lugar bradou atacando a cadeira de prata devia ser uma excelente espada a prata cedeu a seu gume e num momento só uns fragmentos brilhantes da cadeira restavam no chão mas ao ser destroçada a cadeira soltou um clarão trovejando um cheiro nauseando percorreu a sala fique aí imundo instrumento de feiticeira disse ele para que jamais sirva ao tormento de outra vítima observou então seus salvadores o que havia de errado na sua expressão fosse o que fosse desaparecera não me diga bradou ao dar com Brejeiro será que estou vendo na minha frente um paulama um paulama de verdade um narniano ah enfim já ouviu falar de narnia disse Gil tinha me esquecido quando enfeitiçado bem agora esta e outras artes do diabo chegaram ao fim conheço bem narnia estejam bem certos pois sou riliã príncipe de narnia filho de cáspia o grande real alteza murmurou Brejeiro vargando vergando um joelho e as crianças o imitaram aqui viemos apenas para buscá-lo e quem são os outros dois libertadores perguntou o príncipe voltando-se para Eustáquio e Gil fomos enviados por Aslan de além do fim do mundo para que o encontrássemos alteza respondeu Eustáquio meu nome é Eustáquio viajei com seu pai até a ilha de Ramandu tenho para com os três uma dívida que jamais poderei pagar disse o príncipe mas meu pai ainda está vivo viajou para o oriente antes que deixássemos Nárnia meu senhor informou Brejeiro mas vossa alteza deve considerar que o rei está muito idoso tem uma possibilidade de dez de sobreviver a viagem está velho diz você por enquanto tempo então por quanto tempo então estive sob o poder da bruxa há mais de dez anos que vossa alteza se perdeu na floresta ao norte de Nárnia dez anos exclamou o príncipe levando a mão ao rosto como se quisesse limpar-se do tempo acredito pois agora que sou eu mesmo posso me lembrar da minha existência encantada embora não pudesse saber quem eu era quando vivia sob a maldição e agora meus amigos um momento ouço as passadas deles nos degraus não é de enlouquecer essa pisada de novelo de lã fecha a porta rapaz não espere tem uma ideia melhor vou tapear esses terrícolas se Aslan me ajudar representem de acordo com o que eu fizer caminhou resolutamente e escancarou a porta Capítulo 12 A Rainha do Submundo Dois terrícolas surgiram mas não entraram na sala postaram-se nos lados da porta e fizeram uma grande reverência foram seguidos logo pela última pessoa que os quatro esperavam ou desejavam ver a dama do vestido verde a rainha do submundo estacou imobilizada no portal podiam ver seus olhos se movimentando enquanto ela se inteirava de toda a situação os três estranhos a cadeira de prata em frangalhos o príncipe solto de espada em punho ficou branquíssima de um branco pensou Gil que sobe a face de certas pessoas não quando estão com medo mas quando estão furiosas por um instante fixou os olhos no príncipe olhos de quem vai matar depois pareceu mudar de ideia saiam ordenou aos terrícolas não quero ser perturbada até que eu chame sob pena de morte os gnomos saíram com suas passadas fofas e a rainha bruxa trancou a porta como está meu príncipe seu acesso noturno ainda não veio ou será que passou depressa porque está aí desamarrado quem são estes estranhos quem são estes estrangeiros foram eles que destruíram sua cadeira a sua única salvação o príncipe Rilian estremeceu e não é de se admirar pois não é fácil libertar-se em meia hora de um sortilégio que nos escravizou durante dez anos falando com grande esforço disse ele senhora não há mais necessidade desta cadeira e a senhora que me falou cem vezes sobre a compaixão que sentia por mim vítima de horrendas feitiçarias saberá com alegria que estas acabaram para sempre houve parece certo erro na sua maneira de tratá-las estes meus amigos sinceros libertaram-me agora em perfeitas condições de juízo há duas coisas que gostaria de dizer-lhe primeiro quanto ao seu desejo de enviar-me à frente de um exército para submeter o mundo de cima pelas armas e coroar-me rei de uma nação que jamais me fez o menor mal assassinando seus chefes e derrocando o trono como um tirano sanguinário agora que sou eu mesmo devo declarar que me repugna completamente tal vilania segundo sou filho do rei de Nárnia Riliam o filho único de Cáspian X e que alguns chamam de Cáspian o navegador assim sendo senhora é meu dever partir imediatamente da corte de Vossa Majestade seguindo para minha pátria queira conceder salvo conduto a mim e a meus amigos e a alguém que nos guie em seu reino de sombras a bruxa nada disse mas andou vagarosamente pela sala conservando os olhos fixos no príncipe ao chegar a uma arca não longe da lareira abriu-a apanhando lá dentro um punhado de pó verde que atirou ao fogo não fez o fogo arder muito mas um aroma muito doce e inebriante encheu a sala durante a conversa que se seguiu o cheiro foi ficando mais intenso dificultando o ato de pensar em seguida ela pegou um instrumento meio parecido com um bandolim e começou a tocar um repnicado monótono que se fez despercebido depois de poucos minutos também isso atrapalhava o raciocínio depois de ter tocado depois de ter tocado por algum tempo com um aroma doce cada vez mais forte começou a dizer numa voz macia Nárnia Nárnia ouvi vossa alteza pronunciar esse nome durante os delírios querido príncipe você está muito doente não há nenhuma terra chamada Nárnia assim madame interrompeu brejeiro eu mesmo passei lá minha vida inteira que interessante disse a bruxa mas diga-me por favor uma coisa onde é essa terra lá em cima respondeu brejeiro decidido apontando para o teto mas onde fica exatamente não sei como assim perguntou a rainha com uma risadinha musical existe então um país lá em cima no meio de pedras e do reboco do teto não respondeu brejeiro respirando com certa dificuldade o país fica por cima é o mundo de cima e onde fica como é o nome esse mundo de cima ó deixe de bancar a boba disse o estádio que lutava contra o encantamento produzido pelo doce aroma e o repinicar do bandolim como se não estivesse cansada de saber e lá em cima lá onde você pode ver o céu o sol e as estrelas essa é boa você já esteve lá nós nos encontramos lá peço seu perdão irmãozinho riu-se a bruxa uma delícia de riso não me lembro desse encontro quando sonhamos é que costumamos encontrar os nossos amigos em lugares estranhos mas a não ser que sonhemos o mesmo sonho não é razoável pedir que se lembre senhora disse o príncipe gravemente já lhe disse que sou filho do rei de Nárnia e será meu amigo e será meu amigo disse a minha a rainha numa voz cinti cintiante como se estivesse acalmando uma criança será rei de muitas terras imaginárias também estivemos lá falou Gil com impaciência estava furiosa por perceber que o feitiço ia tomando conta dela e você também é rainha de Nárnia não é minha belezinha disse a feiticeira na mesma voz insinuante mas meio zombeteira negativo respondeu Gil batendo com o pé nós somos de outro mundo ah que maravilha diga-me senhorita onde fica esse outro mundo quais os navios e carruagens que fazem o transporte de lá pra cá uma cachoeira de lembranças caiu sobre Gil o colégio experimental sua casa aparelhos de rádio automóveis aviões engarrafamento filas mas pareciam imagens apagadas e distantes drum dream dream repensiava o bandolim repenicava o bandolim Gil não conseguia lembrar-se das coisas de nosso mundo e dessa vez não lhe ocorreu que estava sendo enfeitiçada pois a magia atingira o auge surpreendeu-se dizendo e era um alívio dizê-lo o seguinte acho que o outro mundo deve ser um sonho claro o outro mundo é um sonho disse a bruxa sempre repenicando um sonho repetiu Gil nunca existiu esse mundo disse a feiticeira Gil e Eustáquio falaram ao mesmo tempo nunca existiu esse mundo só existe um mundo continuou a bruxa o meu só existe o seu mundo disseram eles Brejeiro ainda tentava resistir não sei direito o que você entende por um mundo disse como alguém que não respira o ar suficiente mas pode tocar essa Rebeca até que seus dedos caiam no chão mesmo assim nunca vou me esquecer de Nárnia e nem do mundo de cima imagino que nunca mais o veremos pois é bem provável que o tenha obscurecido como o fez a este mundo mas vou saber sempre que estive lá já vi o céu cheio de estrelas já vi o sol nascendo no mar e sumindo atrás das montanhas ao cair da noite e vi também o sol ao meio dia cujo brilho nos fere a vista as palavras de Brejeiro tiveram um efeito estimulante os outros três respiraram de novo e se olharam como pessoas que despertam que Aslan abençoe o nosso bom Paulama disse o príncipe estivemos sonhando como iríamos esquecer todos já vimos o sol é claro que sim gritou Eustáquio muito bem Brejeiro você é o único aqui que não perdeu o juízo e mais uma vez se ouviu a voz da feiticeira arrulhando como uma pomba rola no alto da árvore de um velho quintal às três horas de uma sonolenta tarde de verão de que sol vocês estão falando essa palavra significa alguma coisa significa muito respondeu Eustáquio poderiam contar-me como é o sol drum 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 por obsequio majestade disse o príncipe com fria polidez vê aquela lâmpada redonda e amarela iluminando a sala o que chamamos sol é parecido só que é muito maior e muito mais brilhante e ilumina e ilumina todo mundo de cima e em vez de estar preso no teto está solto no céu solto onde? e enquanto pensavam na resposta ela prosseguiu com uma de suas risadinhas melodiosas estão vendo? quando vocês procuram saber o que deve ser realmente o tal de sol não conseguem só sabem dizer que parece uma lâmpada o sol de vocês é um sonho e não há nesse sonho nada que não tenha sido copiado de uma lâmpada a lâmpada é real o sol não passa de uma invenção uma história para crianças ah sim é verdade dissigiu com uma voz pesada e sem esperança deve ser isso mesmo e acreditava que estava sendo muito sensata lenta gravemente a feiticeira repetia não há sol e eles nada mais dizem não há sol ela repetia com a voz mais branda e profunda depois de uma pausa e de um conflito em seus espíritos todos os quatro disseram certo não há sol era um alívio desistir e reconhecer que o sol nunca existira nos últimos minutinhos Gil sentira que havia alguma coisa da qual a todo custo tinha de ser lembrada e agora conseguia era entretanto tremendamente difícil dizê-la sentia como se enormes fardos pesassem em sua boca por fim com um esforço que parece exauri-la disse Aslan existe Aslan disse a feiticeira apressando ligeiramente o repinicado de seu instrumento que lindo nome que significa Aslan Aslan é o grande leão que nos chamou do nosso mundo disse Eustáquio e aqui nos enviou em busca do príncipe Riliam leão o que é um leão perguntou a bruxa Ora não há mole respondeu Eustáquio não sabe como é que eu vou descrever um leão já viu um gato claro adoro gatos respondeu a feiticeira bem um leão é um pouquinho só um pouquinho hein parecido com um gato enorme com uma juba e é amarelo e é incrivelmente forte a feiticeira balançou a cabeça acho que o leão de vocês vale tanto quanto o sol viram lâmpadas e acabaram imaginando uma lâmpada maior e melhor aqui deram o nome de sol viram gatos e agora querem que um gato maior e melhor querem um gato maior e melhor chamado leão é puro faz de conta mas francamente já estão meio crescidos demais para isso já repararam que esse faz de conta é copiado do mundo real do meu mundo que é o único mundo já estão grandes demais para isso jovens quanto ao meu príncipe um homem feito que vergonha brincando depois de grande venham esqueçam essas fantasias infantis tenho trabalho para vocês no mundo real não há nárnia não há mundo de cima não há céu nem sol nem asla agora cama e vamos começar vida nova amanhã primeiro cama dormir dormir bem um travesseirinho macio um sono sem sonhos bobos o príncipe e as duas crianças estavam de cabeça caída as faces coradas os olhos semicerrados fugiram-lhes toda a energia o sortilégio era quase total mas brejeiro juntando desesperadamente o resto de suas forças caminhou até a lareira e praticou então uma proeza de rara coragem sabia que não doeria tanto quanto em um ser humano pois seus pés sempre inus eram membranosos duros e frios como pés de pato mas sabia que iria doer bastante mesmo assim o fez espesinhou as brasas apagando um pouco o fogo três coisas aconteceram primeiro o doce e pesado aroma diminuiu muito o cheiro de paulama assado que não é inebriante predominou na sala o cérebro de todos ficou mais limpo o príncipe e as crianças ergueram as cabeças e abriram os olhos segundo a feiticeira num tom terrível completamente diferente da voz doce que havia usado até então deu um berro o que está fazendo se ousar tocar no meu fogo outra vez porcalhão imundo vou transformar em fogo o sangue de suas veias terceiro a própria dor esclareceu completamente a cabeça de brejeiro pois não há nada como um impacto doloroso para desfazer certas espécies de magia uma palavrinha dona disse ele mancando de dor uma palavrinha tudo o que disse é verdade sou um sujeito que gosta logo de saber tudo para enfrentar o pior com a melhor cara possível não vou negar nada do que a senhora disse mas mesmo assim uma coisa ainda não foi falada vamos supor que nós sonhamos ou inventamos aquilo tudo árvores relva sol luas estrelas e até asma vamos supor que sonhamos ora nesse caso as coisas inventadas parecem um bocado mais importantes do que as coisas reais vamos supor então que esta fossa este seu reino seja o único mundo existente pois para mim o seu mundo não basta e vale muito pouco e o que estou dizendo é engraçado se a gente pensar bem somos apenas uns bebezinhos brincando se é que a senhora tem razão dona mas quando mais quatro crianças brincando podem construir um mundo de brinquedo que dá de dez a zero no seu mundo real por isso que é perfeito o mundo de brinquedo estou do lado de asma mesmo que não haja asma quero viver como um narniano mesmo que narnia não exista assim agradecendo sensibilizado a sua ceia se estes dois cavaleiros e a jovem dama estão prontos estamos de saída para os caminhos da escuridão onde passaremos nossas vidas procurando o mundo de cima não que as nossas vidas devam ser muito longas certo mas o prejuízo é pequeno se o mundo existente é um lugar tão chato como a senhora diz boa viva cem por cento brejeiro gritaram estáquio e gil mas ouviu-se de súbito a voz do príncipe vejam a feiticeira quase ficaram de cabelos em pé um instrumento caíra-lhe das mãos os braços pareciam ter entrado para dentro do corpo as pernas estavam entrelaçadas os pés tinham desaparecido a cauda do vestido foi se engrossando e acabou sólida juntando-se com a coluna de suas pernas entrelaçadas essa coluna era mole revirando-se como se não possuísse articulações sua cabeça era empurrada para trás enquanto o nariz ia ficando mais comprido mais comprido as outras partes do rosto foram sumindo menos os olhos agora uns olhos imensos e chamejantes sem sobrancelhas nem cílios tudo isso exige tempo para ser escrito mas aconteceu tão depressa que só eu houve tempo de ver antes que se pudesse fazer qualquer coisa a transformação estava completa a grande serpente verde como veneno grossa como a cintura de Gil já enrolara três anéis de seu repulsivo corpo nas pernas do príncipe rápida como um relâmpago deu um outro bote tentando agarrar o braço que segurava a espada mas Riliam ergueu os braços safando-se o nó vivo apertou seu peito pronto para partir-lhe as costelas o príncipe agarrou o pescoço da criatura com sua mão esquerda tentando apertá-lo até sufocá-la a cara da feiticeira se é que se pode chamar de cara estava então a um palmo do rosto dele a língua pifurcada tremilecava horrivelmente para dentro e para fora para poder atingi-lo com a mão direita Riliam puxou a espada e golpeou com toda a força Eustáquio e Brejeiro também puxaram as armas e correram em auxílio os três golpes foram desferidos simultaneamente o de Eustáquio nem chegou a ferir as escamas no corpo da serpente abaixo da mão do príncipe os golpes deste e de Brejeiro no entanto atingiram o pescoço não foi suficiente para matar mas a coisa começou a soltar as pernas e o peito de Riliam golpes repetidos deceparam-lhe a cabeça a medonha coisa continuou a enroscar-se e a mover-se muito tempo depois de morta o chão ficou uma imundice o príncipe quando pôde respirar agradeceu a cooperação dos amigos os três vencedores ficaram olhando um para o outro arfantes durante longo tempo sem uma palavra Gil com muita sabedoria sentou-se a um canto e ficou quieta pensando apenas espero não desmaiar não choramingar nem fazer qualquer outra coisa idiota minha mãe está vingada disse Riliam por fim sem dúvida nenhuma era este o mesmo verme que persegui em vão perto da fonte da floresta de Nárnia há muitos anos durante todo esse tempo fui o escravo da assassina de minha mãe de qualquer modo alegra-me que a feiticeira tenha tomado a forma de uma serpente não ficaria bem ao meu coração e a minha dignidade matar uma mulher mas vamos ver a nossa dama referia-se a Gil senhorita disse o príncipe inclinando-se louvo a sua grande coragem deve correr sangue nobre em suas veias venham meus amigos temos ainda um pouco de vinho vamos a um brinde e a uma pausa antes de estabelecer nossos planos excelente ideia alteza disse Eustáquio capítulo 13 o submundo sem rainha naquele momento todos sentiam merecer o que Eustáquio chamou de uma pausa para um descanso a feiticeira trancar a porta dizendo aos terrícolas que não a perturbassem não havia assim por enquanto perigo de interrupção o primeiro problema era naturalmente o pé queimado de brejeiro duas camisas apanhadas no quarto do príncipe desfeitas em tiras e untadas com manteiga e óleo de cozinha serviram de curativo depois sentaram-se para espairecer um pouco e discutir os planos de fuga Rillian explicou que havia muitas saídas para a superfície já havia passado por quase todas em diversas ocasiões mas jamais fora sozinho somente com a feiticeira e sempre alcançara tais saídas depois de uma viagem de barco através do mar sem sol o que os terrícolas diriam se ele fosse até o cais sem a feiticeira na companhia de três estrangeiros e sem mais nem menos pedisse um barco ninguém podia imaginar o mais provável é que fizessem perguntas embaraçosas a nova saída destinada a invasão do mundo de cima era do lado de cada mar e uns poucos quilômetros a uns poucos quilômetros estava quase terminada com pouquíssimos metros de terra a separá-la do céu aberto talvez até estivesse terminada era possível que a feiticeira tivesse voltado para informar-lhe isso e preparar o ataque e ainda que a obra não estivesse pronta eles próprios poderiam acabá-la em poucas horas desde que conseguissem atingi-la sem serem detidos e desde que não houvesse guardas no túnel se querem a minha opinião começou a dizer Brejeiro imediatamente interrompido por Eustáquio que barulho é esse é o que estou me perguntando já há algum tempo falou Gil todos de fato já estavam ouvindo o ruído mas este começara e aumentara tão gradativamente que não sabiam quando o perceberam durante algum tempo fora apenas um farfalhar de brisas ou como o barulho do trânsito ao longo depois era como se fosse o mar se espraiando então vieram estrépitos e roncos agora parecia haver vozes e também um bramido que não era de vozes pelo leão disse o príncipe Rilian parece que esta terra silenciosa aprendeu finalmente a falar foi a janela e afastou as cortinas os outros juntaram-se em torno um grande clarão vermelho foi a primeira coisa que notaram o reflexo produziu uma mancha rubra no teto do submundo e centenas de metros acima deles e assim puderam ver um teto rochoso que talvez estivesse oculto nas trevas desde que o mundo fora criado o clarão vinha do lado mais distante da cidade de modo que muitos prédios imponentes e sinistros estampavam-se sombrios mas o clarão também iluminava muitas ruas que se dirigiam para o castelo nessas ruas algo de muito estranho se passava as multidões compactas de terrícolas tinham sumido no lugar delas figuras disparavam de um lado para o outro sós ou em grupos de duas ou três comportavam-se como pessoas que não desejavam ser vistas emboscando-se na sombra de colunas ou portais e lançando-se depois rapidamente em novos esconderijos o mais estranho de tudo para quem conhece os gnomos era o barulho gritos vinham de todas as direções do cais chegava um bramido surdo que foi crescendo a ponto de quase fazer estremecer toda a cidade o que está acontecendo perguntou Eustáquio estão mesmo berrando não creio respondeu o príncipe nunca ouvi nenhum dessas salafrários ao menos erguer um pouco a voz em todos esses anos de cativeiro alguma novidade diabólica não pode haver dúvida e aquela luz vermelha lá em cima perguntou Gil será que alguma coisa está pegando fogo se você me perguntasse interveio brejeiro eu diria que é o fogo central da terra e rompendo para produzir um novo vulcão estaremos bem na boca é claro vejam aquele buraco disse Eustáquio por que vem tão depressa e não tem remador vejam aquele barco disse Eustáquio por que vem tão depressa e nem tem remador olhem olhem bradou o príncipe o barco está em cima da rua olhem lá todos os barcos estão entrando pela cidade o mar está subindo este castelo louvado seja Aslan está bem no alto mas as águas estão subindo terrivelmente depressa que diabo pode estar acontecendo perguntou Gil fogo e água e aquela gente esquivando-se pelas ruas vou dizer-lhes o que se passa disse Brejeiro a feiticeira lançou eflúvios mágicos para que o seu reino fosse destroçado depois de sua morte não se importava muito de morrer desde que também morresse queimado ou enterrado ou afogado aquele que a matasse acertou no alvo meu amigo disse o príncipe quando nossas espadas deceparam a cabeça da feiticeira os golpes puseram fim ao seu poder de magia as terras profundas estão se arrastando estamos assistindo ao fim do submundo exatamente alteza falou Brejeiro a não ser que seja o fim de todos os mundos espere aí gente vamos ficar aqui aguardando perguntou Gil não por mim respondeu o príncipe vou salvar meu cavalo e o da feiticeira um nobre animal que merecia um dono melhor estão no estábulo do pátio depois vamos procurar uma terra mais alta e torcer para encontrar uma saída cada cavalo poderá levar dois creio que conseguirão atravessar a correnteza por que vossa alteza não coloca armadura perguntou Brejeiro não gosto do jeito daqueles ali e apontou para a rua dezenas de criaturas percebiam agora que se tratava de terrícolas vinham do cais mas não caminhavam como uma multidão sem objetivo agiam como soldados de uma tropa de assalto ocultando-se depois de cada corrida procurando não ser vistos das janelas do castelo não tenho coragem de meter-me outra vez dentro daquela armadura disse o príncipe cavalguei naquilo como se estivesse dentro de um calabouço ambulante aquilo cheira mal a magia e escravidão mas pegarei o meu escudo deixou a sala e voltou com um estranho brilho nos olhos vejam só meus amigos e exibiu o escudo para eles a uma hora este escudo era negro e não tinha emblema vejam agora brilhava como prata e mais rubra do que uma cereja estampava-se nele a figura do leão sem dúvida continuou o príncipe isso quer dizer que Aslan será nosso guia quer nos reserve a morte ou a vida ajoelhemos primeiramente para beijar sua imagem depois apertemos as mãos uns dos outros como sinceros amigos que em breve se despedem desceremos em seguida a cidade e aceitaremos o nosso destino o príncipe abriu a porta e desceram as escadas os três com as espadas em punho e Gil com seu canivete os serviçais tinham desaparecido e a sala estava vazia as luzes cinzentas e lúgubres ainda ardiam não sendo assim difícil vencer uma galeria depois da outra e descer as numerosas escadas os ruídos do lado de fora do castelo já não eram tão perceptíveis como antes tudo continuava quieto e abandonado só quando dobraram um corredor que dava para o salão nobre é que encontraram o primeiro terrícola uma criatura gorda e esbranquiçada com uma cara de leitão e que estava a deglutir verosmente os restos de comida deixados sobre as mesas guinchou e esse guincho também lembrava a voz dos porcos sumiu para debaixo de um banco sacudindo a cauda e antes que brejeiro o atingisse disparou na direção da porta sem que pudesse ser perseguido do salão passaram ao pátio Gil que frequentara uma escola de equitação aos domingos sentiu o cheiro de estábulo um cheiro simpático e familiar quando aspirado num lugar como submundo caramba disse Eustáquio olhem ali um belo foguete subia de alguma parte e estourava em lágrimas verdes fogos de artifício exclamou Gil intrigada certo disse Eustáquio mas não vá pensar que esses terrícolas estão se divertindo deve ser um sinal um sinal vermelho para nós apesar de verde disse brejeiro amigos disse o príncipe quando um homem se lança numa aventura como esta deve dar a Deus a esperança e ao medo do contrário tanto a morte quanto a libertação podem não chegar a tempo de salvar-lhe a honra e a razão alô belezas com essa frase abriu o estábulo quieto carvão calma floco de neve os cavalos estavam assustados com as luzes estranhas e com barulho Gil que se sentia tão acovardada ao caminhar por um buraco escuro aproximou-se sem medo dos bichos inquietos ajudando o príncipe a colocar arreios e rédeas estavam lindos ao cruzar o pátio meneando a cabeça Gil montava floco de neve com brejeiro a garupa com um ecoar de cascos atravessaram o portão principal e ganharam a rua bem não corremos o risco de morrer queimados observou brejeiro apontando a direita gosto de olhar sempre o lado bom das coisas a água batia ruidosamente contra as paredes das casas coragem disse o príncipe esta rua é uma boa ladeira a água subiu apenas até a metade da colina mais alta deve subir muito na próxima meia hora e pouco nas próximas duas horas tenho mais medo daquilo e apontou com a espada para um comprido terrícola com focinho de javali seguido de mais uns seis de formas sortidas que tinham deslizado de uma esquina e se ocultado na sombra o príncipe os conduzia sempre na direção do clarão avermelhado um pouquinho mais para a esquerda seu plano era contornar o fogo caso fosse fogo e subir as terras altas na esperança de encontrar o caminho do túnel novo ao contrário dos outros três parecia bem satisfeito assoviava e às vezes cantarolava uma velha balada sobre o lendário Corim Punhos Corim Punhos de Ferro da Arquelândia a verdade é que estava tão feliz por ter se libertado da magia negra que os perigos do presente não passavam de uma brincadeira para os outros é claro a cavalgada era tenebrosa atrás deles ouvia-se o ruído de barcos abauroados ou de prédios que desabavam acima via-se a grande mancha de luz lúgubre à frente o misterioso clarão da mesma direção chegava um continuado alarido de gritos choros assovios risos guinchos bramidos fogos de artifício riscavam o ar ninguém era capaz de imaginar o que significava nas cercanias a cidade era em parte iluminada pelo clarão e pelas diferentes luzes dos sinistros lampiões dos gnomos mas existiam muitos lugares sem luz alguma mergulhados em treva desses lugares ou para eles é que saiam ou entravam correndo os terrícolas sempre de olhos pregados nos quatro sempre aflitos em busca de esconderijos havia carinhas e carões olhões de peixe e olhinhos de urso havia alguns emplumados outros peludos outros com chifres e trombas alguns com nariz em tira outros de queixo tão comprido que batia no peito às vezes um grupo chegava bem perto o príncipe brandia a espada e fingia atacá-los e as criaturas com todos os tipos de pios guinchos e cacarejos mergulhavam nas sombras quando já tinham subido várias ladeiras e se achavam longe da inundação quase fora da cidade a coisa começou a ficar mais séria estavam próximos do clarão vermelho embora ainda não soubessem o que fosse os inimigos entretanto podiam ser vistos com mais nitidez centenas talvez milhares de gnomos vinham na direção deles mas aproximavam-se em vestidas curtas quando paravam encaravam os quatro cavaleiros se sua alteza me perguntasse disse brejeiro eu ia dizer que aqueles caras pretendem cortar a nossa frente é o que eu também acho e não poderemos romper uma coluna tão numerosa vamos levar os cavalos para bem perto daquela casa chegando lá apeie e corra para a sombra a senhorita e eu iremos uns passos adiante é claro que alguns desses tapetas irá nos seguir então você que tem os braços compridos pegue um deles vivo se conseguir podemos arrancar alguma verdade dele ou saber o que tem contra nós mas os outros todos não vão cair sobre nós para salvar o companheiro perguntou Gil esforçando-se para que sua voz não saísse tremor se acontecer isso minha dama morreremos em combate para protegê-la encomende-se pois a proteção do leão agora brejeiro paulama deslizou para a sombra como um gato os outros continuaram de repente ouviram-se gritos de gelar o coração misturados a voz de brejeiro quieto assim você acaba se machucando poxa parece um porco entrando na faca boa caçada exclamou o príncipe voltando à sombra da casa eustáquio por favor segure as rédeas de carvão apiou os três se olharam em silêncio quando o brejeiro trouxe a presa para a luz era um pobre gnominho com menos de um metro tinha uma espécie de crista de galo no alto da cabeça olhinhos rosados a boca e o queixo tão grandes que parecia um mini hipopótamo se não estivessem numa situação tão difícil teriam caído na gargalhada bem terrícola disse o príncipe mantendo a espada pertinho do pescoço do prisioneiro agora você vai falar como um gnomo como um gnomo de bem para conquistar a liberdade banque o patife conosco e será um terrícola morto e voltando-se para brejeiro meu caro como é que o gnomo poderá falar se você está lhe tapando a boca e também não poderá morder disse brejeiro se eu tivesse a mão fraca e mole que vocês humanos tem com todo respeito a vossa alteza agora já estaria sangrando nem mesmo um paulama aguenta ser tão mastigado meu velho o príncipe disse para o gnomo uma mordida e você morre deixe que ele abra a boca brejeiro ó guinchou o terrícola solte-me solte-me não fui eu não fui eu que fiz isso não fez o que perguntou brejeiro o que vossas senhorias estão dizendo que eu fiz respondeu a criatura diga-me como se chama disse o príncipe e o que vocês terrícolas estão tramando hoje ah por favor gentis cavaleiros choramingou o gnomo prometam que não contarão a reverendíssima rainha nada do que vou contar a reverendíssima rainha como você a chama disse o príncipe muito sério está morta fui eu que a matei o que exclamou o gnomo escancarando sua boca ridícula espantado morta a feiticeira morreu e pelas mãos da vossa senhoria ele deu um profundo suspiro de alívio e acrescentou bem então vossa senhoria é um amigo o príncipe puxou a espada um centímetro ou dois brejeiro deixou a criatura ficar de pé o gnomo olhou para os quatro viajantes piscando seus olhos vermelhos deu uma ou duas risadinhas e começou capítulo 14 o fundo do mundo meu nome é Gogo disse o gnomo vou dizer tudo o que sei acerca de uma hora estávamos todos indo para o trabalho o trabalho dela quero dizer quietos e tristes como sempre de súbito aconteceu um grande estrondo e cada um de nós pensou ei o que é isso há anos e anos que não canto não danço nem solto um busca pé eu devia estar encantado ora não vou carregar mais este peso dane-se e nós todos atiramos no chão sacos pacotes ferramentas e aí todos vimos aquele grande clarão vermelho todo mundo pensou o que será isso qualquer coisa deve ter se arrebentado e um belo clarão entrou aqui vindo da terra realmente profunda milhares de metros lá embaixo caramba exclamou Eustáquio ainda existem outros lugares embaixo deste ro existem respondeu Gogo lindos lugares é o que chamamos de bismo este país o país da feiticeira é o que nós chamamos de terras rasas são muito próximas da superfície poxa horrível é quase como se a gente estivesse vivendo lá fora somos apenas pobre gnomos de bismo trazidos aqui por força dos chamados mágicos da feiticeira ela precisava de mão de obra tínhamos esquecido de tudo até que o estrondo quebrou o encantamento a gente não sabia não sabia mais quem era e de onde era só pensava o que ela punha dentro das nossas cabeças durante esses anos todos só tivemos pensamentos sombrios e tristes cheguei quase a esquecer como contar uma piada ou dançar mas no instante em que o estrondo aconteceu e uma brecha se abriu o mar começou a subir eu me lembrei de tudo é claro que buscamos logo o caminho da brecha para voltar à pátria vocês podem ver os meus companheiros lá em cima soltando fogos de artifício ficarei muito agradecido se me soltarem logo que coisa maravilhosa exclamou Gil que bom a gente ter libertado também os gnomos ao decepar a cabeça da serpente que bom saber que eles não são tão de fato sinistros como o príncipe também não era bem aquilo que ele parecia ser tudo muito certinho Gil disse cauteloso brejeiro mas para mim esses gnomos não estão apenas fugindo parecem mais uma expedição militar olhe bem nos meus olhos senhor Golgo vocês estão ou não estão se preparando para uma batalha é claro que estamos respondeu Golgo ninguém sabia que a feiticeira estava morta a gente acreditava que ela estivesse espiando do castelo estávamos tentando cair fora para sem ser vistos quando vocês apareceram a cavalo com as espadas todo mundo pensou é agora não sabíamos que vocês não eram a favor da feiticeira e estávamos dispostos a lutar até o fim mas não desisti da esperança de voltar para abismo juro que aqui está um gnomo honesto disse o príncipe pode soltá-lo brejeiro fique sabendo meu bom Golgo que também estive encantado como você e seus amigos e só há pouco me recuperei mais uma pergunta sabe o caminho para as escavações do túnel novo aquele por onde a bruxa queria conduzir o exército ri ganhou Golgo claro conheço esse caminho horroroso vou lhe mostrar onde começa mas não me peça para ir com vocês prefiro a morte por que perguntou eustáquio aflito que há de tão terrível perto demais do sol disse Golgo com um arrepio foi a pior coisa que a feiticeira nos fez íamos ser levados para o aberto para o lado de fora do mundo dizem que lá não existe teto só um vasto vazio chamado céu e as escavações andam tão adiantadas que mais umas picaretadas furam o resto do teto não quero nem chegar perto oba oba exclamou eustáquio agora sim você está falando bonito e Gil acrescentou mas o lugar não é horrível como você pensa gostamos de lá moramos lá sei disso mas pensava que só moravam lá porque não sabiam o caminho para cá só não acredito que gostem mesmo de lá de viver como moscas no topo do mundo que tal se nos mostrasse logo o caminho perguntou Brejeiro boa ideia disse o príncipe partiram todos o príncipe e Brejeiro subiram no cavalo Gogo abria o cortejo à medida que avançava ia gritando a boa nova a feiticeira estava morta e os quatro cavaleiros do mundo de cima não eram perigosos os que ouviam iam gritando a sensacional notícia para os outros e em poucos minutos todo o submundo estava em festa com gritos e vivas aos milhares os gnomos vinham saltando dando cabalhotas plantando bananeiras rodeando carvão e floco de neve o príncipe teve de contar a história do encantamento e da libertação pelo menos umas dez vezes foi assim que acabaram chegando à beira da fenda tinha mais de trezentos metros de comprimento e uns duzentos de largura desceram dos cavalos e foram olhar da beira da fenda um calor forte bateu-lhe no rosto misturado a um cheiro bem diferente de todos os outros conhecidos intenso agudo excitante e provocava espirros o fundo da brecha era tão brilhante que a princípio os deslumbrou nada puderam ver quando se acostumaram puderam distinguir um rio de fogo e nas margens deste campos e bosques de um fulgor quente e insuportável embora embora fosse fosco comparado ao rio azuis e vermelhos verdes e brancos tudo se misturava pelas laterais ásperas da brecha como pontos escuros contra a luz de fogo centenas de terrícolas desciam meus senhores disse Gogo e quando se viraram para ele nada viram durante alguns segundos meus senhores porque não fazem uma visita abismo seriam mais felizes lá do que naquela terra nua e desprotegida lá de cima não precisam demorar se não quiserem Gil estava certa de que ninguém daria atenção ao convite mas horrorizada ouviu o príncipe dizer está aí Gogo amigo já estou meio inclinado a ir com você não devemos perder uma aventura maravilhosa como esta talvez nenhum homem mortal tenha visitado o bismo e eu não saberia à medida que os anos fossem passando como aguentar o arrependimento de não ter experimentado o que estava ao meu alcance conhecer as profundezas da terra mas pode um homem viver lá vocês não moram no próprio rio de fogo oh não nós não só as salamandras vivem no próprio fogo que espécie de salamandra perguntou o príncipe difícil dizer de que espécie doem na vista parecem uns pequenos dragões falam conosco lá do fogo são incrivelmente inteligentes muito engraçadas e talentosas Gil deu uma olhada para Eustáquio tinha certeza de que ele gostaria ainda menos do que ela da ideia de descer por aquela brecha seu coração gelou quando viu que a expressão dele mudara parecia-se muito mais com o príncipe do que com Eustáquio do colégio experimental pois todas as aventuras que viveu em sua viagem com o rei Cásper estava outra vez a excitá-lo Alteza disse ele se aqui estivesse meu velho amigo Ripship ele diria que recusar as aventuras de Bismo seria desacreditar a nossa honra lá embaixo disse Gogo posso mostrar-lhe ouro de verdade prata de verdade diamantes de verdade besteira disse Gil grosseiramente como se a gente mesmo aqui não estivesse por baixo das minas mais fundas do mundo já ouvi falar disso Gogo que na crosta da terra há uns fiapinhos de metal que vocês chamam de minas mas lá encontraram somente ouro morto prata morta diamante morto em Bismo eles são vivos e crescem lá poderão comer um galho de rubis ou tomar um suco de diamante é outra coisa meu pai foi até o fim do mundo disse Rilian pensativo seria uma coisa formidável se o seu filho fosse até o fim do mundo se vossa alteza ainda quer apanhar seu pai vivo disse Brejeiro e acho que ele gostaria disso já é tempo de tomar o caminho do túnel novo eu por mim não vou para aquele buraco de jeito nenhum acrescentou Gil bem se querem mesmo voltar para o mundo de cima disse Gogo há um trecho de estrada um pouquinho melhor ó vamos logo vamos implorou Gil que se há de fazer suspirou o príncipe mas deixo um pedaço de meu coração em Bismo por favor insistiu Gil o caminho é todo iluminado disse Gogo vossa alteza pode ver o princípio da estrada do outro lado da brecha por quanto tempo ainda duram as luzes perguntou Brejeiro nesse instante uma voz cortante e sibilante como a voz do próprio fogo ficaram a imaginar mais tarde se não seria a voz de uma salamandra assoviou das profundezas de Bismo rápido rápido para o fosso para o fosso a fenda está fechando rápido rápido imediatamente com estrépito as rochas estremeceram a brecha ficara mais estreita de todos os lados gnomos atrasados corriam para ela nem esperavam para descer pela rocha pulavam de cabeça ou porque um bafo de ar quente soprava do fundo ou por outra razão qualquer o fato é que desciam planando como folhas eram tantos que quase ofuscaram o rio de fogo e os bosques de gemas vivas adeus para todos já vou indo gritou Gol mergulhando a brecha agora era da largura de um riacho e logo depois da largura de uma rachadura na parede por fim como milhares de trens batendo em milhares de molas a boca da pedra fechou-se o cheiro quente desapareceu estavam sozinhos num submundo que agora parecia mais escuro do que antes as lâmpadas pálidas e lúgubres assinalavam a direção da estrada aposto dez contra um disse brejeiro que já é tarde demais mas não custa tentar aposto também que essas lâmpadas não vão aguentar mais do que cinco minutos puseram os cavalos a galope e seguiram em bonito estilo pela estrada em penumbra mas o caminho começou a descer e teriam pensado que Gogo lhes ensinar errado caso não avistasse do outro lado do vale a fileira de luzes estendendo-se para cima mas no fundo do vale as luzes brilhavam sobre a água em movimento rápido bradou o príncipe galoparam pela encosta a maré invadia o vale aos borbotões se tivessem de nadar dificilmente os cavalos o conseguiriam mas a água subira somente o meio metro e puderam chegar salvos ao outro lado começou aí a lenta e cansativa marcha colina acima sem outra coisa à vista a não ser as luzes que subiam até se perderem na distância atrás a água se espalhava transformando em ilhas as colinas do submundo a cada instante sumia mais uma lâmpada coberta pelas águas em breve a escuridão era total menos na estrada que percorriam embora tivessem excelentes razões para galopar os cavalos não aguentariam sem um descanso pararam ouviam no silêncio o bater ruidoso da água acho que ele como é mesmo o nome o pai tempo foi coberto pelas águas disse Gil e aqueles animais sonolentos acho que não disse Eustáquio não se lembra de quanto tivemos de descer para chegar ao mar sem sol acho que a água não chegou à caverna do pai tempo talvez talvez comentou Brejeiro estou mais interessado nas lâmpadas parecem um pouco fraquinhas não é mesmo sempre foram assim disse Gil não agora estão mais verdes disse Brejeiro você não quer dizer que elas vão se apagar não é perguntou Eustáquio bem não se pode esperar que elas durem a vida inteira replicou o Paulama mas não se deixem abater por isso estou também de olho na água e creio que ela não está subindo tanto quanto antes grande consolo meu amigo disse o príncipe se a gente não achar a saída peço perdão a todos a culpa é minha por presunção e romantismo atravessei a viagem vamos em frente durante algum tempo Gil ora admitiu que Brejeiro pudesse estar certo em relação às lâmpadas ora que fosse mera imaginação o teto do mundo de cima estava tão próximo que mesmo com aquela luz mortiça podia ser avistado as vastas e enrugadas paredes do mundo de cima já eram visíveis a estrada os conduzia de fato para um túnel íngreme passavam por picaretas pás carrinhos de mãos e outros sinais de trabalhos recentes se tivessem a certeza de estar saindo do buraco tudo isso era muito animador mas a hipótese de seguir por um túnel cada vez mais estreito mais difícil no caso de um retorno era extremamente desagradável o teto já estava tão baixo que Brejeiro e o príncipe lhe batiam com a cabeça desceram e começaram a puxar os cavalos a estrada ficar irregular e tinham de pisar com cuidado Gil notou a escuridão crescente não havia mais dúvida os rostos dos outros pareciam estranhos e lívidos no palor esverdeado de repente Gil deu um gritinho uma luz a primeira em frente apagara-se e a de trás também estavam na escuridão total coragem meus amigos ouviu-se a voz do príncipe Rilian vivos ou mortos Aslan será nosso guia perfeitamente alteza era a voz de Brejeiro e sempre se pode lembrar que há uma vantagem em morrer aqui não se gasta dinheiro com o enterro Gil mordeu a língua quem não quer mostrar o medo que está sentindo deve ficar em silêncio é a voz que nos denuncia Brejeiro e Eustáquio seguiram na frente de braços estendidos com receio de um encontrão indesejável Gil e o príncipe vinham atrás puxando os cavalos bem mais tarde ouviu-se a voz de Eustáquio ou os meus olhos estão ficando meio esquisitos ou estou vendo luz lá em cima que acham antes que alguém tivesse tempo de responder Brejeiro bradou parem cheguei a um lugar que não vai mais para frente é a terra é a pedra que estava dizendo Eustáquio pelo leão disse o príncipe Eustáquio está certo há uma espécie de mas não é luz do dia falou Gil só uma luz azul e fria melhor do que nada replicou Eustáquio podemos subir até lá não dá disse Brejeiro Gil que tal se você subisse nos meus ombros e tentasse chegar até lá capítulo 15 o desaparecimento de Gil os outros apenas podiam ouvir mas não viam o esforço feito por Gil para subir aos ombros de Paulama tire o dedo do meu olho olhe o pé na minha boca ai agora seguro suas pernas firme-se com as mãos na terra a sombra de Gil desenhava-se contra a luz como é gritaram todos ansiosos é um buraco gritou Gil espere um pouco Brejeiro é melhor eu ficar em pé nos seus ombros em vez de sentada a figura recortou-se mais contra a luz pondo-se de pé parece começou a dizer Gil mas de repente ouviu-se um grito não um grito agudo mas como se sua boca estivesse sendo abafada depois ela começou a gritar alto mas não conseguiu entender o que dizia o foco de luz por um segundo sumiu ouviram ao mesmo tempo um ruído de coisa arrastada e a voz de Paulama depressa agarrem as pernas dela alguém está puxando e puxando Gil para cima já não aqui é tarde demais a abertura ficou novamente clara Gil sumira Gil Gil berraram sem resposta que droga por que você não agarrou os pés dela perguntou Eustáquio não sei gemeu brejeiro já nasci fracassado é o destino estava escrito que eu seria a causa da morte de Gil como estava escrito que eu tinha de comer carne de servo falante minha culpa minha culpa não poderia ter acontecido nada mais triste e vergonhoso disse o príncipe entregamos uma valente senhorita as mãos do inimigo e aqui ficamos nós em segurança será que eu consigo passar por aquele buraco perguntou Eustáquio havia sucedido a Gil o seguinte assim que pôs a cabeça para fora percebeu que estava olhando como se fosse do alto de uma janela e não como se fosse de um alçapão no teto permanecer há tanto tempo no escuro que seus olhos não puderam distinguir logo o que viam a não ser que não estava diante do mundo ensolarado que esperava o ar parecia mortalmente gelado e a luz era azul e pálida havia ainda muito barulho e uma porção de objetos brancos voando foi nesse momento que ela pediu para subir aos ombros de brejeiro feito isso pôde ver e ouvir muito mais havia dois tipos de ruído a batida rítmica de vários pés e a música de quatro rebecas três flautas e um tantã percebeu também qual era sua posição olhava de um buraco para um terreno em declive tudo era muito branco e muitas pessoas se agitavam de um lado para o outro aí começou a arquejar as pessoas eram elegantes faunos e dríades com os cabelos coroados de folhas a flutuar agitavam-se não dançavam uma dança de figuras e passos tão complicados que era preciso algum tempo para entendê-la súbito ocorreu-lhe que a pálida luz azulada vinha do luar e que a matéria branca no chão era neve e naturalmente as estrelas luziam no céu escuro as coisas altas e escuras além dos dançarinos eram árvores não tinham chegado a um lugar qualquer no mundo de cima mas ao coração de Nárnia Gil achou que ia desmaiar de prazer e a música uma música agressiva e muito suave mas também meio fantástica e impregnada de magia com o repinicado da feiticeira aumentava e o deslumbramento leva-se tempo para contar mas curto foi o tempo de ver tudo isso virou-se logo para transmitir aos outros a mensagem gritando parece que está tudo ótimo estamos em casa não passou do parece e o motivo é o seguinte rodeando sem parar os dançarinos havia um bando de anões todos festivamente vestidos quase todos de escarlate com capuzes debruados de peles borlas douradas e grandes botas peludas enquanto giravam iam atirando bolas de neve eram as coisas brancas que Gil tinha visto a voar não as atiravam nos dançarinos atiravam-nas nos espaços vazios com uma precisão perfeita era a chamada grande dança da neve que se realizava em nárnia na primeira noite de neve com luar era ao mesmo tempo uma dança e uma brincadeira pois o dançarino que errasse um pouquinho recebia uma bolada de neve na cara e todos davam risadas nas noites mais bonitas com o luar o pio das corujas o tantã do tambor a festa costumava prolongar-se até o raiar do dia Gil calou-se depois do parece porque uma bola de neve acertara-lhe em cheio na boca não deu a mínima importância só que não podia falar por mais feliz que se sentisse depois de recuperar a fala chegou a esquecer-se de que os outros ainda não sabiam sobre aquelas grandes novidades simplesmente inclinou-se para fora do buraco e gritou para os dançarinos socorro socorro estamos enterrados na colina os narnianos que ainda não tinham notado o buraco olharam em várias direções muito surpresos logo que deram com a figura de Gil vieram correndo e umas dez mãos se estenderam para ela Gil pulou para fora e deu uns passos para depois dizer há mais três lá dentro um deles é o príncipe Rilian cavem por favor já estavam cercada já estava cercada pela multidão quando disse isso pois outras criaturas que assistiam a dança chegaram correndo esquilos choveram das árvores e também corujas ouriços apareceram correndo tão depressa quanto lhes permitiam as curtas perninhas uma grande pantera remexendo a cauda com inquietação foi a última a juntar-se ao grupo logo que entenderam o que Gil estava dizendo entraram em atividade picaretas e paz pessoal paz e picaretas disseram os anões disparando para os bosques acordem as toupeiras são ótimas para cavar tão boas quanto os anões disse uma voz que foi que ela disse sobre o príncipe Rilian perguntou outra voz calma comandou a pantera a pobre criança está enlouquecida depois de tanto tempo perdida dentro da colina não sabe o que diz é claro isso mesmo falou um velho urso disse que o príncipe Rilian era um cavalo disse coisa nenhuma protestou um esquilo atrevido disse sim falou outro esquilo ainda mais atrevido é verdade não banque o bobo disse Gil falando desse jeito porque seu queixo batia de frio uma das dríades enrolou-lhe um manto de pele que um anão deixara cair ao passar correndo em busca de ferramentas um fauno obsequioso foi até uma gruta no bosque buscar-lhe uma bebida quentinha antes que ele voltasse os anões reapareceram com as ferramentas e atacaram a colina então Gil ouviu-os gritar ei o que você está fazendo abaixa essa espada rapaz nada disso menino Eustáquio era um pouco mais pesado e mais desajeitado que Gil e assim quando olhou para fora bateu a cabeça contra o lado da abertura causando uma pequena avalanche de neve que caiu na sua cabeça tapando-lhe os olhos por isso quando conseguiu se safar da neve e viu dezenas de pessoas correndo rapidamente para o seu lado tentou se defender Gil correu para o local e não sabia se chorava ou se ria ao dar com a cara de Eustáquio muito pálida e suja com a mão direita ele brandia a espada ameaçando quem tentasse aproximar-se é claro ele experimentara nos últimos minutos sensações bem diferentes ouvira o grito que antecedeu o desaparecimento da menina pensou com o príncipe e brejeiro que ela só podia ter sido agarrada por inimigos lá embaixo não podia saber que a pálida luz azulada era o luar achou que o buraco dava passagem a uma outra gruta iluminada por uma fosforescência fantasmagórica e repleta sabe-se lá de que criaturas maléficas do submundo assim quando colocou a cabeça de fora ajudado por brejeiro e brandiu a espada estava cometendo um ato de bravura os outros também o teriam feito caso souber caso coubessem na abertura pare com isso Eustáquio gritou Gil são amigos não está vendo estamos em Nárnia tudo bem só então ele percebeu o que se passava e pediu desculpas aos anões não há de que responderam os anões estendendo as mãozinhas cabeludas para ajudá-lo então Gil enfiou a cabeça na pequena abertura e gritou as boas novas para os prisioneiros quando retirava a cabeça ouviu brejeiro resmungar coitada da Gil foi demais para ela está começando a ver coisas Gil e Eustáquio deram-se as mãos às duas e respiraram profundamente Gil e Eustáquio deram-se as mãos às duas e respiraram profundamente o ar livre da meia-noite o manto foi colocado sobre Eustáquio e bebidas quentes foram trazidas os anões quase já haviam retirado a neve e o capim que rodeava o buraco picaretas e pás dançavam agora no chão como os pés de faunos e dríades dez minutos apenas mas para Gil e Eustáquio já era como se os perigos passados nas trevas do labirinto fossem um sonho lá fora no frio com a lua e as estrelas no alto as estrelas de Nárnia mais próximas do que as estrelas em nosso mundo parecem maiores e rodeados de tantos de tantas carinhas alegres era difícil acreditar no submundo antes que tivessem acabado de beber umas destopeiras recém acordadas e não muito satisfeitas vinham chegando logo que souberam do que se tratava mudaram de disposição até os faunos ajudaram carregando a terra em carrinhos os esquilos pulavam e dançavam com grande animação ursos e corujas limitavam-se a dar conselhos e a perguntar se as crianças não gostariam de comer alguma coisa no calor da gruta mas os dois faziam questão de esperar os amigos não há quem faça esse tipo de trabalho melhor do que os anões e tolpeiras para estes aquilo nem é trabalho pois adoram cavar não demoraram portanto abrir a colina uma grande brecha o primeiro a emergir do escuro para a luz da lua foi o paulama depois puxando os cavalos Rilian o príncipe em pessoa quando saiu o brejeiro brados surgiram de todos os lados ei um paulama não é o velho brejeiro aquele brejeiro da outra banda que aconteceu brejeiro estão buscando você por toda parte trupequim espalhou por aí avisos prometendo uma recompensa mas ficou tudo em absoluto silêncio de repente como acontece no dormitório do colégio quando o chefe de disciplina abre a porta pois tinham visto o príncipe não duvidaram de quem era de quem era ele nem por um momento muitos bichos muitas dríades e muitos faunos ainda se lembravam dele nos velhos tempos os mais velhos até se recordavam de que seu pai o rei Cáspia quando jovem era a cara do filho apesar de pálido depois do longo cativeiro nas terras profundas vestido de preto empoeirado e cansado havia no seu rosto alguma coisa que não enganaria ninguém essa coisa existia no rosto de todos os verdadeiros reis de Nárnia que governam em nome de Aslan coroados em cair para a véu no mesmo trono de Pedro o grande rei todas as cabeças se descobriram todos os joelhos se curvaram logo depois vieram os vivas e os gritos e pulos de alegria e apertos de mão e abraços e beijos lágrimas emocionadas correram dos olhos de Gil a peregrinação apesar de suas durezas e perigos valer a pena por favor alteza há uma ceia preparada naquela caverna para depois da dança com muito prazer disse o príncipe e na verdade os quatro amigos tinham um apetite imbatível naquela noite a multidão começou a caminhar para a caverna sob as árvores Gil conseguiu ouvir Brejeiro dizer para os que o rodeavam não, não a minha história pode esperar não há o menor interesse no que aconteceu comigo eu sim quero saber de notícias e de uma vez o navio do rei naufragou a guerra com os calormanos apareceram os dragões todos caíram na risada comentando é ainda o mesmo Brejeiro não mudou nem um pouco as crianças estavam caindo de fome e cansaço mas reviveram com o calor da gruta com a beleza do clarão da lareira que iluminava as paredes o guarda-louças as xícaras os pires os pratos e o chão de pedra lisa mesmo assim caíram no sono enquanto a ceia estava sendo preparada enquanto dormiam o príncipe Rilian contou a aventura para os bichos e anões mais velhos e sábios souberam então que uma feiticeira perversa sem dúvida uma do mesmo tipo da feiticeira branca que trouxera para Nárnia há muitos anos um inverno sem fim havia matado a mãe do príncipe e encantado o próprio Rilian souberam também que ela invadiria Nárnia pelo caminho subterrâneo planejando subjugar o país por intermédio do próprio Rilian que jamais sonhou que o país onde seria rei rei só no nome mas na verdade escravo da feiticeira era seu próprio país souberam também que a feiticeira era aliada dos perigosos gigantes de Arfang A lição de tudo Alteza concluiu o anão mais velho é que essas feiticeiras do norte sempre miram o mesmo objetivo em cada época da história mudam apenas de tática Capítulo 16 Remate de Males Ao acordar no dia seguinte numa gruta Gil passou por um momento horrível pensando que estava novamente no submundo ao perceber que se achava deitada num leito de relva coberto por um manto de pele ao dar com fogo crepitante recentemente aceso numa lareira de pedra e vendo mais adiante a luz da manhã entrando pela boca da gruta recordou-se da aventurosa verdade fora deliciosa a ceia apesar de todo o sono que sentira antes que ela terminasse tinha a vaga impressão de anões de fronte do fogo com frigideiras quase maiores do que eles do chiado e do aroma delicioso de salsichas e mais salsichas e mais salsichas não salsichas michurucas com um pedacinho de pão e molho de soja mas salsichas legais suculentas temperadas estourando de gordas só ligeiramente tostadas e canecões de chocolate espumoso batatas e castanhas assadas maçãs de forno recheadas com passas e depois de tudo os sorvetes que refrescavam sentou-se e olhou em torno Brejeiro e Eustáquio estavam deitados a pouca distância ambos a dormir profundamente vocês dois aí gritou a menina vão ficar dormindo o resto do dia psiu psiu murmurou uma voz de algum lugar em cima dela hora de dormir tire uma soneca não vai fazer turru turru só pode ser disse Gil distinguindo um monte de penas brancas e fofinhas em cima de um velho relógio só pode ser plumalume turru turru concordou a coruja espichando a cabeça para fora da asa e abrindo um olho trouxe uma mensagem para o príncipe os esquilos nos levaram a grande notícia mensagem para o príncipe ele já partiu vocês também devem partir bom dia e a cabeça da coruja desapareceu como pelo jeito não seria possível arrancar qualquer informação da coruja Gil levantou-se e começou a procurar um modo de lavar o rosto e comer alguma coisa quase no mesmo instante um pequeno fauno encontrou trotando na caverna fazendo clique e claque com seus cascos de bode no chão de pedra ah acordou finalmente filha de Eva disse o fauno acho que é melhor acordar o filho de Adão dois centauros se ofereceram para levá-los até cair para a véu e acrescentou com a voz mais baixa você deve saber que montar um centauro é uma honraria especialíssima não sei de mais ninguém que possa dizer o mesmo assim não ficaria bem fazê-los esperar onde está o príncipe foi a primeira pergunta de Eustáquio e Brejeiro foi encontrar-se com o rei seu pai em cair para a véu respondeu o fauno que se chamava Oruns o navio de sua majestade está sendo esperado no porto a qualquer momento parece que o rei teve um encontro com Aslan não posso afirmar se em visão ou se em próprio ou se com o próprio leão antes que se afastasse no mar além Aslan disse-lhe que encontraria o filho perdido a esperá-lo em Nárnia Eustáquio já estava de pé e Gil começou a ajudar o fauno a fazer o café um centauro chamado mão de nuvem famoso curandeiro viria a tratar de Brejeiro que permaneceu deitado a resmungar já sei vai cortar minha perna pelo menos a altura do joelho aposto mas era bom continuar na cama o café da manhã consistiu em ovos mexidos e torradas e nem parecia que Eustáquio devorara uma lauta ceia durante a noite o fauno olhando para as valentes garfadas do menino observou não precisa se apressar tanto filho de Adão acho que os centauros ainda não terminaram a primeira refeição então esses centauros levantam muito tarde disse Eustáquio lá pelas dez nada disso respondeu Oros acordam antes do raiar do dia ai ai então eles esperam alguém para fazer a primeira refeição não nada disso começam a comer no instante em que acordam caramba então a refeição deles deve ser enorme não está entendendo filho de Adão um centauro tem um estômago humano e um estômago de cavalo e é claro os dois estômagos precisam de alimento assim primeiro de tudo eles comem presunto omeletes torradas geleias frutas mingau café e cerveja depois é que cuidam da parte cavalar pastando durante uma hora e arrematando tudo com farinha de malte aveia e um pacote de açúcar por isso é que se trata de uma coisa muito séria convidar um centauro para passar o fim de semana com a gente ouviu-se nesse momento um barulho de cascos a ressoar nas pedras as crianças olharam os dois centauros um de barba negra outro de barba dourada estavam a esperá-los na boca da gruta muito educadamente as crianças terminaram depressa a refeição um centauro não é nada engraçado quando a nossa frente é solene majestoso deixando transparecer toda a sabedoria antiga que aprendeu das estrelas não se alegra nem se irrita facilmente mas quando se enfurece sua raiva é tão terrível quanto o maremoto adeus querido brejeiro disse Gil aproximando-se da cama do paulama desculpe-me por tê-lo chamado de pé frio eu também peço desculpas falou eustaque você foi o maior amigo do mundo espero encontrá-lo de novo um dia acrescentou Gil não creio muito nisso replicou brejeiro acho que nem mesmo a minha cabana vou encontrar de novo e o príncipe um ótimo sujeito mas vocês acham que ele vai resistir viver debaixo da terra estraga a melhor saúde claro o príncipe não pode durar muito brejeiro disse Gil você no fundo é um conversa fiada apesar dessa cara de enterro tenho certeza de que se sente maravilhosamente bem além do mais fala como se tivesse medo de tudo mas na verdade é valente como como um leão por falar em cara de enterro começou a dizer brejeiro mas Gil para surpresa dele deu-lhe um beijo na face cor de barro enquanto Eustáquio apertou-lhe a mão em seguida as crianças correram para os centauros e o paulama afundou-se de novo na cama dizendo para si mesmo nunca poderia imaginar que ela me desse um beijo por mais simpático que eu seja montar um centauro é mesmo uma grande honra concedida provavelmente só aos dois desde que o mundo é mundo mas não é nada confortável pois ninguém com amor à vida iria insinuar que um arreio tornaria a coisa melhor e montar em pelo não é fácil especialmente como no caso de Eustáquio quando a pessoa nunca aprendeu a montar os centauros foram muito gentis apesar de graves enquanto trotavam pelas terras de Nárnia conversavam conversaram com as crianças sem voltar as cabeças discorrendo sobre as propriedades de ervas e raízes sobre a influência dos astros sobre os nove nomes de Aslan e seus significados e outras coisas desse gênero apesar de sacolejados e doloridos Gil e Eustáquio dariam tudo para que a jornada não terminasse que beleza as colinas e as clareiras reluzindo com a neve da véspera encontrar coelhos esquilos e passarinhos que diziam bom dia respirar o ar de Nárnia ouvir as vozes das árvores das árvores de Nárnia chegaram finalmente ao rio e a luz do sol de inverno fluía azul e brilhante bem mais abaixo da última ponte que fica numa cidadezinha de telhados de telhados vermelhos chamada Beruna ali foram transportados numa barcaça para o outro lado sobre os cuidados de alguns paulamas que quase sempre se encarregam em Nárnia dos assuntos aquáticos quando atingiram a outra margem cabalgaram de novo os centauros e logo estavam em cair para a véu onde distinguiram imediatamente aquele mesmo navio reluzente que viram ao pisar em Nárnia pela primeira vez parecia um grande pássaro deslizando pelo rio toda a corte a fim de saudar o rei estava outra vez reunida no relvado entre o castelo e o cais Riliam que havia trocado sua roupagem negra por um manto escarlate sobre uma blusa de malha prateada estava à beira do cais sem chapéu à espera do pai o anão trupequim sentava-se ao seu lado na cadeirinha puxada pelo burro viram logo as crianças que não haveria chance de alcançar o príncipe cercado pela multidão além disso sentiam-se agora meio tímidos perguntaram então aos centauros se poderiam ficar montados um pouco mais de tempo do contrário nada veriam os centauros não fizeram objeção uma fanfarra de trompas prateadas veio do convés do navio os marinheiros lançaram uma corda ratos ratos falantes naturalmente e paulamas puxaram logo o navio que se encostou ao cais músicos ocultos pela multidão começaram a tocar uma marcha solene e triunfal os ratos estenderam pressurosos o portaló Gil esperava ver o velho rei descer os degraus mas alguma coisa devia estar acontecendo um nobre de rosto pálido desceu ao cais e ajoelhou-se diante do príncipe e de trupiquim os três conversaram alguns minutos com as cabeças quase coladas nada se ouvia do que diziam a música continuava mas era evidente que todos se sentiam um pouco inquietos quatro nobres carregando algo muito lentamente surgiam surgiram no convés quando chegaram ao portaló já era possível distinguir o que conduziam o velho rei estendido sobre uma cama muito pálido e inerte a cama foi desposta no chão o príncipe ajoelhou-se e abraçou o pai o rei Cáspia ergueu a mão direita e deu a bênção ao filho todos ergueram vivas mas não eram ovações muito animadas pois sabiam que alguma coisa ia mal subitamente a cabeça do rei baqueou nos travesseiros os músicos pararam de tocar o silêncio era de morte o príncipe ajoelhado ao pé da cama começou a chorar houve murmúrios e agitações todos de cabeça coberta foram tirando os chapéus os gorros os elmos e os capuzes inclusive eustáquio ouviu-se em seguida um fafalhar acima do castelo o pavilhão narniano com o leão com o leão em ouro estava sendo hasteado a meio pau lentamente implacavelmente com gemidos de cordas e doloridas queixas de trompas a música recomeçou uma área de cortar o coração as duas crianças escorregaram dos centauros que nem chegaram a notar preferia estar em casa falou Gil eustáquio concordou com a cabeça sem dizer nada aqui eu estou aqui estou disse uma voz profunda atrás deles era o próprio leão tão luminoso real e forte que tudo mais começou a parecer pálido embaçado antes que pudesse respirar fundo Gil se esqueceu do rei morto de narnia e se lembrou apenas de como causara a queda de eustáquio no penhasco dos sinais esquecidos das brigas e impertinências acontecidas queria dizer sinto muito mas não conseguia falar o leão com os olhos puxou as crianças para perto dele e tocou-lhes os rostos pálidos com a língua e falou não pensem mais nisso não me zango o tempo todo vocês cumpriram a missão que lhes foi confiada por favor Aslan disse Gil podemos ir para casa agora podem vim para levá-los Aslan abriu a boca e soprou dessa vez não tiveram a impressão de voar em vez disso era como se estivessem firmes no chão e o hálito de Aslan soprasse para longe o navio o rei morto o castelo a neve o céu de inverno todas essas coisas flutuavam no ar como anéis de fumaça viram de súbito que estavam envolvidos por uma brilhante luminosidade de verão em cima de um gramado entre árvores grossas a armagem de um riacho límpido perceberam que se encontravam de novo na montanha de Aslan muito acima e muito além da terra de Nárnia estranho é que a marcha fúnebre do rei Cáspia prosseguia sem que se pudesse dizer de onde vinha caminhavam à beira do riacho com um leão à frente ele estava tão belo e a música era tão angustiante que Gil não sabia de onde lhe subiam as lágrimas Aslan parou e as crianças olharam para o riacho lá dentro nos seixos dourados do leito do rio estava o rei Cáspia morto com a água deslizando por ele como se fosse um cristal líquido as longas barbas brancas balançavam como plantas aquáticas todos os três choraram até o leão chorou enormes lágrimas de leão e cada lágrima era mais preciosa que toda a terra ainda que essa fosse um imenso diamante e Gil observou que Eustáquio não parecia um menino chorão mas um homem ferido de dor adulta ali naquela montanha as pessoas não pareciam ter uma idade determinada filho de Adão disse Aslan vá até aquele matagal e traga para mim o espinho que por lá encontrar Eustáquio obedeceu o espinho tinha três palmos de comprimento e espetava como um punhal enfie esse espinho em minha pata filho de Adão disse Aslan estendendo uma pata dianteira para Eustáquio devo mesmo fazer isso? perguntou o menino sim respondeu Aslan Eustáquio apertou os dentes e enfiou o espinho na pata do leão de onde correu uma grande gota de sangue mais vermelha do que se possa imaginar e a gota correu e espalhou-se no riacho sobre o corpo do rei e este começou a transformar-se a barba branca ficou cinzenta depois amarela depois mais curta e desapareceu as faces encovadas tomaram cores e formas as rugas alisaram-se os olhos abriram-se olhos e lábios sorriam de repente o rei ergueu-se ficando em pé perto deles era um homem muito jovem talvez um rapaz não se podia dizer com certeza pois as pessoas não tem uma idade precisa no país de Asla o rei passou os braços em torno do pescoço de Asla dando-lhe beijos viris de rei respondidos com beijos agrestes de leão por fim Cáspia voltou-se para os outros rindo-se com espantada alegria Eustáquio Eustáquio quer dizer que você conseguiu alcançar o fim do mundo que aconteceu com a minha espada que você quebrou na serpente do mar Eustáquio deu uns passos na direção dele as duas mãos estendidas recuando logo com uma expressão perturbada olha aqui gaguejou o menino está tudo muito bem mas é você mesmo quero dizer não seja tolo falou Cáspia mas prosseguiu Eustáquio olhando para Asla ele afinal não morreu? morreu? respondeu o leão tranquilamente quase como se estivesse satisfeito foi o que Gil achou ele morreu isso acontece muito como você deve saber até eu morri há muitos poucos que não morreram ah disse Cáspia estou entendendo você está pensando que eu sou um fantasma ou outro absurdo qualquer mas pense melhor eu seria um fantasma em Nárnia pois em Nárnia não sou mais mas ninguém é fantasma em sua própria terra no seu mundo eu seria um fantasma será? já que estão aqui talvez aquele mundo também não seja mais de vocês uma grande esperança alvoroçou o coração das crianças mas Asla balançou a cabeça feupuda não meus queridos quando me encontrarem aqui outra vez então ficarão agora não precisam voltar ao mundo de vocês por algum tempo senhor disse Cáspia sempre quis dar uma espiada naquele mundo estarei errado você não pode mais querer nada de errado agora que morreu meu filho foi a resposta de Asla poderá espiar o mundo deles durante cinco minutos cinco minutos do tempo deles Asla então explicou a Cáspia que Gil e Eustáquio iriam de volta para o colégio experimental e que ele parecia conhecer tão bem quanto eles minha filha disse Aslan para Gil apanhe um galho daquela moita na mão de Gil a vara transformou-se logo num bonito chicotinho Aslan prosseguiu agora filhos de Adão saquem as espadas mas não os usem as pontas pois eu os envio para a companhia de crianças e covardes não para enfrentar guerreiros vem com a gente perguntou Gil a Aslan eles me verão apenas de costas respondeu o leão foram conduzidos pelo bosque e pouco depois encontravam-se diante do muro do colégio experimental Aslan rugiu fazendo com que o sol tremesse no céu um pedaço de muro caiu abrindo uma brecha podiam ver a alameda da escola e o telhado do ginásio sempre sobre o mesmo sol tristonho de outono Aslan virou-se para Gil e Eustáquio soprou-lhes no rosto e passou-lhes a língua na testa depois deitou-se na brecha que havia feito no muro dando as costas para a Inglaterra e dirigindo o olhar senhorio no sentido de sua própria terra no mesmo instante Gil percebeu as carinhas que já estava cansada de conhecer correndo sob as árvores na direção deles de repente pararam todos e mudaram de cara a mesquinharia a pretensão a crueldade a baixeza tudo isso desapareceu quase completamente das expressões deles dando lugar a uma única expressão de terror pois tinham visto um leão do tamanho de um filhote de elefante deitado na brecha do muro e três figuras armadas vestidas com roupas rutilantes partiam para cima deles com a força propiciada por Aslan Gil tacou o chicotinho nas meninas enquanto Cáspia e Eustáquio castigavam os meninos com as espadas em dois minutos os fanfarrões já estavam correndo feito doidos aos gritos assassinos comunistas leões assim não vale o diretor do colégio aliás era uma diretora chegou correndo para ver o que se passava ao ver o leão e o buraco no muro e Cáspia Gil e Eustáquio que ela não conheceu teve um ataque estérico voltou ao gabinete para informar a polícia pelo telefone que um leão devia ter fugido de um circo que baderneiros arrebentaram o muro armados de espadas que no meio da confusão Gil e Eustáquio entraram calmamente e vestiram roupas comuns enquanto Cáspia voltava para o outro mundo o muro por graça de Aslan foi recomposto quando a polícia chegou não encontrou leão nenhum nem brecha no muro nem baderneiros ali havia somente uma diretora que se comportava como uma louca um inquérito foi aberto nesse inquérito surgiram cobras e lagartos a respeito do colégio experimental dez pessoas acabaram expulsas depois disso os amigos da diretora perceberam que ela não prestava para a diretora e nomearam-na inspetora-geral quando viram que ela não era também grande coisa como inspetora-geral conseguiram elegera elegê-la para a câmara dos deputados onde ela viveu para sempre feliz Eustáquio enterrou suas botinas roupagens durante a noite no campo do colégio Gil preferiu carregar as suas pessoas para casa pensando numa festa especial a partir daquele dia as coisas melhoraram no colégio experimental que acabou virando uma escola bastante boa Gil e Eustáquio ficaram amigos para sempre lá longe em Nárnia o rei Riliam fez os funerais do pai Cáspia o navegador o décimo com aquele nome Riliam governou muito bem em terra feliz apesar de Brejeiro cujo pé ficou bom em três semanas estar sempre dizendo que tempo bom é sinal de tempestade a abertura na colina foi mantida aberta às vezes nos dias quentes os narnianos costumavam ir lá com barcos iluminados e entoavam seus cantos e se divertiam no escuro mar subterrâneo e contavam histórias de cidades que ficavam ainda muito mais abaixo terminamos aqui a história A Cadeira de Prata das Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis